Havendo número legal, declaro aberta esta sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Sob a bancada de vossas excelências, senhores conselheiros, consta a minuta das atas da 13ª sessão ordinária, 14ª e 15ª sessões ordinárias do CNMP. Até o final desta sessão está aberta a oportunidade de impugnações, sugestões, alterações. Se até o final desta sessão não houver nenhuma impugnação ou sugestão de alteração das atas, ao final serão consideradas aprovadas. Em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, informe que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros via e-mail o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 44 decisões publicadas no período de 4 a 15 de agosto corrente. Tenho aqui em mãos itens indicados pelos respectivos relatores para itens da pauta, para adiamento e retirados de pauta. Indicados adiamento, itens 5, 19, 22, 27, 48 e 51. Indago dos ilustres relatores. Se existem outros itens a serem adiados, o retirado de pauta a gente já trata... Item 14, excelência, por gentileza. 9, seu presidente, adiado. 12, 9, 37, 37 e 7. Mais algum? Para adiamento? Adiamento, itens 38 e 39. Mais algum? Para adiamento, consolido, portanto, o resultado. Indicado adiamento pelos respectivos relatores, os itens 5, 9, 14, 19, 22, 27, 37, 38, 39, 48 e 51 da pauta. Itens indicados pelos respectivos relatores para serem retirados de pauta. Itens 52, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 e 71. Indago dos ilustres conselheiros. Se existem outros itens para serem retirados de pauta. Conselheiro Agra, itens a serem adiados, algum? Não, não. Retirados de pauta, algum? Consolido, portanto... Presidente, só aqui, houve um lapso aqui de minha parte. Eu queria pedir... 18, adiamento do item 18. Mais algum adiado ou retirado de pauta? Vou, portanto, consolidar o resultado final. Itens adiados, 5, 9, 14, 18, 19, 22, 27, 37, 38, 39, 48 e 51. Itens retirados de pauta por indicação dos respectivos relatores. 52, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 e 71. O ilustre conselheiro Antônio Pereira Duarte indica adiamento, prorrogação de PAD, processo é o 225, repito, 225 barra 214, traço 70. O ilustre conselheiro, o ilustre conselheiro, o ilustre conselheiro, o ilustre conselheiro, a unanimidade, prorrogou por 60 dias o prazo para a conclusão do PAD, 225 barra 2014, traço 70, relator ou ilustre conselheiro Antônio Duarte. Pois não, conselheiro Leonardo Farias. Senhor presidente, eu tenho aqui um extra pauta, eu não sei se seria mais conveniente agora ou ao final da sessão, é apenas embarque de declaração numa argüição de suspeição contra o conselheiro Jefferson. É um embarque de declaração na argüição de suspeição de impedimento 621. A senhora tem a palavra. A Gante, ele alega uma série de vícios que no meu entendimento não ocorreram, que representam muito mais a tentativa de revisar o mérito que sabidamente não pode ocorrer em embarque de declaração. Razão porque eu rejeito os embarques de declaração. No entanto, há dois pontos que eu tratei de forma mais detida. Primeiro, ele alega a nulidade do julgamento em razão do fato de o argüido ter votado na sessão que deliberou pela rejeição da argüição de suspeição. Então, eu estou acolhendo parcialmente os embargos apenas para excluir o voto do conselheiro Jefferson, que era o argüido à época. E, além disso, ele alega também que o corregidor não poderia votar. Mas é já essa alegação, eu supero porque o corregidor está autorizado a votar no procedimento administrativo. E, se ele pode votar no principal, obviamente ele pode votar no incidente, que é a argüição. Então, resumindo, eu rejeito as alegações de obscuridade, contradição ou omissão, por representar apenas uma tentativa de rediscussão do mérito da matéria, o que se sabe que não é possível. Rejeito também o pedido de anulação do julgamento pelo fato de o conselheiro nacional ter votado, porque ele pode votar do PAD. E, se pode votar do PAD, que é o principal, ele pode votar também na sessão que deliberou acerca do incidente de suspeição. E acolho apenas a alegação no que diz respeito à votação, ao voto proferido pelo conselheiro Jefferson Coelho, porque ele era o acolhido. Entretanto, eu dou uma solução diversa da proposta pelo embargante, porque ele pede a anulação do julgamento. No entanto, o julgamento se deu por unanimidade. Não há nenhum sentido em anular o julgamento. Então, meu voto, resumindo, o dispositivo ficou assim. Voto pelo parcial provimento dos embargos de declaração, apenas para excluir o voto do conselheiro Jefferson Coelho do julgamento, proferido pelo plenário na arguição de impedimento no Brutal, ocorrido na 14ª sessão ordinária de 30 de julho de 2014. Penso que essa seria uma solução mais adequada, porque ele alcança o fim pretendido e o resultado continua praticamente o mesmo, porque ele ocorreu por unanimidade. Dados dos ilustres conselheiros, estão todos de acordo? De acordo. Proclamo o resultado. O Conselho, a unanimidade, acolheu, conheceu em parte dos embargos de declaração, e nesta extensão deu-lhes provimento nos termos do voto do relator. Consta aqui também, indicação do julgamento em bloco, pelos votos inseridos em sessão eletrônica, deliberado na 9ª sessão ordinária de 2014. O item, chama, a julgamento do item 55 da pauta, 55, o processo é o 1810, barra 2013, traço 14, tratam-se de embargos de declaração, o relator, a luz conselheira Antônio Duarte, e a súmula de julgamento em baixo de declaração opostos contra a decisão plenária que negou provimento a recurso interno, interposto contra a decisão que determinou o arquivamento do procedimento de PCA. nega-se provimento ao recurso. Os dados estão todos de acordo? Proclamo o resultado. O colegiado, a unanimidade, negou o provimento ao recurso no sistema do voto do relator. São dois agora, em bloco, dois recursos internos. É o item, o primeiro é o item 56, 56 da pauta, o processo é 136, barra 2014, traço 23, o relator, a luz conselheira Walter Agra, o objeto do recurso, recurso interposto contra a decisão da Corregedoria Nacional, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar em desfavor de membros do Ministério Público do Trabalho. O voto do relator é desprover o recurso interno. Indago do colegiado, se todos de acordo? Proclamo o resultado, o conselho, a unanimidade, negou o provimento ao recurso no sistema do voto do relator. E o último é o item 60 da pauta, 60, o processo é o 386, barra 2014, traço 63, o relator é o iluso conselheiro Leonardo Farias, trata-se de recurso interno interposto contra a decisão que determinou o arquivamento de representação por inércia ou excesso de prazo. O voto é no sentido de desprover o recurso já lançado eletronicamente do conhecimento de todos os senhores. Indago se estão todos de acordo. Proclamo o resultado, o conselho, a unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Amarei agora os processos com sustentação oral inscrita. Antes, porém, gostaria de, com satisfação e alegria, registrar aqui a ilustre presença no colegiado da senhora Marilene Barros Guia, mãe da senhora Rita de Cássia Portela e sogra do ilustre conselheiro Cláudio Portela. Fica aqui a homenagem do colegiado, portanto, a senhora Marilene Barros Guia. Chama julgamento o item 2, não, o item 33 da pauta, 33, o processo é o 1337-2013-67, o relator é o ilustre conselheiro Antônio Duarte, havendo aqui inscrição de três sustentações orais, pelo advogado requerente, pelo advogado requerido e pelo próprio requerido, representado pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Pois não? Associação Nacional dos Procuradores da República. Obrigado, senhor presidente. Não houve prévia inscrição. Coloque, então, como questão de ordem, se o ilustre procurador advogado da União, que agora se inscreve para sustentação no ato, se ouviremos o ilustre procurador da União ou não. Essa é a questão de ordem. Já o conselheiro Luiz Moreira encamina o sentido de... Eu explico, presidente. É trata-se de ato formal. Se não houvesse inscrição, não haveria sustentação oral. Então, não haveria inscrição, se deve... Eu me dirigi dentro dos procedimentos normais, pela ordem. Pois não, conselheiro Luiz Moreira. Já ocorreu esse fato na sessão anterior. Não exatamente esse, mas semelhante. De parte que se inscreve para puxar a prioridade, falta a sessão e o conselho procede à inscrição. Então, eu acho que se trata de ato estritamente formal, que deve ser utilizada apenas quando manifestada à vontade nos estritos limites estabelecidos pelo regimento. Indago, doutor Roberto, se não houve inscrição prévia. Presidente, essa é a segunda sessão que eu venho aqui. Já teve dois adiamentos. Um primeiro a pedido do próprio requerente, através da Associação Nacional do Ministério Público Federal. Depois, uma segunda, em função de problemas de deslocamento do advogado, do autor. Também estive presente em todas elas. E hoje, inclusive, comuniquei, não só à bancaria administrativa, como inclusive à assessora do doutor Antônio Duarte, que estava aqui. Cheguei antes do início para fazer a minha sustentação oral, designado que foi pelo ilustre advogado Geraldo Nelmo. Muito obrigado. Vou colocar a questão de guarda em seguida. Não houve inscrição precedente. A inscrição se faz agora da tribuna. Existiram aqui três inscrições prévias, portanto, haverão aqui três sustentações. A questão é se o colegiado admite ou não admite a inscrição feita agora da tribuna, ou se, enfim, cumpre seu regimento para que a inscrição... Só um esclarecimento aqui ao relator, senhor presidente. Pois não. Foi deferida quando a assistência? A AGU, ela entrou com o pedido solicitando cópias do PAD. Apresentou também a defesa. Estou prestando as considerações pertinentes. Mas, sobre a questão, propriamente falando, da inscrição, uma vez que ela não tenha sido feita, parece que nós não podemos desatender o que está descrito. Havíamos, em sessões pretéritas, estabelecido aqui que seguiríamos rigidamente a ordem de inscrição. Todos os demais, conquanto tenha havido adiamentos anteriores, todos foram justificados e todos foram fundamentados. Me parece que, se não houve a inscrição prévia, como quer o regimento, eu quero crer que nós não podemos ficar o tempo todo fazendo tabula rasa do nosso regimento. Me parece que seria o caso mesmo, senhor presidente, a essa altura de indeferir a sustentação oral por falta de cumprir um dos requisitos formais do regimento, que seria a prévia inscrição. Eu penso também que é preciso ter coerência. Ou se segue o regimento, o que, no meu entendimento, deve ser o procedimento adotado, ou então se flexibiliza. Agora, o que não dá é para, em alguns momentos, seguir, em outros não. O que é a pior interpretação possível. Senhor relator, senhor presidente, só para fazer um pouco. O conselheiro do governo falou que o seguimento ao pé da letra do regimento é justamente para evitar a chicana, a procrastinação. Ao contrário, a União quer ser ligada, se colocou aqui nas duas últimas sessões presentes no aguardo do julgamento. Não fizemos nenhum tipo de pedido de adiamento, ao contrário dos outros integrantes do procedimento. E a nossa presença aqui, por se tratar de uma questão de alta relevância, de uma área ambientalmente importante, do ponto de vista ecológico, no estado de Santa Catarina, é que a União vem solicitar, inclusive, a possibilidade de poder fazer a sua manipulação aqui, de modo que não haja dúvida das razões que nos colocam aqui na condição de assistente do autor, sem, volto a frisar, sem nenhum tipo de procrastinação ou desatamento. Minha única preocupação, Sr. Presidente, a minha única preocupação é que nós pautamos processos, e muitas vezes, pelas circunstâncias do volume de processos e a natural impossibilidade de julgar os feitos, os processos são postergados ao longo do tempo. Aqui, de antemão, quero me associar à liturgia formal do regimento, para não se admitir, mas trago aqui algumas reflexões, porque há aquelas situações em que processos ficam pautados durante inúmeras sessões, em que não são julgados, em que compele a presença dos advogados. Então, trago apenas essa reflexão quanto a esse tema, no tocante até mesmo à comissão de regimento interno, debater essa circunstância quando o processo fica por muito tempo na pauta, e não é julgado não por culpa do colegiado, ou mesmo por culpa das partes. Eu trago apenas essa reflexão para o debate no ambiente próprio. Presidente, apenas duas questões. Eu queria aqui endereçar minhas desculpas ao conselheiro Duarte, por ter me antecipado à manifestação antes de sua excelência que eu relatou. Então, não foi propósito meu me surgir contra a decisão de vossa excelência, mas eu aqui apenas manifestei. Eu queria também esclarecer que eu não dirigi a União, nem a advocacia da União, qualquer pecha negativa. Eu estou aqui apenas seguindo aqui a posição do conselheiro relator, dizendo o seguinte, o que é que justifica a sustentação oral? Por que é que um processo é destacado para a sustentação oral? Porque houve pedido prévio. Se nós admitirmos que sustentações orais, pedido de sustentação oral, seja feita da tribuna no dia do julgamento, quaisquer processos, quaisquer dos processos que estejam em pauta, dependendo da sua relevância, porque todo processo é relevante para a parte que o compõe, ele pode, da tribuna, suscitar prioridade no momento em que pede pela sustentação oral. A razão pela qual eu endosso as palavras do eminente relator, Sr. Presidente. Presidente, a Vita Sul está se dispondo a dividir o tempo. E como o requerido vai ter a defesa dele própria e da associação, numa defesa dúplice, eu queria indagar se não haveria possibilidade de ser em função dessa divisão do tempo, sem nenhum prejuízo para a condução dos trabalhos desse Conselho, Sr. Presidente. Existe uma prejudicial agora a questão de ordem, que seria o deferimento ou não do... Por que o que se coloca... Eu tenho só uma dúvida, Presidente. Eu vou tomar primeiro os votos para saber se a União tem ou não tem direito a voz. Se não, eu submeto a votação à segunda questão de ordem, que é a divisão. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só uma indagação. O pedido de sustentação oral partiu tanto pelo requerente quanto pelo requerido, ou foi somente... Não, porque é o seguinte... Tá, é exato. É essa lógica de ser que é algo que a gente precisa avaliar, porque a parte pediu, pleiteou, fazia a defesa oral. Se a outra parte quedou-se inerte e estando presente... Não, mas eu estou colocando apenas para demonstrar a situação, Agra, das questões particulares que foram destacadas aqui, inclusive, pelo conselheiro Leonardo. Então, é algo que precisa evoluir nesse aspecto. Conselheiro Leonardo, eu só vou esclarecer. Existe pedido de sustentação por parte do requerente, do requerido, e do advogado, do interessado, que parece que há habitação, eu não lembro mais... Então, são três pedidos de sustentação oral, e agora surgiu o quarto, que seria também do interessado, que é a União Federal. Então, eu vou colocar em votação agora a primeira questão de ordem, se será deferida a palavra ou não ao ilustre procurador, ao ilustre advogado da União, no caso. O conselheiro Antônio Duarte, pelo que entendi, ele indefere o pedido. Passa a colheira dos votos. Quando vota, o conselheiro Marcelo Ferra. Eu já manifestei em casos anteriores, eu entendo que a semelhança do recurso adesivo, eu entendo que, quando a outra parte inscreveu, a outra parte pode manifestar nos autos, sendo prejudicada se a parte inscrita desistir da sustentação. Um voto do conselheiro Cláudio Portela. Senhor presidente, só um pequeno problema que eu vejo em admitir, que nós temos um regimento que deve ser cumprido, e nós aprendemos lá em TGP1, um instituto chamado Preclusão. Então, eu acompanho o relator. O voto do conselheiro Alexandre Saliba. Presidente, eu vou votar pelo indiferimento, mas eu queria deixar só uma questão para reflexão dos colegas. A Lei 9784, que trata, que rege a lei de regência do processo administrativo federal, um dos princípios informadores é o princípio da informalidade. Informalidade. Eu acho que é o momento de nós refletirmos sobre alterarmos o regimento, para que a gente possa flexibilizar o caso concreto. Eu acho que é importante deixar isso claro, porque o regimento não pode ter um valor maior do que a lei federal, que já existe, que traz ali o princípio da informalidade do processo. Agora, no caso concreto aqui, eu vou votar pelo indiferimento. Voto do conselheiro Esdras Dantas. Presidente, eu vou votar coerentemente com a proposta de mudança do regimento justamente nesse sentido. Eu vou votar pelo deferimento. Entendo que não haverá nenhum prejuízo às partes. Pelo contrário, nós estaremos aqui prestigiando uma das partes, para que possa se manifestar no processo. E vejo que nossa proposta justamente é de mudar o regimento para se colocar em consonância com a prática já realizada no Conselho Nacional de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, que dispensa qualquer formalidade para que o advogado possa se manifestar em sustentação oral. Basta que chegue antes na sessão e apresente o seu desejo de assim proceder. De modo que eu penso vênia aos que pensam em contrário para deferir o pedido da União para sustentar oralmente no processo. Voto do conselheiro Leonardo Farias. Eu voto pela observância do regimento e pelo indeferimento do pedido. Vota o conselheiro Walter Agra. Pelo indeferimento, presidente. Vota o conselheiro Leonardo Carvalho. Presidente, a princípio eu estava tendente a votar pelo indeferimento, mas após as razões do conselheiro Westras, eu voto pelo deferimento. Pedindo vênias aos que entenderam de forma diversa. Como vota o conselheiro Fábio Jorge. E o relator, senhor presidente. Indeferindo. Como vota o conselheiro Alessandro Tramurras. Eu acompanho o eminente relator, silêncio. Vota o conselheiro Luiz Moreira. E eu com o relator, senhor presidente. Conselheiro Jefferson Coelho. Eu acompanho a divergência no sentido de admitir. Eu penso que, ao se admitir a união no feito, ela goza de alguns privilégios que não podem ser. Mas com a parte comum, então, razão pela qual eu admito. Vota o conselheiro Jarba Soares. Presidente, no processo, me lembro o número do Mato Grosso do Sul, foi autorizado sustentação oral após o início do julgamento. Me parece que a apresentação de alguns documentos aqui. Desde ali, eu firmei posição no sentido que há uma certa discursionalidade do conselho admitir. E, no caso concreto, me parece ser o caso. Eu pedindo, Vênia, ao Luiz Relator e àqueles que o acompanharam, eu também vou votar por definir a sustentação oral. E vejo, no caso, não o descumprimento do regimento, mas a norma do regimento se refere a um procedimento em que não há inscrição de sustentação oral, tanto é que se tem a preclusão para efeito das sustentações. No caso específico, eu acho que é possível a flexibilização, já que houveram três inscrições para a sustentação, e, de fato, o Ilustre Advogado da União se faz presente, ou se fez presente em duas sessões anteriores, demonstrando a inequívoca intenção de produzir oralmente aquilo que a União entende necessário. E eu pedindo, então, Vênia, ao Luiz Relator e àqueles que o acompanharam, eu vou deferir o pleito. O resultado saiu, empate, 7 a 7, como é que o regimento... Ferida, portanto, assinada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Conselheiros. Só para saber a ordem em que ouviremos. O primeiro requerente, o segundo requerido e depois os interessados, ou o primeiro requerente, depois os interessados e, por último, o requerido. Requerido, o último. Dos interessados, o primeiro, o Dr. Fernando Bessa Vieira, ele é interessado por parte do requerido. Nós temos, na verdade, Dr. Fernando Bessa Vieira fala pelo requerido. A Associação Nacional fala também pelo requerido. Dr. José Luiz Borges e Armando fala pelo requerente. E a União pela terceira interessada. É isso? Vamos estabelecer a ordem, então. Seria requerente, terceiro interessado, requerido e requerido. Assim? Todos de acordo? D'água as partes também? Chamo a julgamento o item 33 da pauta. O processo é o 1337-2013. O relator é o Luz Conselheiro Antônio Duarte. Trata-se de PCA, em que se requer a desconstituição de atos administrativos praticados por meio do Ministério Público Federal do Estado de Santa Catarina, consolidados nas recomendações número, identifica as recomendações, contrários a decisões judiciais preferidas na ACP número e no agrado do instrumento número e na cautelar incidental número. Com a palavra, ao ilustre relator para relatório e voto. Senhor presidente, boa tarde a todos, eminentes pares, distinta plateia, servidores da Casa. Antes de tudo, senhor presidente, eu gostaria de fazer dois pequenos registros que consideram de suma importância. Primeiramente, o alusivo à iniciativa de V. Exª em receber duas delegações estrangeiras, a de Angola e a de Moçambique, para um intercâmbio jurídico. Eu queria ressaltar a importância dessa iniciativa de V. Exª, que marca certamente um momento importante deste Conselho, na medida em que essas trocas de experiências são fundamentais, não só para afirmar e reafirmar o papel deste Conselho, mas também para poder estreitar os vínculos com nações amigas, co-irmãs de língua portuguesa. Então, congratulo-me com V. Exª e ressalto que foi uma reunião extremamente positiva e gratificante, creio eu, para os três países. Queria também, senhor presidente, deixar aqui consignado que, do dia 14 ao dia 16, próximos passados, sete conselheiros desta Casa tiveram a satisfação, quero crer, a honra mesmo, de integrar uma visita à Amazônia, uma viagem institucional, na verdade, a 11ª, em que diversas autoridades, inclusive a futura corregedora, a doutora Nancy Andrigue, ministra do STJ, e outras tantas autoridades do Judiciário e do Ministério Público, e ali foram conhecer a realidade da atuação das Forças Armadas, naquela grande região, onde as instituições militares são essenciais na preservação não só da nossa soberania, mas para levar um cadinho de esperança a toda aquela população carente, especialmente também a população indígena. Nós tivemos a oportunidade ali de ouvir as autoridades militares e de ver, nada como ver, nada como estar ali ao vivo e a cores, para ver que naquela imensidão verde, nós temos ali a necessidade de uma presença constante e permanente das Forças Armadas, e ao longo desses três dias de intensa convivência, nós pudemos perceber o quanto é importante a vocação daqueles homens para poder praticamente se isolar da civilização e realizar um trabalho absolutamente ímpar, singular, que, quero crer, não poderia ser realizado por nenhum outro tipo de atividade ou profissão. Realmente são pessoas abnegadas que dão a própria vida para poder defender, para poder guarnecer a nossa defesa nacional. Então, eu queria destacar isso, agradecer muito ao comandante do Exército pela possibilidade que nos ofereceu de estar ali presente e de vivenciar esses momentos que eu reputo que sejam de índole cívica. Era isso, senhor presidente. Só para reiterar, e na esteira do que foi dito aqui pelo conselheiro Duarte, eu tive o prazer de integrar essa comitiva, e eu queria, na condição de um dos integrantes, aqui louvar a iniciativa do Procurador-Geral Militar, doutor Marcelo Weitzel, pela iniciativa brilhante dessa visita institucional. e nessa senda eu também aproveito para cumprimentar o Brigadeiro Mesquita, da Força Aérea Brasileira, e os generais Barros e Teófilo, que nos receberam muito bem, e mais uma vez dar esse testemunho de que é realmente importante a atuação nossa do Brasil na cabeça do cachorro, ali na região amazônica, e espero que os outros conselheiros que não tiveram oportunidade, que na próxima visita participem, porque realmente a gente volta com uma visão renovada, e realmente é um privilégio poder ter um país tão belo, com um exército tão atuante. Senhor presidente, eu também quero aqui reforçar as palavras já ditas pelo conselheiro Duarte e pelo conselheiro Saliba, também integrei a comitiva, e foi extremamente enriquecedora para nós, conselheiros, e todas as demais autoridades que ali estavam presentes, conhecer realmente esse trabalho exercido pelas Forças Armadas Brasileiras. Então, quero aqui também endossar as palavras já ditas anteriormente. Dito que seja, senhor presidente, é um sentimento coletivo dos que ali se encontraram presentes. Registro e parabenizo o conselheiro Duarte por nos ter proporcionado esta visita, essa missão, ao procurador Marcelo Weitzel e a todos os integrantes das Forças Armadas, em nome de quem saúdo, e o saudei, o general Adhemar, que acompanhou. Palavra do senhor. Senhor presidente, da mesma forma, nós tivemos a oportunidade de verificar que lá no meio do mato ainda tem brasileiros que têm amor pela pátria e defendem esse país com a própria vida. Isso foi muito, muito gratificante, principalmente, foram palavras minhas lá, e eu repito aqui, para demonstrar às pessoas que às vezes estão aqui em Brasília, nas grandes cidades, e que falam mal e desrespeito ao nosso país, para demonstrar a eles que eles deveriam ir lá conhecer, saber que existem brasileiros que amam essa pátria. Foi muito gratificante. Também quero agradecer ao conselheiro Duarte a oportunidade. Presidente, eu apenas vou me associar a todas as manifestações, também manifestar a minha honra de ter participado desta viagem institucional do Exército. Eu me associo as palavras já pronunciadas em nome da comitiva. A palavra será feita o registro em ata e comunicado posteriormente às autoridades mencionadas. E com a palavra o relator para relatório e voto. Senhor presidente. Cuido nos presentes autos de procedimento de controle administrativo instaurado a partir de petição protocolada por Habitaçu Empreendimentos Imobiliários Limitada e se acói administração de imóveis, no qual se requer, em caráter liminar, a imediata suspensão de recomendações e notificação expedidas pelo Procurador da República, Valmor Alves Moreira. No mérito, além da confirmação do pedido liminar, com a consequente desconstituição das recomendações nº 7.1 de 2012, 7.2 de 2012, 14 de 2013, da notificação nº 7750 de 2012, requerem a instauração de eventual processo administrativo disciplinar, bem como a solicitação à Procuradoria-Geral da República das ações e investigações penais instauradas contra o mencionado membro do parquê para que sejam juntadas a este procedimento. Narram que são responsáveis pela implantação do empreendimento Jurerê Internacional, localizado na Praia de Jurerê, distrito de Canasvieiras, município de Florianópolis, Santa Catarina, o qual contém áreas privadas, devidamente registradas no cartório de registro de imóveis, denominadas Poços de Praia, que possuem, há mais de 20 anos, habíteses e alvarás de funcionamento. Ressaltam a legalidade da implantação dos referidos Poços de Praia e a ausência de lesão ao meio ambiente, o que foi reconhecido pelo Ministério Público Federal, pelo IBAMA, pela Fátima, Fundação do Meio Ambiente, e pelo município de Florianópolis, na oportunidade da assinatura, em 2005, do termo de acordo que encerrou a ação civil pública nº 99008090-4, movida pelo MPF em face dos requerentes. Ocorre que a Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional, a GIM, em conjunto com a Associação dos Moradores, Proprietários e Amigos da Praia do Forte, a MOFOR, ajuizaram em 2008 a ação civil pública nº 2008-72000009501, questionando a ocupação e a destinação dos citados Poços de Praia. Aduzem que o MPF requereu, naqueles autos, por três vezes, a antecipação dos efeitos da tutela, visando, dentre outras medidas, a suspensão de todas as licenças, autorizações e alvarás emitidos pelo município de Florianópolis e pela União aos estabelecimentos dos Poços de Praia, o que foi negado pela Justiça Federal em seus dois graus de jurisdição. Os requerentes sustentam que, após o não atendimento dos pedidos de antecipação de tutela pelo Judiciário, o referido Procurador da República buscou alcançá-los por meio dos institutos da recomendação e da notificação. Primeiramente, o fez mediante a expedição, em 16 de outubro de 2012, da Recomendação nº 71 de 2012, endereçada à Secretaria do Patrimônio Público da União, SPU, em Santa Catarina, para que cancelasse as utilizações dos registros imobiliários patrimoniais, RIPs, concedidos a todos os postos de praia. Na mesma data, o requerido expediu a recomendação nº 72 de 2012, à Secretaria Executiva de Serviços Públicos do município de Florianópolis e à Florã, órgão ambiental local, no sentido de que fossem realizadas medidas de polícia administrativa consistentes na fiscalização, notificação, imposição de multas, bem como no cancelamento das licenças de funcionamento dos respectivos bitcoins, em caso de descumprimento da legislação. Salientam que a recomendação nº 71 de 2012 foi atendida pela SPU e, consequentemente, foram canceladas as inscrições de ocupação dos estabelecimentos instalados nos postos de praia. Em razão disso, o Procurador da República, Valmour Alves Moreira, ajuizou, no início de dezembro de 2012, a ação cautelar incidental com o pedido liminar nº 5022472-69-2012-404.7200, alegando que o cancelamento das inscrições de ocupação, por ele próprio recomendado, justificaria o imediato fechamento dos estabelecimentos instalados nos postos de praia. A petição inicial da cautelar incidental foi indeferida e o processo extinto sem a resolução do mérito. Acrescentam também que o referido Procurador da República notificou o presidente das centrais elétricas de Santa Catarina, Celesc, por meio do ofício nº 7750, de 2012, requisitando a interrupção imediata do fornecimento de energia elétrica aos estabelecimentos comerciais dos postos de praia, o que não foi atendido pela Celesc. Por último, afirmam que o mesmo membro ministerial expediu a recomendação nº 14, de 2013, em 2 de 4 de 2013, endereçada à Prefeitura Municipal de Florianópolis para que fossem anuladas, com efeitos ex-tunque, as licenças e alvarás de funcionamento dos respectivos postos de praia. Às folhas nº 219 e 227, proferi decisão deferindo a liminar para suspender as citadas recomendações e notificação por considerar que o Instituto da Recomendação foi utilizado de forma excessiva, abusiva, em rota de colisão com decisões judiciais prolatadas em processos com contramitação regular, causando insegurança jurídica sobre os judicionados numa sobreposição de controle que não se justifica e nem encontra respaldo na ordem jurídica vigente. Contra a referida decisão, insurgiu-se o MPF pelo Procurador da República, Valmor Alves Moreira, buscando atacar as razões que fundamentaram o deferimento do pedido liminar. Sustentou inicialmente que tramita no MPF, desde 10 de janeiro de 2007, o Inquério Civil Público nº 133-0000-000029, barra 2007, traço 70, que vessa sobre meio ambiente, barra degradação ambiental, barra ocupação de área de uso comum do povo na Praia de Jurerê Internacional, e cujo objeto, segundo a Lega, é mais abrangente que o da Ação Civil Pública nº 2008-7200-000950-1, intentada pela AGIN, Associação de Moradores de Jurerê Internacional, e pela Associação de Moradores, Proprietários e Amigos da Praia do Forte, a MOFOR. Afirmou que as recomendações e a notificação multicitadas foram expedidas nos autos do mencionado inquérito civil público, o que afastaria a alegação de descumprimento da resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 87, barra 2006. Outro sim, alegou que as declinações de competência do MP de Santa Catarina em favor do MPF, haja visto o encaminhamento de inquéritos civis públicos por membros do Ministério Público de Santa Catarina ao MPF, afasta a alegação de que as recomendações colidem com a ACP 2008-7200-00951, pois, se assim fosse, os promotores de justiça teriam arquivado os ICPs e não os encaminhado ao MPF. Aduziu que a União aderiu ao pedido do MPF, requerendo o ingresso no polo ativo da referida ação civil pública, o que demonstra a inconsistência do presente feito. Ressaltou também que praticou seus atos funcionais imparcialmente, em estrita conformidade com a Constituição Federal, a lei e as normas do CNMP e do Conselho Superior do MPF, nos autos de regular inquérito civil público, sem nenhuma colidência com quaisquer decisões judiciais, agindo com urbanidade e utilizando-se da prerrogativa da independência funcional, assegurada pelo artigo 127, parágrafo 2º, da Carta Constitucional, para defender direitos difusos e coletivos, ofendidos e ou ameaçados de ofensa. Sublinhou, que não há qualquer dispositivo que proíba a expedição de recomendação no curso de ação civil pública, na Lei Complementar 75, barra 93, pelo que elas foram expedidas com o intuito de oportunizar a autotutela administrativa e informar que a atuação do MPF não se esgotava naquele ato ou com a ação civil pública das associações de moradores. Logo, independentemente da sorte da referida à CP, outras ações judiciais poderiam ser ajuizadas. Justificou a expedição da recomendação número 14, barra 2013, em razão de uma reunião que teve com o prefeito de Florianópolis e com o procurador-geral do sobredito município para oportunizar a nova gestão, realizar o controle interno de legalidade de certos atos administrativos viciados, nulos iuri praticados na gestão anterior. Apoiando-se no enunciado número 6 deste Conselho Nacional, asseverou que a decisão combatida interferiu em sua independência funcional, pois realizou juízo de valor acerca da validade de atos praticados no exercício de sua atividade fim. Argumentou que os requerentes fizeram interpretação errônea da cláusula F do título 1º item 1 do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, vez que o cotejo da referida cláusula com a totalidade do instrumento, notadamente as cláusulas G e H, do mesmo item e título, levam à conclusão de que o TAC não legalizou as áreas dos poços de praia. Por fim, afirmou que o Poder Judiciário, quando da apreciação da exceção de suspeição número 501-8635-69.2013.404.72002, interposta pelos requerentes em face do membro do Ministério Público, perante a Justiça Federal de Santa Catarina, reconheceu o dever legal de atuação do membro ministerial na defesa do patrimônio público e do meio ambiente, ao expedir as recomendações ora questionadas. De acordo com o membro do MPF, uma vez examinada a questão pelo Judiciário, ocorreu a perda do objeto do presente procedimento, devendo os autos serem arquivados. Na oportunidade da sexta sessão ordinária, ocorrido no dia 17 de 3 de 2014, o plenário deste Conselho Nacional, após o proferimento do voto vista do ilustre conselheiro Fábio Jorge, deliberou, por maioria de votos, pelo indeferimento do recurso interno interposto, mantendo-se, pois, a decisão liminar anteriormente deferida. Retornados os autos ao meu gabinete, para análise do mérito do procedimento, sobreveio petição do reclamado, dando conta do ajuizamento de uma nova ação civil pública, a CP 514.301.55.2014.404.7200, em 11 de 4 de 2014, na qual fora deferida a medida liminar, determinando o cancelamento dos registros imobiliários patrimoniais, RIPs, referente aos postos de praia de jureria internacional, razão pela qual sustenta a perda do objeto do presente procedimento, com o consequente arquivamento do feito. Após obter vista da mencionada petição protocolada pelo reclamado, os requerentes se manifestaram, aduzindo que, abre aspas, se os beach clubs são ou não regulares, se estão ou não localizados, sem autorização em terreno de marinha, e ainda se foi atribuído efeito suspensivo a recurso administrativo que não o teria, nada disso importa, como nunca importou, para o deslinde desse procedimento de controle, porque são questões que estão afetas ao poder judiciário, e que lá serão resolvidas. Fecha aspas. Vale destacar que aquela novela ação civil pública contém pedido de condenação de três agentes públicos, servidoras da Secretaria do Patrimônio da União, por ato de improbidade administrativa. Por esse motivo, a União protocola a petição, intentando o seu interesse no desfecho do presente feito. Informa que fora concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto pela União, em face da decisão liminar proferida na ACP 514-301-55-2014-404-7200. Sustenta, abre aspas, patente risco de ingerência do MPF de Santa Catarina na atividade administrativa e do perfectibilizado intuito de obter, por via da coerção processual, objetivos não atingidos na ação civil pública originária. Fecha aspas. Portanto, justifica o seu interesse na causa em face do tumulto administrativo, abre aspas, em face do tumulto administrativo judicial causado pelas ações do Procurador da República, Valmão Alves Moreira, posto que causaram e ainda estão a causar prejuízos à administração pública, tendo a União que envidar vários esforços administrativos, jurídicos, dentre outros, para a defesa do interesse público, bem como das prerrogativas de seus agentes. Fecha aspas. É o suficiente relatório, senhor presidente? Pode, de vossa excelência. Como visto, senhores conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo no qual se busca a desconstituição das recomendações 7.1 e 7.2, ambas de 16 de outubro de 2012 e número 14 de 2 de abril de 2013, assim como da notificação via ofício número 7750, 18 de dezembro de 2012. Requer-se ainda a instauração de procedimento administrativo disciplinar em face do membro do Ministério Público agora representado, bem como sejam disponibilizadas cópias das ações e investigações penais instauradas contra o membro do MPF, Valmão Alves Moreira. Serei, tanto quanto possível, senhor presidente, minucioso na leitura deste voto e dividirei para melhor compreensão em três capítulos. Primeiro, da utilização excessiva e abusiva do Instituto da Recomendação. Gostaria de iniciar com uma prudente reflexão acerca do Instituto da Recomendação, o que faço citando uma passagem de Ugro Nigro Masili, de todos conhecidos, até mesmo para afastar qualquer alegação no sentido de que este relator está se insurgindo contra a referida do recurso administrativo. Muito pelo contrário, pretendo tão somente garantir que ela não seja manejada de forma excessiva e em rota de colisão com decisões prolatadas em processo judicial com trâmite regular, pois deve transmitir segurança jurídica aos seus juricionados. Diz aquele jurisconsulto, na sua obra Regime Jurídico do Ministério Público, abre aspas, talvez possa ser dito que essas recomendações, de qualquer, de valor apenas moral, teriam eficácia meramente teórica, pois, sem caráter coercitivo, a só recomendação não levaria a nada. Entretanto, há dois aspectos a considerar. De um lado, partindo de uma instituição que venha adquirir respeito e tradição na defesa da comunidade, a recomendação já terá força política muito grande. A comunidade cobrará o atendimento daquela recomendação. De outro lado, se a recomendação não for atendida, e aqui entramos no campo de eficácia concreta, o Ministério Público poderá dar os passos seguintes de que dispõe, entre os quais, ajuizar as ações civis públicas, cujo objeto é hoje de grande abrangência. Em alguns casos, poderá chegar até aos remédios penais, quando a violação cometida configure também infração penal. Fecha aspas. Conforme já consignado na oportunidade do deferimento da medida liminar e do julgamento do recurso interno pelo plenário, volto a ressaltar, sem qualquer receio de ser prolixo, que o Instituto da Recomendação é de extrema importância, sendo um legítimo mecanismo de promoção dos direitos fundamentais individuais e coletivos, e, portanto, moralmente edificante à sociedade. Embora a recomendação não tenha força vinculante, ou seja, não possua caráter coercitivo, é um instrumento de atuação extra-processual do MP, mediante o qual ele expressa a sua interpretação acerca de determinado assunto, corroborando-o, por meio de razões fáticas e jurídicas, visando persuadir o seu destinatário a praticar ou deixar de praticar determinada conduta. E, realmente, o destinatário, ao receber uma recomendação do MP, se sente induzido a acatá-la, até porque o seu descumprimento pode lhe acarretar consequências não desejáveis, como o enfrentamento de ações judiciais, pelo que dificilmente se furta a cumpri-lo. Desse modo, deve o agente ministerial, ao editá-la com o intuito de notificar o destinatário, tomar todas as cautelas necessárias, para, por exemplo, não redigi-la de molde a confrontar decisões judiciais. Note-se, pois, que não pretendo discutir aqui apenas sobre o manejo das recomendações em si, mas sim a sua utilização em rota de colisão com decisões judiciais, o que, a minha percepção, configura o seu emprego abusivo e até mesmo caracteriza, em determinados casos, má-fé processual. Não me parece razoável que o MP, que se apresenta como essencial à função jurisdicional, notadamente nas questões afetas à proteção do meio ambiente, lance insegurança jurídica sobre os jurisdicionados, numa sobreposição de controle, que não se justifica e nem encontra respaldo na ordem jurídica vigente. Faço essa afirmação, tendo em vista a necessidade odierna de um Ministério Público firmar-se como protagonista na tutela dos interesses indisponíveis da sociedade, necessidade que adveio, num primeiro momento, mediante inovações legislativas infraconstitucionais. Neste contexto, destaco a Lei 6938 de 81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, conferindo ao MP legitimidade para propor ações de caráter ambiental, assim como a Lei 734785, que, dentre outras questões, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Ademais, com o advento da Carta de 88, tais funções institucionais foram elevadas a nível constitucional e primário. Com efeito, no meu modo de pensar, uma vez judicializada a controvérsia, outra alternativa não resta ao Ministério Público, senão aguardar o deslinde da ação. Entretanto, no caso em apreço, a recomendação foi expedida com o processo judicial tramitando, de molde a claramente coagir a administração a cumpri-la. O seguinte trecho do artigo científico da autoria de Felipe Faria de Oliveira, intitulado Ministério Público Resolutivo, a tensão entre a atuação preventiva e a autonomia institucional, bem ilustra a ideia de verticalização do direito, no qual a tentativa de resolver a lide no âmbito administrativo precede a fase jurisdicional. Abre aspas. Juntamente com estas questões, deve-se considerar que, quando o parquê instaura procedimento administrativo, reúne elementos de prova, chama o investigado ao diálogo, realiza recomendações, faz tentativa de firmar termo de ajustamento de conduta, ou seja, comprova e tenta solucionar a querela de forma preventiva e resolutiva. O próprio ajuizamento de ações judiciais ganha novo teor. Diante desse quadro, o Poder Judiciário ganha maior segurança no caráter não temerário da ação proposta. Esta é trazida pelo Judiciário com maiores elementos de prova e convicção, tanto da situação fática, quanto da não intenção de o réu cumprir suas obrigações legais. Nesse sentido, a atuação resolutiva do MP redunda em fortalecimento também de sua atuação processual e demandista, que se torna mais seletiva e, consequentemente, mais contundente. Além disso, o momento pré-jurisdicional permite a adoção de um viés discursivo e dialógico entre todos os envolvidos no caso concreto, tornando o direito aplicado naquela determinada situação uma construção conjunta e não verticalmente determinada tal qual uma decisão judicial. Com efeito, para se tornar uma instituição solucionadora de conflitos pré-jurisdicionais, o Ministério Público deve abrir-se ao diálogo amplo com as demais instituições constituídas, bem como a população de forma geral. O relacionamento interinstitucional é pressuposto básico e fundamental para que se consiga alcançar o desiderato de se fazer cumprir o ordenamento legal e constitucional, sem que haja uma anterior decisão judicial impositiva e geralmente de pouca efetividade. Para tanto, a amplitude dialógica é fundamental sob pena de perda da legitimidade das soluções alcançadas em razão da verticalização na construção do direito pragmaticamente aplicado em determinada situação. Fecha aspas. Note-se, portanto, a importância da atuação administrativa do MP, cujo parâmetro se esgota quando o poder judiciário é acionado. Ou seja, uma vez que o representado levou a questão da qual tratava aquele CP ao judiciário, abriu mão da atuação administrativa. Ora, é comezinho que o princípio do judiciário é a inércia. Mais uma vez, mais uma vez que foi aquele poder provocado, devem as suas orientações e decisões imperar. Frise-se que, naquilo que reforge a ação judicial e que consta do ICP, não veja empecilho de um membro do Ministério Público atuar administrativamente, mediante a expedição de eventuais recomendações. Ocorre que, na espécie, o referido procurador da República, ainda que imbuído nos melhores propósitos, agiu com notória abusividade, em evidente manejo irregular, excessivo e desrespeitoso do Instituto da Recomendação, mesmo havendo decisões judiciais que, ainda que em sede liminar, dão substrato ao empreendimento das requerentes e caminho no sentido inverso das orientações daquele membro do MPF. O fato é que, ao Isará, a recomendação à administração, SPUs, Celesp e Floran, de cunho similar ao pedido da antecipação de tutela, lançou sobre o destinatário da recomendação ministerial um verdadeiro enigma consistente em saber se cumpre a decisão judicial ou a recomendação do MP, submetendo-se, inclusive, a risco de incidir em crime de desobediência se não cumprir o édito judicial ou ser processado pelo MP se não atender aos termos da recomendação. Traçando um paralelo com o Instituto do Contempt of Court, oriundo do sistema norte-americano, pode-se afirmar que a conduta do membro do MPF configura-se como manifesta deslealdade processual, ou seja, um desacato à ordem emanada pelo poder judiciário, vez que o vocábulo contempt carece de tradução precisa para a língua portuguesa. Confira, nesse sentido, a lição de Araquém de Assis. Abre aspas. Pode-se definir o contempt of court como a ofensa ao órgão judiciário ou à pessoa do juiz que recebeu o poder de julgar do povo, comportando-se à parte conforme suas conveniências, sem respeitar a ordem emanada da autoridade judicial. Em síntese, é o mau comportamento idôneo a prejudicar, impedir ou frustrar o direito alheio, a exemplo do que acontece na desobediência à injunção. Apesar de atingir o direito da parte, a ofensa é ao provimento do juiz. Sido também por oportuno a passagem de Luiz Guilherme Marinoni, e Daniel Mitigiero ao discorrerem sobre a necessidade de boa-fé objetiva no processo civil. Abre aspas. Os deveres de probidade encartados nos artigos 14 e 15 do CPC são deveres que gravam não só as partes e os seus procuradores, mas todos que de qualquer forma participam do processo. Artigo 14, capto do CPC. O Ministério Público, os auxiliares da Justiça e as testemunhas dele não escapam. A boa-fé objetiva revela-se no comportamento merecedor de fé que não frustra a confiança do outro. Age com comportamento adequado aquele que não abusa de suas posições jurídicas. Atenta contra o exercício da jurisdição aquele que participa do processo sem atender às ordens e aos preceitos judicionais. Trata-se de verdadeiro desacato à autoridade judicial com paralelo tanto na prática do antigo direito luso-brasileiro quanto na prática do contempt of court da common law. Logo, estando a questão sobre o crivo do judiciário, o eventual inconformismo com o conteúdo de decisões judiciais deve ser resolvido com a utilização dos recursos previstos no ordenamento, não se podendo sob pena de vulnerar a estabilidade das relações jurídicas e insistir em medidas administrativas e extrajudiciais que já esgoltaram sua legitimidade. Note-se que esse pensar não se distancia da proposta apresentada pelo grupo de estudos formado com o objetivo de elaborar proposta de resolução apta a disciplinar a expedição de recomendações pelo Ministério Público Brasileiro. Mesmo que a proposta não tenha sido aprovada ainda, pois não foi colocada a deliberação do plenário deste Conselho Nacional, ela expressa a opinião de especialistas no assunto. Confira a redação do artigo 5º da minuta de resolução que afirma que somente num contexto absolutamente excepcional se admite a expedição de recomendações em concomitância com o processo judicial com regular trâmite. Abre aspas. Em situações específicas justificadas pelas circunstâncias de fato e de direito e pela natureza do bem tutelado, poderá o membro do órgão ministerial motivadamente expedir recomendação que tenha como destinatário mesma parte e objeto mesmo pedido de ação judicial proposta pelo Ministério Público. Concluo asseverando que a legalidade daqueles beat clubs será oportunamente analisada na ação judicial que tramita na Justiça Federal quando do exame do mérito do processo, sendo que qualquer medida administrativa editada no sentido de se alcançar a mesma finalidade perseguida no processo judicial, mas que foi negada por meio de decisão proferida pelo Poder Judiciário, é, de certo, um subterfúgio inadequado. item 2, da perda do objeto com relação ao pedido de desconstituição das recomendações. 2.1, necessidade da intervenção do CNMP para garantia da segurança jurídica. Na oportunidade do julgamento do recurso interno interposto pelo reclamado, eu gostaria só de salientar os demais colegas que o voto se encontra na sessão, tá, foi colocado aí, disponibilizado. Na oportunidade do julgamento do recurso interno interposto pelo reclamado, o plenário deste CNMP confirmou a decisão monocrática anteriormente profeida em sede liminar, atestando a existência de identidade entre os objetos das notificações expedidas ao Poder Público catarinense e dos pedidos constantes da Ação Civil Pública nº 28720000950-1 e, portanto, asseverando a inconveniência e a abusividade das recomendações e da notificação expedidas. O reclamado defende a tese segundo a qual o julgamento de uma exceção de suspeição oposta nos autos da ACP nº 2008720000950-1 analisou de maneira exauriente a questão aqui colocada perante esse CNMP atestando a legalidade da atuação do membro do MPF no caso em textilha o que teria ocasionado a perda do objeto do presente IPCA. De igual modo, sustenta que a sua atuação no caso foi regular pois foi ajuizada nova ação civil pública em 11 de 4 de 2014 dessa vez por ato de improbidade administrativa em face das agentes públicas da Secretaria do Patrimônio da União e também em face das requerentes na qual o juiz relator deferiu eliminar a pleiteada cancelando as RIPs dos empreendimentos e reconheceu que o seu objeto é mais abrangente do que a outra ajuizada pela Associação de Moradores. De fato, em determinado momento da decisão proferida pelo juiz federal relator da mencionada CP, ele tece considerações acerca das recomendações expedidas pelo reclamado, traçando um paralelo com a independência funcional do membro do MP, afirmando, inclusive, que as recomendações se traduzem no cumprimento do dever institucional do MPF. De minha parte, concordo com as afirmações do magistrado. No entanto, cabe mencionar que não cuidam aqueles autos da mesma questão de mérito do presente procedimento. Com efeito, o que foi decidido naquela ação é irrelevante para a solução do presente PCA. Penso que essas considerações, ou porque são digressões utilizadas pelo magistrado, se deram num contexto de linha argumentativa fática jurídica, na qual buscou responder adequadamente a cada uma das causas de pedir constante daquela ação. Portanto, não há que se falar em perda de objeto em face do exame da questão pelo judiciário, como pretende o reclamado. Trago a recordação que o juízo da Sexta Vara Federal de Florianópolis indeferiu o pedido liminar da ACP já mencionada, decisão que foi confirmada pelo TRF, quarta região. Posteriormente, o juízo de primeiro grau novamente rejeitou a reiteração do pedido liminar e pela terceira vez indeferiu o mesmo pleito, oportunidade em que o juiz federal, relator da causa, asseverou a preclusão da matéria. Referidas decisões foram prolatadas entre os anos de 2008 e 2009. Já as recomendações foram expedidas em 2012 e 2013, o que evidencia o manejo do Instituto da Recomendação de forma excessiva em rota de colisão com decisões judiciais prolatadas em processos com trâmite regular. Já em 19 de 12 de 2013, o mesmo juízo da Justiça Federal de Florianópolis determinou a interdição dos beat clubs de jureira internacional no sentido de se suspender as licenças, autorizações e alvarás emitidos em favor dos estabelecimentos, dessa vez, acatando o pedido feito pela Associação de Moradores. Um dia após, em 20 de 12 de 2013, o TRF da 4ª Região, por meio de seu presidente, caçou a referida decisão mantendo em colme o empreendimento das requerentes. Confira. Abre aspas. após conciso o exame dos autos, próprio da cognição de urgência do regime de plantão, entendo que a decisão agravada se sobrepôs aos termos do acordo firmado em audiência. É o próprio presidente do tribunal. Que a decisão agravada se sobrepôs aos termos do acordo firmado em audiência de conciliação realizada após a apresentação do laudo pericial. segundo o qual, tendo sido constatada a revitalização de mais um clube de praia, além dos quatro já existentes, estabeleceu-se o prazo de 30 dias para que a agravante providenciasse nova proposta de revitalização, desta vez adequada às conclusões do laudo pericial. Restou consignado que, senhor presidente, devido à secura de Brasília, eu vou solicitar um help de uma aguinha aqui, para poder, porque eu vou até um pouco longo. frente a esse contexto, estabeleceu o prazo de 30 dias para que a agravante providenciasse nova proposta de revitalização, desta vez adequada. Obrigado, obrigado. Eita, agora não vai faltar água. Que maravilha. De revitalização, desta vez adequada às conclusões do laudo pericial. Restou consignado do que, concluída a proposta após oitiva do IBAMA e do ICMBio a respeito, nova audiência de conciliação seria realizada em 14 de 3 de 2014. Frente a esse contexto, a imediata execução das providências determinadas pelo magistrado a cor, suspensão de todas as licenças, autorizações e alvaraz emitidas em favor dos bitclubs, interdição dos estabelecimentos, desocupação imediata da área, em atendimento, diz-se, a tutela antecipada requerida por apenas uma das autoras não assegura a todos os envolvidos na discussão do direito subjetivo invocado na ACP o resultado útil pretendido, o qual atualmente compatibiliza-se com o viés conciliatório assumidos pelas partes e o MPF. Demais disso, tenho que a medida agravada se sobrepôs ainda à decisão do relator do agravo de instrumento número 502-9065-49-2013-404-0000, pois ao encerrar a instrução antes de esgotar do prazo pactuado no termo de conciliação, acabou por romper com o debate dialético que o deferimento parcial do efeito suspensivo no recurso visava preservar. Nesses moldes, o encerramento abrupto da instrução no meu sentir impediu a formação de um juízo de certeza apto a legitimar a imediata desocupação da área ou mesmo a interdição dos estabelecimentos. Não se desconhece as inúmeras irregularidades próprias dessas construções. Entretanto, sabe-se que alguns empreendimentos estão em atividade há décadas, inclusive funcionando com licenças e o alvaraz expedidos pela Prefeitura e por órgãos de fiscalização ambiental, cujos atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. fecha aspas. Posteriormente, o colegiado, terceira turma do TRF, quarta região, deu o parcial provimento ao agravo. Abre aspas. Para afastar os efeitos da tutela antecipada, ao menos até que se produza a última tentativa de conciliação nos moldes acordados na audiência realizada em 13 de dezembro de 2013. Note-se que fecha aspas. Note-se que a suspensão eliminada das recomendações e da notificação em comento, ocorrida em setembro de 2013, foi necessária para se evitar o entrechoque com a decisão judicial, que, por sua vez, atestou a legitimidade dos estabelecimentos. Foi, portanto, de fundamental importância naquele momento processual, sobretudo para se garantir a segurança jurídica. Ocorre que o reclamado ajuizou nova CP, contendo o pedido no sentido de que seja mantida a decisão da SPU de Santa Catarina, em face da qual a recurso administrativo foi feito suspensivo concedido às requerentes para que se proceda ao cancelamento dos registros imobiliários patrimoniais, RIPs, referente aos postos de praia de jureria internacional, bem como se proceda à desocupação da área ocupada pelos empreendimentos. Em decisão datada de 5 de 5 de 2014, o juiz federal relatou do caso deferiu o pedido liminar, cancelando o efeito suspensivo de recurso administrativo, determinando fosse mantida a decisão da SPU que cancelou os RIPs referentes aos mencionados postos de praia. O TRF Quarta Região confirmou a decisão do juiz a qual indeferir pedido liminar. Referida a decisão foi, de certa forma, confirmada pelo TRF Quarta Região ao denegar pedido liminar recursal no agravo de instrumento interposto pelo empreendimento em face de tal decisão. No entanto, em distinto agravo de instrumento aviado pela União, no qual apresenta argumento inovador e de considerável relevância para o desenlace da controvérsia, fecha aspas, nas palavras do relator, o mesmo desembargador federal deferiu o pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso de molde a afastar os efeitos da decisão objurgada até a formalização do contraditório e o julgamento pelo colegiado do recurso. Note-se que a contenda judicial prossegue normalmente perante a justiça federal catarinense com a devida análise pelo judiciário das questões colocadas à sua apreciação, pelo que constato não ser mais o caso da atuação desse CNMP no controle do cumprimento dos deveres funcionais do membro do MPF hora reclamado porquanto as medidas administrativas por ele expedidas perderam seu alcance conforme será melhor abordado no item 2.3 fato é que no atual momento até que o poder judiciário decida de outra maneira o empreendimento das requerentes continua com seu respaldo cabendo tão somente à justiça federal de santa catarina dirimir a questão note-se que tal fato apenas corrobora a identidade entre o teor das recomendações e os constantes pedidos direcionados ao judiciário tanto que recentemente o reclamado alcançou mediante decisão judicial ainda que por pouco tempo vez que o tribunal caçou a eliminar o objetivo buscado através das desditas recomendações ou seja a nova ação civil pública intentada não justifica a sua atuação anterior hora discutida nesse procedimento mas ao contrário comprova a utilização abusiva excessiva e desleal do instituto da recomendação aproveito o ensejo para assinalar que não apreciarei a alegação apresentada pela união relacionada a mencionada derradeira ação civil pública mediante a qual intento seu interesse na causa em face do abre aspas tumulto administrativo e judicial causado pelas ações do procurador da república Valmour Alves Moreira posto que causaram e ainda estão a causar prejuízo à administração pública tendo a união que envidar vários esforços administrativos jurídicos dentre outros para a defesa do interesse público bem como das prerrogativas de seus agentes fecha aspas pelo fato de não ter correlação com o objeto do presente procedimento de controle administrativo o efeito o objeto deste PCA é unicamente o uso abusivo do instituto da recomendação as argumentações trazidas na petição protocolada pela união em nada contribuem para o debate instaurado cuja discussão é de extrema importância para este Conselho Nacional do Ministério Público de modo que o arrasoado deve ser desentranhado dos autos e remetido ao órgão responsável pela análise correcional da atuação do reclamado naquele caso específico qual seja a Corregedoria Nacional item 2.2 atuação cautelar do Conselho Nacional do Ministério Público no controle dos deveres funcionais de seus membros e limites ao princípio da independência funcional precedente do Conselho Nacional de Justiça o Conselho Nacional do Ministério Público em atenção ao mandamento constitucional de controle dos deveres funcionais de seus membros insculpido no artigo 130A parágrafo segundo em situações como a presente deve adotar as providências cautelares necessárias para afastar as medidas abusivas cometidas por seus membros evitando assim os seus possíveis resultados deletérios aos jurisdicionados mesmo porque embora a independência funcional seja essencial para o fiel desempenho das funções institucionais confiadas ao membro do Ministério Público pela Constituição Federal não pode ela se transvestir numa carta em branco para o cometimento de quaisquer abusividades ou excessos com efeito apesar da independência e porque não justamente em razão dela os agentes ministerais podem ser responsabilizados pelo exercício irregular da função que lhes é confiada respondendo não apenas nas esferas civil e penal mas também sob a ótica disciplinar o que busco trazer a compreensão de todos é o fato de que o princípio da independência funcional não é absoluto devendo haver limites para a sua aplicação exemplificativa exemplificativa dessa afirmação é a lição de Ugro Nigro Masili quando trata do tema em artigo veiculado na revista dos tribunais intitulado os limites da independência funcional no Ministério Público revista de maio de 1995 páginas 715 a 571 abre aspas certo porém que há e deve mesmo haver limites para a independência funcional assim por exemplo não pode legitimamente o órgão do Ministério Público invocar a independência funcional para violar a seu bel prazer a ordem jurídica ou para obter fim compatível com a defesa do regime democrático ou ainda para preterir a defesa de interesses sociais individuais indisponíveis admitir limites à independência funcional não significa negá-la e sim assegurar seu efetivo exercício dentro de padrões legais fundados em supostos éticos e lógicos sob pena de não o fazendo subvertermos as premissas e a destinação institucional do MP se fosse absolutamente limitada a independência funcional também seria ilimitada a possibilidade de abuso a liberdade e a independência funcionais existem mas não se pode invocar levianamente uma ou outra apenas para justificar posições estritamente arbitrárias e meramente pessoais fecha aspas não menos distinta é a conclusão a que chega Walter Paulo Sabella como artigo intitulado independência funcional e ponderação de princípios abre aspas dessas reflexões deflui inelutável a constatação de que a independência funcional não obstante a relevância de que se reverte na arquitetura orgânica da instituição do MP e contrariamente ao que possam preconizar alguns não se põe na seara da intangibilidade absoluta sob a erge de uma constituição compromissiva ricamente principiológica com hierarquização explícita ou implícita de princípios a independência funcional também se expõe ao inevitável cotejo de peso com outros princípios como é próprio do método aplicativo da ponderação e como se faz inevitável no cenário social diuturnamente marcado pelos reclamos emergenciais de massas em conflito as quais se impõe assegurar a efetividade dos direitos proclamados na constituição esses dois enxertos doutrinários na verdade foram são de autoria de dois membros dois grandes e ilustres membros do ministério público em aprofundado o texto dissertativo sobre o princípio da independência funcional Rodrigo de Almeida Maia alerta para o seguinte aspecto abre aspas diversamente do que pode parecer à primeira vista o princípio da independência funcional não inviabiliza a responsabilidade disciplinar dos membros do MP a independência conferida a cada integrante do parquê não significa que o seu agir quando do exercício funcional possa ser irresponsável ou leviano não é lícito ao membro acobertar-se sobre o manto do princípio da independência funcional para a prática de irregularidades por isso justamente para evitar excessos e possibilitar o importante controle interno e externo existe respectivamente a figura da Corregedoria Geral no âmbito de cada Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público este último com caráter nacional a Corregedoria Geral é um órgão da administração superior do Ministério Público e tem como principal atribuição a fiscalização e orientação dos membros do parquê o Conselho Nacional do Ministério Público ou TROSIM também possui atribuição correcional ambos poderão portanto exercer correção e evitar a indesejável conduta desviante por parte do membro do Ministério Público consoante prevista em lei texto em nome da sociedade o Ministério Público nos sistemas constitucionais do Brasil e de Portugal edição setembro de 2009 por conseguinte uma vez que o CNMP toma conhecimento do fato de um de seus membros ter agido de forma irregular com abusividade não pode ser mero espectador ou coadjuvante tampouco conivente com atitudes leal mas pelo contrário deve agir de modo proativo no sentido de fazer cessar a inconveniência da medida com efeito em insígnio e decisão plenária desse CNMP foi levada a efeito a suspensão das recomendações de modo a se manter a intangibilidade da ordem jurídica importante ressaltar porém que este não é o primeiro caso em que um órgão de controle adota medidas cautelares necessárias ao restabelecimento da ordem jurídica mediante o controle do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros no julgamento da sindicância número 0005448 traço 952011.200000 no Conselho Nacional de Justiça aquele colegiado suspendeu uma liminar proferida por um membro da magistratura em ação de usucapião especial cuidavam os autossindicâncias na qual se apurava eventual prática de infração funcional por parte de magistradas que em ação de usucapião especial conforme já mencionado determinaram eliminar inaudita alteras par que o Banco do Brasil se abstivesse de movimentar uma vultuosa quantia de dinheiro que supostamente havia sido depositada na conta do autor da ação a mais de três anos o Banco do Brasil afirmou que a decisão disponibilizou o numerário a saber R$ 2.307.777.919,43 em suas receitas com base em documentação falsa apresentada por uma quadrilha de criminosos assim requereu ao CNJ apuração dos fatos e das respectivas responsabilidades bem como a imediata suspensão da liminar em tela a Corregedora Nacional à época ministra Eliana Calmon deferiu a liminar a pleiteada pelo Banco do Brasil S.A. determinando a suspensão da ordem de bloqueio exarada pela juíza titular da 5ª Vara Cível de Belém do Pará consignou a Corregedora em face de cognição sumária que as magistradas não se portaram com a prudência serenidade e rigor técnico do Estatuto da Magistratura o Código de Ética da Magistratura e o caso vertente exigiam diante da farta documentação indiciária da prática de fraude em especial uma sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível do Distrito Federal e também um laudo pericial atestando que o expediente já havia sido tentado pelo mesmo autor da ação de usucapião especial a AMB Associação dos Magistrados Brasileiros interveio no feito como interessada e recorreu da referida decisão sob o fundamento de que a mencionada decisão liminar proferida na sindicância configurara uma indevida atuação da Corregedoria Nacional de Justiça sobre a atividade do Poder Judiciário do Estado do Pará mencionou ainda o posicionamento do STF no sentido de que a atuação do CNJ não alcança o controle dos atos judicionais citando para tanto a de 3667 referido argumento foi refutado pelo plenário do CNJ sob o fundamento de que a D3367 não trata em nenhum momento do modo como deve ser exercido pelo Conselho a disciplina dos atos dos magistrados visto que essa matéria não foi submetida ao exame do Pretória Celso que apenas definiu o controle pelo Conselho da atividade administrativa financeira e disciplinar da magistratura ressalvando o STF e os seus ministros ora a rácio descende da referida de sindicância que tramitou no CNJ pode ser utilizada no presente caso é que o MS 28028 julgado no STF de igual modo não tratou sobre o modo de mediante o qual o CNMP deveria exercer o controle do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros ademais naquele mandado de segurança fora contestado o ato do CNMP que anulou o ato do Conselho Superior do MP do Espírito Santo diferente do quanto ocorrido no presente caso em que houve apenas a suspensão do ato após cognição sumária com vistas a se manter a segurança jurídica com efeito a intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público foi efetivamente de controle do cumprimento dos deveres funcionais do agente ministerial na medida em que em juízo de estrita delibação verificou-se que a atuação do reclamado ocorreu sem observância da lealdade processual prudência boa-fé zelo e probidade esses atributos como é de amplo conhecimento devem ser observados antes da prática dos deveres funcionais assim constatado que o comportamento do reclamado após exame perfunctório dos autos não observou o capto do artigo 236 bem como o inciso nono do mesmo dispositivo da lei complementar número 75 barra 93 concluo pela atuação do CNP dentro do seu poder que ele foi conferido pela carta com carta magna por mais que a ingerência desse Conselho Nacional resvale na atividade fim haja vista a linha tênue que separa a atuação do CNP no controle da disciplina dos atos dos seus membros da intervenção na independência funcional o que realmente ocorre no presente caso é antes e acima de tudo manifestação cautelar do órgão de controle que atua em face do comportamento reclamado estar evado de máculas incompatíveis com exercício da atividade ministerial 2.3 natureza satisfativa de eliminar falta de interesse processual e perda do objeto em razão de recente decisão judicial feitas as considerações constantes dos sub-itens anteriores a minha perspectiva é a de que a essa altura não mais parece razoável sustentar a suspensão a uma das recomendações a uma porque eliminar a outra hora deferida foi naquele momento processual satisfativo ao evitar o embate entre as medidas administrativas adotadas pelo membro do MPF e as decisões judiciais porém nesse momento não há mais interesse processual às requerentes para alcançar a desconstituição das recomendações há duas pelo fato de as recomendações e a notificação terem exaurido a sua eficácia vez que esgotado o prazo para adoção das medidas pelo destinatário tendo reclamado inclusive adotadas medidas cabíveis pelo seu descumprimento explico melhor a perda do objeto do procedimento acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual seja pelo fato de as requerentes já terem alcançado a satisfação de sua pretensão seja pela modificação das condições de fato e direito que motivaram o pedido num primeiro momento quando o deferimento eliminar a decisão foi oportuna para se impedir o entrechoque entre as recomendações e as decisões judiciais proferidas pela justiça federal catarinense sobre a maneira se se levar em conta que uma das recomendações foi atendida pelo poder público portanto eliminar alcançar a natureza satisfativa no entanto esse embate não mais persiste acarretando aos requerentes a falta de interesse processual superveniente com relação a este ponto isso porque analisando o conjunto fático atual pode-se afirmar que a fase experimentada neste momento é justamente a da responsabilização pelo não atendimento das recomendações que consequentemente perderam o seu alcance ou seja exaurida a eficácia das recomendações e da notificação diante do esgotamento do prazo para o cumprimento das mesmas vez que o agente ministerial em observância ao preconizado na lei complementar 75 barra 93 em seu artigo 6º inciso 20º fixou o prazo razoável para a doação das providências cabíveis ou seja 15 dias o qual já se esgotou o reclamado notando que elas não foram cumpridas pelos seus destinatários tratou de envidar esforços para responsabilizá-los e para tanto sem sequer aguardar o desfecho deste PCA optou pelo ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa atacando única e exclusivamente a conduta da Secretaria do Patrimônio da União que não cancelou os RIPs das requerentes ora vale recordar que o próprio reclamado sustenta a tese segundo a qual o objeto do ICP número 133-0000-00029 barra 2007 é mais abrangente do que o da ICP número 2008-7200-000950-1 razão pela qual expediu as controversas recomendações com base naquele ICP e diante do não atendimento pela autoridade pública reclamada ajuizou uma nova ICP o efeito consta das recomendações que o MPF recomenda abre aspa sob pena de responsabilização civil penal e por improbidade administrativa fecha aspa e não restam dúvidas de que o caso já se encontra na fase de responsabilização pelo que as medidas administrativas envidadas pelo reclamado de fato perderam seu alcance ademais também trago a recordação de vossas excelências que a notificação 7750 barra 2012 não foi atendida pela Celesc tampouco há notícia nos autos de que a recomendação número 14-2013 foi observada pela prefeitura de Florianópolis o que comprova o exaurimento da eficácia das medidas administrativas que efetivamente perderam seu alcance sequer houve renovação dessas recomendações portanto a causa de pedido requerente do requerimento de desconstituição das recomendações não mais se sustenta ocasionando a falta de interesse de agir das requerentes diante do completo esvaziamento do objeto do procedimento neste ponto ou seja o fato de o reclamado ter ajuizado uma nova ação civil pública por improbidade administrativa cuida-se de fato novo que implica na perda do objeto da ação por fato superveniente na medida em que obnome utilidade barra necessidade restará prejudicado ante o exaurimento da eficácia e a perda do alcance das recomendações destaco que o interesse processual surge da necessidade de se obter quero dizer que essas recomendações para mim elas se auto implodiram não caberia mais a este conselho desconstituir algo que se que perdeu completamente a razão de ser daí porque não entendo que não se deva desconstituí-las destaco que o interesse processual surge da necessidade de se obter através do procedimento a proteção a um interesse substancial visto que a tutela jamais é otorgada sem uma necessidade assim o interesse do autor deve existir não apenas no momento do ajuizamento da ação mas sobretudo no momento em que a decisão é proferida confira nesse sentido a lição de Humberto Teodoro Júnior abre aspas as condições da ação deve existir no momento em que se julgue o mérito da causa e não apenas no ato da instauração do processo quer isso dizer que se existe na formação da relação processual mas desaparece ao tempo da sentença o julgamento deve ser de extinção do processo por carência de ação isto é sem apreciação do mérito portanto não há mais que se cogitar a desconstituição das recomendações da notificação e comento tornando-se desnecessária a intervenção desse CNP mediante o controle do cumprimento dos deveres funcionais do agente ministerial que atua naquele caso além do mais este Conselho Nacional quando da apreciação do eliminar pelo plenário firmou posicionamento no sentido de que cabe a intervenção deste órgão de controle em situações em que a atuação finalística dos agentes ministeriais resvalarem para a deslealdade processual má fé ou ganharem contornos de abusividade ou seja se houverem notícias de novas investidas do agente ministerial não condizentes com a dignidade de suas funções ou da justiça o Conselho Nacional do Ministério Público fica autorizado a interferir para garantir a ordem ressalvo mais uma vez que naquela oportunidade não foi ignorado o iniciado número 06 deste CNMP gostaria de enfatizar isso com muito destaque mas tão somente foi observado o mandamento constitucional constante do artigo 130a parágrafo 2 que preceitua que compete ao CNMP o controle do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros o que diante da abusividade falta de prudência e má fé por parte do agente ministerial autorizou a ingerência deste órgão constitucional portanto estou convencido de que diante das atuais circunstâncias de fato e de direito que se delinearam ocorreu a perda do objeto da ação neste ponto por fato superveniente falecendo interesse processual aos requerentes que pleitearam a desconstituição das recomendações e da notificação expendidas pelo membro do MPF não restando mais providência alguma ser adotada quanto a este ponto três e último ponto da instauração de procedimento administrativo disciplinar e da juntada de cópias das ações e investigações penais em face do representado devidamente consultado o corregidor geral do MPF acerca dos procedimentos administrativos instaurados em face do requerido as informações prestadas dão conta de que a maioria dos feitos foram arquivados restando apenas um procedimento tramitando mas o julgamento ainda não finalizou em razão de pedido de vista o voto do relator declara a prescrição da falta funcional ressalte-se que a referida consulta à corregidoria do MPF foi realizada justamente para verificar eventual reincidência do reclamado em punição disciplinar apta a estender o prazo prescricional de sua suposta falta disciplinar mas constatei que sobre ele não pesa qualquer condenação isso não obstante uma vez aceita pelo plenário deste conselho nacional a tese segundo a qual a expedição de recomendação em rota de colisão com decisões judiciais proferidas em processo contrante regular configura o desbordamento do cumprimento dos deveres funcionais do membro do MPF legitimando pois a intervenção do CNMP a instauração do procedimento administrativo disciplinar é consequência necessária assim não posso deixar de consignar que a conduta do membro do MPF que em tese seria enquadrada no artigo 236 inciso 9 da lei complementar 7593 lhe acarretaria teoricamente pena de advertência artigo 239 inciso 1 combinado com o artigo 240 inciso 1 da lei complementar 75 barra 93 levando em consideração o que dispõe o artigo 241 do referido diploma ocorre que ainda que se reputasse a conduta do requerido como ofensiva aos princípios éticos funcionais não se pode perder de vista que o artigo 244 inciso 1 da lei complementar 75 barra 93 determina que prescreve em um ano a falta cometida por membro do MPF da União passivo de punição com advertência ou censura a qual supostamente atingiria o reclamado e considerando que a expedição da última recomendação data de 2 de abril de 2013 portanto há mais de um ano não há que se cogitar a instauração de procedimento administrativo disciplinar pelo que não posso me furtar de desde já decretar a prescrição da pretensão punitiva disciplinar isso por ser matéria de ordem pública não poderia ser de outra forma isso evidentemente sem prejuízo de nova análise por parte desse MP com escopo disciplinar em caso de novas investidas similares as tratadas aqui neste PCA por parte do reclamado de modo a transgredir a dignidade das funções do membro do MP e da justiça logo embora reconheça a abusividade no manejo de recomendações de parte do membro ministerial configurando o desbordamento comendo seus devidos funcionais de maneira a ensejar a instalação de pade na situação vertente deixo de instaurá-lo diante da prescrição da pretensão punitiva no que se refere ao pedido juntada de cópia das ações e investigações penais instauradas contra o reclamado deve ser indeferido vez que totalmente impertinente não havendo motivo para se quebrar o caráter sigiloso de tais procedimentos até porque em nada contribuiriam para o deslinde deste PCA dispositivo diante do exposto 1 no tocante ao pedido de desconstituição das recomendações nº 7.1.2012 7.2.2012 14.2013 bem como da notificação expedida da SPU concluo pela perda de seu objeto em virtude da ocorrência de fato novo supervinente apta a caracterizar a falta de interesse da parte não havendo pois mais nenhuma providência a ser adotada nos termos do artigo 43 inciso 9 a linhas B e C do regimento interno desta casa com relação ao requerimento de abertura de processo administrativo disciplinar em face do reclamado embora este relator constate a presente elementos aptos à instalação de pade resta configurada a ausência de justa causa para instaurá-lo diante da ocorrência do lápis prescricional no que diz respeito ao pedi juntada de cópias das ações e investigações penais instauradas contra o reclamado julgo improcedente o pleito na parte relacionada às alegações trazidas no arrasoado da união determino o desentranhamento da peça dos autos com a respectiva remessa à corrigidoria nacional para que adote as medidas que entender cabíveis é como voto senhor presidente obrigado pela paciência nossa palavra pelo prazer de mental de 10 minutos ao advogador requerente doutor José Luiz Borges Germano da Silva excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores conselheiros excelentíssimos advogados em especial ao jurídico da empresa Habitat Sul doutor Paulo Malma aqui presente advogado da defesa do reclamado representado demais presentes servidores senhor presidente o sistema de ouvir esse primeiro voto do relator tem inúmeras vantagens e uma delas é que o advogado não necessita repetir questões que já foram tratadas e bem tratadas e adotadas no voto do relator assim que eu inicialmente apenas vou pedir licença para reproduzir a emenda do memorial que encaminhei aos gabinetes de vossas excelências e mesmo já tendo sido acolhida e confirmada pelo eminente relator e que diz o seguinte nos termos da decisão proferida quando da confirmação da medida liminar porque me parece que resume a questão ou pelo menos parte das questões trazidas a julgamento aspas e cito o próprio voto do relator naquela ocasião na espécie a recomendação foi expedida com processo judicial tramitando de molde a claramente coagir a administração a cumpri-la as três recomendações e a notificação exaradas pelo membro do ministério público federal desafiam decisões judiciais eu vou pedir licença eu ia aqui ler o resumo das decisões judiciais a concentração das decisões judiciais para evidenciar que não pode haver dúvida que as recomendações e a notificação evidentemente estão em sentido completamente oposto ou seja efetivamente desafiam as decisões judiciais e por isso excelência não foi por isso que eu estou também nesse memorial transcrevendo um pequeno outro trecho do voto do relator que diz uma vez judicializado o embrólio e estando feito com regular tramitação perante o poder judiciário não há mais espaço para atuação extrajudicial mormente se as recomendações expedidas como na espécie vão de encontro com as decisões judiciais se a empresa a representante ou a reclamante está de acordo e completamente de acordo com o voto relator até aqui excelência eu vou direto na parte em que não está de acordo é que teria perdido o objeto esta reclamação em primeiro lugar e isso foi objeto de uma petição encaminhada ao relator quando abriu vista sobre esta alegação do procurador da república nós dissemos o seguinte olha esta ação civil pública diz respeito apenas uma das recomendações nós temos mais três recomendações e mais uma notificação e mais excelências uma coisa que eu peço licença ao eminente relator mas parece que passou despercebido de a vossa excelência é que a base desta ação civil pública promovida após eliminar ratificada por este colegiado é exatamente a omissão de que havia essa decisão do colegiado eu vou ler aqui o trecho da ação civil pública porque é uma eu tinha trazido isso como uma demonstração de que o nobre procurador representado nada assimilou das mensagens passadas por este conselho ou seja de que ele não está acima da lei que ele não está acima do conselho que ele não está acima da instituição e que ele não pode se utilizar desta independência funcional que só pode ser utilizada para engrandecer o parquê e nunca para diminuir as nobilíssimas funções do ministério público pois o que diz sua excelência a folha as nove da petição inicial segundo alegou falsamente as res agentes públicos buscou-se buscou-se a SPU eu peço desculpas pela redação não está claro mas o que ele quer dizer que o SPU as res as servidoras as honradas servidoras da União que foram colocadas no polo passivo talvez pela primeira vez em todas suas carreiras no polo passivo da estação civil pública e eu tenho dúvidas até se eliminar não proibia também porque a estação pública envolvia atos administrativos do procurador antes do ajuizamento se não estava coberta pela liminar concedida e ratificada por esta corte mas ele diz que para expedir notificações de desocupação e recuperação ambiental numa recomendação expedida pelo Ministério Público de Santa Catarina recomendação 71 que é uma dessas que foi tornada sem efeito por uma estranha e extemporânea decisão liminar do Conselho Nacional do Ministério Público a estranha e extemporânea eminente relator é a decisão de vossa excelência ao argumento falso eminente relator de que a recomendação contraria decisões judiciais proferidas na ACP 2008 tal absolutamente não procede o argumento da decisão liminar do relator do caso no Conselho Nacional do Ministério Público tomada de forma perfuntória em expediente cujo mérito ainda não foi julgado não há dúvidas de que tal decisão não se manterá no mundo jurídico é questão de tempo o que é importante aqui excelência e por isso estou trazendo essa notícia você pode pedir um assessor para mandar cópia desse documento por obseco é a petição é a folha 9 da petição inicial da ação civil pública isso está na internet mas eu posso lhe ceder esse documento e ao final lhe cedo também bom no memorial tem o número da ação civil pública no item que eu deixei no gabinete vossa excelência no último item o item 11 da petição do memorial o processo eletrônico e pode ser acessado evidentemente mas eu volto a questão enganado pelo procurador o juiz deu nova liminar por que enganado porque ele não disse aqui ao atacar a decisão ele ataca a decisão do relator e a ação civil pública foi proposta em abril deste ano quando este conselho já havia ratificado a decisão do relator em janeiro 28 se não me falha a memória mas eu tenho aqui a certidão do julgamento 28 de janeiro de 2014 por que estou mencionando isso e já mencionava e iria mencionar de qualquer forma para dizer que eliminar e o processo e os inúmeros processos que já respondeu esse eminente procurador não estão servindo para que ele pare com os abusos é que ele omitiu que este conselho já havia ratificado dois meses e meio antes a decisão do relator e ele narra ao juiz como se fosse uma decisão que não ia durar no mundo jurídico porque é importante a manutenção e o julgamento de mérito aqui porque primeiro três dos atos do procurador não estão abrangidos por esse fato novo que é a ação civil pública e o mais um minuto já encerro senhor presidente e o foi exatamente a decisão deste plenário decisão que manteve a suspensão das recomendações que serviu de base a decisão do relator no tribunal para caçar esta liminar obtida em primeiro grau por isso silêncio ainda que o requerente esteja de pleno acordo com todos os termos do voto eminente relator não pode concordar que perdeu objeto a manifestação sobre o mérito desta reclamação feita aqui por que porque ela serviu de base e vai servir de base para o julgamento da ação civil pública e ela abrange apenas um dos quatro atos praticados pelo eminente procurador muito obrigado senhor presidente cedo a palavra pelo passo regimental de dez minutos ao doutor roberto eduardo de fone ilustre advogado da união excelentíssimo senhor presidente do conselho nacional do ministério público doutor rodrigo janô excelentíssimo senhor relator conselheiro antônio duarte excelentíssimos senhores conselheiros do cnmp ilustre colega advogado que me antecedeu nesta tribuna em nome da requerente ilustre advogado ex-adverso doutor fernando beça representante também da associação nacional do ministério público federal senhoras e senhores servidores desse conselho primeiro lugar a união gostaria aqui de deixar claro que na ação civil pública de 2008 a união figura no polo ativo ao lado do ministério público federal para resolver essa questão histórica da praia de jurerê que não é uma questão da gestão do doutor valmor não é uma questão que acontece em função da atual secretária de patrimônio da união mas é uma questão que vem sendo debatida desde a década de 80 e que se ainda não foi possível traduzir em resultados práticos essa controvérsia embora já se tenha chegado no primeiro momento inclusive a uma conciliação mas que depois transbordou numa ação civil pública de 2008 é evidente que os atos que nós estamos hoje aqui a discutir se mostram extremamente temerados do ponto de vista procedimental e por que procedimental porque a união não questiona de maneira nenhuma as prerrogativas da instituição ministério público federal ou dos seus membros o que a união vem a esta tribuna aqui questionar é o procedimento que foi adotado por este membro do ministério público no caso concreto que envolve uma ação civil pública com quase cinco anos de tramitação a assunção da décima tutela de crime ambiental pelo doutor Valmor a mudança de postura e de procedimento do ministério público a partir do momento em que ele se colocou à frente daquela décima tutela que gerou a expedição dessas notificações que estão em debate e numa delas que atinge justamente a secretaria de patrimônio da união seus servidores a servidora que atuava na área jurídica transborda hoje numa ação de improbidade e nisso e nisso é importante destacar e eminente relator pedindo vênia ao voto de vossa excelência mas chamando para uma reflexão note-se que todas as notificações e recomendações além da 71 não foram atendidas e se somente a 71 já gerou uma ação de improbidade admitir-se que as demais estão implodidas pura e simplesmente quando se sabe que o prazo da ação de improbidade é quinquenal nada vai impedir que doutor Valmoura a partir de uma decisão que não ataque o mérito da presente representação amanhã ingresse com uma ação de improbidade contra os servidores da Celeste contra os servidores da Prefeitura contra a adjunta da Secretaria de Patrimônio da União ou seja todos esses agentes públicos ficariam com a espada de Dâmacos na cabeça até que se viesse a chegar a um denominador comum e é por isso eminente relator que a União pede a reflexão nesse ponto que já foi exaustivamente apontado por vossa excelência no próprio voto de que há um transbordo de atuação de que há um excesso veja se havia uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público suspendendo aquelas recomendações como pode o descumprimento delas ter servido de base para uma ação de improbidade é evidente que foi uma tentativa de driblar ocultando-se aquela decisão que o CNMP não só deferiu através do eminente relator mas ratificou aqui mesmo nesse plenário e é por isso que nós precisamos avançar no exame desse tema não só para que não se permita hoje e é evidente que houve uma atitude ainda mais incorreta o conselheiro Luiz Moreira teve acesso ao documento a folha 9 da própria ação de improbidade onde se tenta desconsiderar a atuação do CNMP na questão que foi trazida aqui das recomendações e notificações abusivas e é evidente que talvez não se esperasse que esse documento viesse a trazer com tanta contundência uma atuação que desrespeita o próprio conselho que desrespeita a existência de uma ação civil pública em tramitação e que coloca em xeque e submete todos os agentes públicos envolvidos à vontade do doutor Valmor enquanto titulado a décima tutela de crime meio ambiente em Santa Catarina e é por isso que a união tem a preocupação de que esse tema seja definitivamente decidido para que amanhã nós não venhamos a ser surpreendidos por novas medidas abusivas e aí temos que recorrer mais uma vez ao CNMP para suspender esse tipo de procedimento e pior assoberbando o poder judiciário conflitando as decisões como aconteceu na própria ação de improbidade onde o juiz baseado na recomendação deferiu a medida liminar e que prontamente quando a união foi buscar através do recurso manejado obteve do desembargador do tribunal regional da quarta região a sua suspensão mas isso não afasta as servidoras não afasta a improbidade das quais elas foram acusadas ao contrário permanecem submetidas ao controle da ação de improbidade indevidamente manejada e é por isso que esse conselho não pode fugir desta responsabilidade chamando o procurador que excedeu no procedimento de tutela dos direitos difusos que ele tem o interesse de proteger e a união igualmente mas não sobrepondo-se ao poder judiciário se a matéria já estava submetida à justiça federal se havia já um procedimento de instrução relativa à área da praia de Jurerê onde estamos inclusive perfilando ao lado do Ministério Público Federal não se pode por via oblíqua não se pode por via tangencial buscar alcançar aquilo que não foi exitoso na esfera do poder judiciário jamais essa recomendação pode ficar pairando no ar sem uma definição eminente relator e é isso que a união conclama esse conselho e mais a abertura do procedimento administrativo disciplinar é um ponto que se impõe à luz daquilo que o próprio Ministério Público defende se há indícios se se aponta o transbordamento da atuação se está claro e evidente que houve um manejo inadequado das informações inclusive na peça inicial da ação de improbidade e mais se essas decisões sempre tem acarretado um posicionamento firme do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que em 23 agravos manejados em consequência da situação do doutor Valmor todos sem exceção foram providos para que se aguarde a instrução da ação civil pública de 2008 para que aí sim se possa ter um quadro definitivo sobre a situação de Jurerê Internacional a União reitera aqui o seu posicionamento em favor do deslinde da matéria de mérito que está sobre apreciação do Poder Judiciário mas requer a esse Conselho que reafirme a desconstituição dos atos para que não se fique submetido a uma situação de eternidade da inflexão interpretativa mas acima de tudo para que o procurador Valmor possa ser submetido a avaliação dos atos que foram apontados com minúcias com detalhes pelo eminente relator durante o seu voto eu não tenho dúvida nenhuma de que isso traria segurança jurídica tranquilidade institucional e principalmente facilitaria a solução do problema de Jurerê Internacional que se mostra hoje no embrólio de decisões judiciais de recomendações que precisam ser passadas a limpa pelo Conselho Nacional do Ministério Público por isso reafirmamos a necessidade de que se desconstituam as recomendações e notificações e que seja aberto o procedimento administrativo disciplinar principalmente diante da prova cabal de como foi manejada a informação na petição inicial da ação de improbidade muito obrigado um minutinho que eu já chamo o próximo morador aguarda o relator que eu já chamo do de E aí O senhor dá a palavra ao doutor José Robalim Cavalcante pelo prazo regimental de 10 minutos. O senhor dá a palavra ao doutor Fernando Bessa Vieira. Prazo regimental de 10 minutos. O senhor presidente deste Conselho Nacional do Ministério Público, doutor... Os meus colegas que brilhantemente sustentaram suas posições, devem ter em mente a grandeza da missão institucional do Ministério Público Federal. Está lá na Constituição Federal, no 225. Nós estamos discutindo aqui uma questão, não para agora, mas para gerações futuras. A proteção do meio ambiente equilibrado. Todas as ações do doutor Valmor, todas, sem exceção, visam a proteção desse patrimônio. Que a gente está vendo agora em São Paulo, praticamente uma guerra entre dois entes federados. Todas as ações dele são no sentido de proteção do meio ambiente. Por que toda essa discussão que nós estamos envolvidos aqui nela, desde janeiro, 28 de janeiro deste ano? Porque a matéria suscita debates, suscita acalarados debates. De um lado, um grande empreendedor, que se instalou comprovadamente, comprovadamente, por laudos técnicos do ICMBio, do IBAMA, gente preparadíssima, do ponto de vista técnico, a dizer, a consignar na ação civil pública, de que esses empreendimentos estão em terreno de marinha e área de proteção permanente. Portanto, merecem ser descontituídos. É assim que a lei, a menos que a gente troque a lei, todas as ações do doutor Valmor são no sentido de preservar a situação do meio ambiente. E está absolutamente configurado, decidido pelo Poder Judiciário, inclusive, já há análise do juiz de desembargador da 4ª Região, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de que esses empreendimentos estão em áreas ilegais, em área de proteção permanente, em terreno da União. Aliás, a União, como já foi colocado pelo colega, na ação civil pública, 950, saiu do polo pacífico para o polo ativo, porque ele concorda com tudo que está sendo feito. Os advogados da União, em Santa Catarina, concordam com as posições do doutor Valmor. Impressionante isso. E nós estamos aqui, por quê? Porque o grande empreendedor tenta se sustentar, através de um instrumento precário emitido pela administração pública, um registro patrimonial, que pode ser cancelado a qualquer momento. Se assim a administração pública federal entender. Portanto, doutor Valmor, vendo a ação civil pública 950, originária em 2008, em caminho regular, a partir da decisão liminar confirmada aqui neste Conselho, não mais atuou. Não fez mais nada. Aguardou, assim como foi colocado pelo eminente relator. E decidido aqui, ratificado pelo plenário. O que ele fez? Ele continuou trabalhando no sentido de encontrar algum ato administrativo ilícito, fora das balizas da lei. E encontrou. E encontrou. O que ele encontrou? Ele encontrou um pedido de segundo efeito suspensivo na lei do processo administrativo federal, que não existe. Ou seja, a poderosa, aliás, nos parece aqui a luta bíblica do pequeno Davi contra o gigante Golias. Aqui, um empresário, uma cadeia empresarial muito forte, internacional, busca a todo instante se manter num negócio que, me parece, pelo que já foi colocado nos autos das ações judiciais, absolutamente legal. E o que ele fez? Ele, ao ver as requerentes irem lá para Brasília, para tentar um novo efeito suspensivo, que não foi concedido pela SPU em Santa Catarina, conseguiram êxito lá em Brasília, por meio de duas, três servidoras de carreira. Opa, opa, aí não. Aí nós vamos abrir uma nova, vamos ajuizar uma nova ação? Claro, evidente. Sob pena de prevericação dele próprio. O que está a se discutir aqui é se essa segunda ação civil pública, ela está sendo, tem o mesmo objeto, as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Claro que não. O inquérito policial, o inquérito civil público que lastreou essa segunda ação, já vinha sendo produzido, estava em aberto, que foi confundido com todas as vênias pelo nosso iluso relator, conselheiro Doutor Duarte. Então nós entendemos que a atitude do doutor Valmor ainda é de extrema lisura, porque ele não está sozinho nisso. Os advogados da União estão com ele. O subprocurador da República em Santa Catarina está com ele, está todo mundo com ele. Vamos apurar se houve falta ou funcional dessas servidoras ao emitir a segunda, a segunda, a segunda, conceder o segundo efeito expensivo, não previsto na lei. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, muito bem colocado pelo iluso relator, é que a matéria está prescrita. E prescrição é matéria de mérito. Não tem que discutir mais isso. Está discutido o assunto. O assunto está superado. Infelizmente, infelizmente, o doutor Valmor tinha todos os elementos para demonstrar a este é grande conselho de que ele está absolutamente coberto pela lei, pelas resoluções do conselho. Aliás, aliás, o projeto de resolução que está no site do Ministério Público, na lágrima do iluso presidente, no artigo 5º que foi colocado aqui pelo iluso relator, trata da matéria. Em casos excepcionais, você pode ajuizar, você pode exarar recomendações, mesmo com a ação judicial em andamento. na minha maneira de ver, é o que está acontecendo. Então, a gente já... Os senhores já estão discutindo um projeto de resolução que, de alguma forma, vai na mesma direção das atitudes do doutor Valmor. Portanto, nós entendemos e gostaríamos, embora o relator tenha entendido que as recomendações já se exauriram, na hipótese do não entendimento dessa forma dos outros nobres conselheiros, de um pedido de revisão para se evitar um novo processo de revisão aqui dentro para a gente discutir a questão dessas recomendações, se elas foram ou não exaradas no âmbito do inquérito civil público que antecedeu a ACP 2008 e que agora permitiu o ajuizamento da segunda ação civil pública em desfavor das requerentes e das servidoras da Secretaria de Patrimônio da União lá em Brasília. Então, nós pedimos provimento para o nosso recurso e, em absoluto, a necessidade do... a instalação do PAD, que isso não tem o nosso sentido. Falta ali um minuto de tempo. Já concluo. E a revitalização das recomendações na possibilidade do doutor Valmor continuar o seu nobre e isento trabalho dentro das balizas da lei. Muito obrigado, senhores. Passo a palavra pelo prazo regimental 10 minutos ao doutor José Robalim Cavalcante. Presidente, senhores conselheiros, a Associação Nacional dos Procuradores da República está nesse processo desde o início dado a preocupação com o tema, além da solicitação do doutor Valmor. Bom, queria iniciar, antes de mais nada, antes de partir para os pontos que nós gostaríamos de levantar, em justificar a ausência do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que se encontra em viagem a trabalho, por isso é que eu tive que estar aqui presente, e agradecer ao conselheiro Duarte toda a paciência que teve também com a ANPR, com todas as partes, o que só demonstra o brilho de sua excelência demonstrado no seu voto, de analisar e ouvir, ouvir as partes e analisar todas as facetas dessa complexa questão. Mas, de fato, nós não podemos, infelizmente, concordar com todos os pontos do minudente voto apresentado pelo relator. E queríamos chamar a atenção deste colegiado apenas para algumas questões. A primeira delas é o seguinte, não é à toa que o mérito da questão de júri de lei internacional perpassou em vários momentos aqui da discussão. E eu já volto a esse ponto. Perpassou porque este conselho com a devida vênia ao nobre relator, ao apreciar a questão de eliminar e se acatar o voto do relator, estará ultrapassando, sim, os termos do seu enunciado número 6. Avançou em discutir uma matéria da atividade fim e suspendeu um ato próprio de procurador da República na sua atividade fim. A antiga Roma, tem aquela expressão que nós usamos até hoje de ultrapassar o Rubicão, foi estabelecido pelos pais da antiga República Romana, que fixaram que os generais ao retornar das guerras não podiam ultrapassar com as suas legiões o córrego do Rubicão que dava o limite de Roma. Era a inteligência de que se aqueles generais vitoriosos e com seus exércitos ultrapassassem, a coisa pública e a República cairia diante da força daqueles generais. Estavam certos os pais da República. quando Júlio César atravessou o Rubicão a consequência foi a ditadura, pouco depois ele foi assassinado e em menos de 30 anos a República Romana de 300 anos transformou-se num império. Quando a primeira composição deste Conselho, cumprindo as normas da Constituição, fixou o enunciado número 6 e disse que o Conselho não apreciaria a questão de mérito, estava fixando não uma fraqueza e sim o ponto de força deste Conselho. Este Conselho tem uma função constitucional fundamentalmente administrativa, que não é pequena, muito pelo contrário, é absolutamente fundamental para o Ministério Público Brasileiro. Mas ao se avançar na atividade de mérito, além de desbordar da sua atividade constitucional, traz para dentro de si discussões que são completamente incompatíveis. Não é por acaso que nós estamos debatendo, portanto, a matéria ambiental de Santa Catarina aqui. Queria lembrar aos senhores a falta de mais tempo para argumentar mais solidamente, trazendo aqui doutrina e alguns outros pontos, com a comparação. Eu tenho certeza que o Ministério Público é composto por seres humanos. Mais bem-intencionados que sejam, com certeza eles erram, com certeza existe dentre eles pessoas de má fé, como existem na magistratura, como existem no Congresso Nacional, como existe em qualquer agrupamento humano. Então eu tenho a mais absoluta certeza que denúncias criminais existem e não são poucas, se tomando em conta as milhares que são feitas por dia no Brasil, com certeza é um número ínfimo, mas tomadas em números absolutos, não devem ser poucas, que são abusivas. Foram feitas em casos por má fé, por suspeição do promotor, ou foram feitas em casos em que notoriamente era descabido. a considerar a posição que este Conselho está posto no brilhante, em outros pontos, relatório do Conselheiro Duarte, de que este Conselho pode suspender atos de atividade de fim se são abusivos ou claramente abusivos sob pena de diminuição da sua própria estatura constitucional. Está pronto este colegiado a discutir matéria criminal, se tornar instância recursal criminal, porque, respeitosamente, a doutor Valmor e ao Ministério Público Federal, a Associação Nacional de Procuradoras da República, parece não haver qualquer diferença com a situação que os senhores estão discutindo. Ao suspender um ato de atividade de fim, está se ultrapassando o rubicão pelo qual não se tem mais volta. E qualquer matéria de atividade de fim poderá ser trazida aos senhores e terá que ser discutida pelos senhores, contrariando o próprio espírito e a norma constitucional. Eu me reporto, porque essa matéria já foi debatida, embora talvez não tão a fundo, porque agora há oportunidade de fazê-la em instância final, na discussão sobre o recurso sobre eliminar, foi nesse sentido o voto do conselheiro Jarba Soares, foi nesse sentido o brilhante voto do conselheiro Fábio Jorge, aos quais eu me reporto e reporto à vossa excelência. Mas dito isso, eu queria esgotar esses últimos quatro minutos para dizer o seguinte, ainda que superada fosse essa questão, com devida vênia ao relator também, abusividade nenhuma houve nesse caso. Preciso que se justificasse a interferência desse conselho e a suspensão das atividades, das recomendações. Dois fatos, desde a apreciação por esse conselho em 28 de janeiro de 2014, da questão da liminar, dois fatos ocorreram, que não são fatos novos apenas por si, por serem novos na temporalidade, mas trouxeram novas perspectivas que devem ser apreciadas por esse colegiado. Primeiro, já foi muito discutido aqui, uma nova ação civil pública foi empatrada. Esta ação civil pública está em discussão em juízo, mas ela foi aceita, ela foi recebida, ela teve decisões preliminares que foram deferidas, o que demonstra, o que sempre defendeu o doutor Valmor, que esta matéria, a matéria, a recomendação foi azarada no seio de um inquérito civil público preparatório de outras matérias que não a ação civil pública que já estava deferida. O que existe nesse presente caso, e aí eu vou me reportar ao nobre advogado da União que me antecedeu e que colocou muito equilibradamente essa questão, é que é uma matéria complexa, discutida, desde os anos 90, que tem a ver com a ocupação por um grande empreendimento na área de jurisprudência internacional. As razões todas não são compatíveis de serem trazidas aqui, mas o fato é que a complexidade aí não vem apenas da, digamos, da complexidade do assunto em si, mas do fato de que existem várias facetas referentes a esta luta que originaram diferentes ações judiciais, contadas já as dezenas. E especificamente a ação judicial que gerou toda essa discussão, a ACP 2008, gostaria de lembrar a este colegiado, ela não foi inaugurada pelo Ministério Público Federal. Então, a considerar, com a devida vena ao relator, de que uma vez ajuizada uma ação por uma entidade particular, o Ministério Público está impedido, sob pena, do seu membro ser considerado autor de abusividade, de agir na instância extrajudicial, nós estaríamos dando um passo muito além para prejudicar qualquer atuação extrajudicial do Ministério Público. Aponto aqui para dizer claramente que não é o caso da Bita Sul, claramente não é o caso. Mas se assim fosse, se este colegiado caminhar por aí, é preferencialmente possível que amanhã uma entidade qualquer de má fé estimule alguém a entrar com uma ação judicial particular, uma ação popular que seja, tolhendo a partir daí a ação do Ministério Público. Não pode mais haver recomendações porque a ação já está judicializada. Porque o Ministério Público, o senhores sabem, estará obrigado a agir como custos leges em qualquer uma dessas ações. O tempo está se correndo mais rápido até do que eu gostaria. Eu queria lembrar aqui aos senhores o segundo fato que foi menos falado do que a ação civil pública e que ocorreu depois da decisão aqui de eliminar. Foi o julgamento de uma ação que a Bita Sul e os réus aqui requerentes apresentaram arguindo a suspensão do doutor Valmor. Há um memorial da Associação Nacional dos Procuradores da República que apresenta e que eu queria ler um pequeno trecho da decisão que diz assim. As recomendações que originaram o presente incidente têm origem no inquérito civil número tal, não tendo origem na ação civil pública ajuizada pela Associação de Moradores de Juraria Internacional. de outra parte deve-se ser sublinhado que o magistrado que exercia jurisdição anteriormente nessa vara federal tinha entendimento que não havia interesse de agir no Ministério Público nas ações civis públicas obrigando-o a fazer vários requerimentos na esfera administrativa já que estava obstacalizado o livre acesso ao poder judiciário. Ou seja, o judiciário reconheceu que as mesmas recomendações que são ditas aqui como abusivas foram o estrito cumprimento do dever do Ministério Público. Então, se permanecer no relatório, se esse colegiado acompanhar nesta parte a avaliação do nobre relatório... Doutor, seu tempo está encerrado, eu esqueci de avisar o minuto que faltava porque estava aqui assinando, mas encerrou o tempo. Então, encerro, eu acho que o fundamental já está colocado para esse colegiado, agradeço a Vossa Excelência, Sr. Presidente, e o Dr. Valbor e a Sociedade Nacional de Procuradores da República têm absoluta confiança neste colegiado e na apreciação que será feita a partir de agora. Instituto a palavra o ilustre relator. Muito obrigado. Em nome do democrático e essencial processo dialético, eu tenho por dever como relator de tecer algumas breves considerações. Antes, eu queria enaltecer e destacar a atuação de todos os que assomaram a tribuna e que com grandeza defenderam as suas teses. Mas eu devo dizer, Sr. Presidente, e este feito retardou muito para chegar até onde chegou, não porque fosse do meu interesse que ele não viesse logo a julgamento, mas porque diversos, diversas circunstâncias, inclusive a pedido das partes, justificaram esse retardo. Primeira coisa que eu gostaria de deixar bem consignado, Sr. Presidente, que eu tenho um apreço muito grande pelo princípio da independência funcional. E tenho um apreço imenso pelo anunciado número 6 deste Conselho Nacional do Ministério Público. Quero crer que ele seja mesmo nosso ponto de partida, nosso ponto de inflexão maior quando estivermos analisando as questões que digam respeito à atuação dos membros do Ministério Público brasileiro. Não obstante, este enunciado, ele não autoriza em nenhum momento que, em nome da independência funcional, se possa resvalar para condutas que não caracterizam o regular uso que é plenamente aceito. O que se questiona e o plenário deste Conselho assim chancelou a posição então externada por este relator é o abuso, é o excesso. Em nenhum momento, desde que tive contato com este feito e que compartilhei com os colegas neste plenário, em nenhum momento eu disse qualquer palavra ou sustentei qualquer posição no sentido de atacar o mérito da atuação do Valmor no que tange a defesa do patrimônio ambiental bem inalienável. Em nenhum momento, se algum dos colegas tiver ouvido eu falar que o mérito vai ser procedente ou improcedente, que ele está errado ou que ele está certo, em nenhum momento, até porque eu não poderia fazê-lo. justamente porque a questão está judicializada. Nas idas e vindas deste processo que já se alonga no tempo, eu aqui não tenho o controle, nem poderia ter, sobre o desdobramento da ação judicial, das ações judiciais, movidas pelas associações dos moradores, movidas pelo Ministério Público. Eu não tenho controle sobre isso, mas é da dinâmica processual própria de que não escapa a apreciação do judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Isso faz parte da dialética processual brasileira. E, neste sentido, as partes se digladiam dentro da necessária paridade de armas com os recursos inerentes e os meios processuais inerentes para poder demonstrar qual é o direito que está melhor, qual é o direito que está mais bem agasalhado pela Constituição e pelas leis de vigência no país. Mas quem cabe aplicar a lei ao caso concreto não é o procurador. O procurador é uma das partes deste contexto. eu gosto muito deste artigo 127 que nos elevou a uma condição tão grandiosa. Eu digo nos elevou porque eu internalizei essa condição de Ministério Público, senhor presidente, quando diz que o Ministério Público é instituição permanente, não pode ser, portanto, extinto, essencial à função jurisdicional do Estado. Essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. É uma verdadeira poesia de um alcance extraordinário. Então, o que eu diria nessa minha linha argumentativa e talvez até para deixar o nosso caríssimo roubalino tão aguerrido que sempre foi na defesa intransigente de tudo que afeta ao Ministério Público Brasileiro, é que o Conselho está apenas, e é sua responsabilidade, estabelecendo parâmetros adequados. Não no sentido de invadir a atribuição funcional ou de violentar, agredir o princípio da independência funcional, que não é absoluto, mas de poder atuar naquelas questões que, evidentemente, ultrapassam em muito. O agir parametrado pela responsabilidade, pela coerência, em que se respeita todas as partes, inclusive o judiciário, em que as decisões judiciais, por mais que elas não agradem, possam manter a sua intangibilidade, o seu alcance, a sua efetividade. Então, me parece, senhor presidente, que um procurador tão aguerrido, ele tenha se quedado inerte quando o magistrado que lá passou, segundo alegado pelo colega Robalino, teria obstaculizado o livre acesso ao judiciário. Isso me parece de um absurdo tremendo, porque se o juiz fecha uma porta para mim, eu tenho que recorrer às outras e ir até o CNJ. E aqui, ele simplesmente aqueceu ao que o magistrado havia ditado, havia decidido de que ele não deveria utilizar aquele caminho. Eu me lembro que só no direito pretoriano se podia utilizar o expediente do non-liquid, não julgo, não decido, não avalio. Inclusive, aquela sacra disciplinada. No sistema contemporâneo, não há lugar para isso. A exceção de sustenção que havia sido manejada pela Bitaçu, em que o juiz afastou por argumentos que reputo adequados, não vejo, ele disse simplesmente que o Ministério Público tem que agir. Tem, pode usar as recomendações, mas em nenhum momento ele disse que pode ser em rota de colisão com uma decisão dele próprio, Poder Judiciário. Então, me parece que não serve, digamos assim, ao argumento de evidenciar que o voto esteja malferindo o Instituto da Independência Funcional ou de alguma forma afetando a atividade fim. Tenho certeza que não é esse o propósito e a matéria, repito, senhores conselheiros, está afeto ao Judiciário de Santa Catarina. Já esteve na primeira, já foi para a segunda, está certo? Então, eu gostaria de encarecer estes fundamentos para realmente dizer que o propósito aqui foi analisar sim, o meio através do qual o procurador buscou alcançar os seus propósitos. Ele, como um membro concursado, ele sabe muito bem aonde pode ir e deve ir. Neste caso, me parece que ele, usando uma expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, deu uma derrapada na curva. E aí, no meu modo de pensar, ele excedeu-se. Também, ressalto aqui, destacando. Pois não. Vossa Excelência acaba de afirmar que o membro representado se excedeu. Quais as consequências de tal excesso? Porque na curva, porque na curva, quando o carro derrapa, há uma consequência. exceder o Luiz Moreira. Parece que a expedição das recomendações naquela oportunidade, elas se entrechocaram com decisões judiciais. E eu repito, mesmo que não tenha sido, ainda que não tenha sido nos autos do ICP, que estava originariamente deflagrado no âmbito do MPF, foi também no âmbito da ACP manejado pelas associações dos moradores, de o procurador, inclusive, dentro do seu espírito aguerrido, diga-se de passagem, ele manejou a ação incidental cautelar, que foi extinta, sem exame de mérito. Ele, portanto, utilizou-se de todos os meios suas olhos para poder alcançar o seu propósito. Que, podemos dizer, sim, é para a proteção do meio ambiente. Isso é irrefutável. Agora, esse mecanismo, esse expediente, de ele, extrajudicialmente, se valer desses instrumentos que são de controle preventivo, me parece que é desservir a causa do judiciário. não esquecendo que o artigo 127, além de reputar o Ministério Público como essencial à função jurisdicional, e não para ser contra a função jurisdicional, ele também diz que o Ministério Público é garantidor da ordem jurídica. E quando você utiliza, maneja diferentes instrumentos causando uma inquietação, uma insegurança jurídica, me parece que isso excede muito ao proveito daquela atuação. Senhor presidente, eu estou aqui tentando destacar os pontos que foram sustentados pelas partes para até esclarecer aos conselheiros, mas já estou finalizando. Vejam, não há decisão transitada em julgado. Diferentemente do que sustentou o doutor Fernando Bessa, a questão sobre os terrenos de marinha, sobre os beach clubs, ainda está sob o crivo judicial. Eu não estou aqui para defender se devem ou não prosseguir. o nosso papel aqui é, na verdade, analisar se os meios utilizados por um procurador da República foram ou não abusivos e resvalaram, portanto, para um comportamento que fere o recato à disciplina da atuação funcional. Ele manejou recomendações, mesmo sabendo que haviam decisões judiciais, dando suporte, dando guarida àqueles empreendimentos. E, portanto, me parece que, neste caso, não teria agido com a responsabilidade que eu penso deveria ter tido o cuidado de obrar, vulnerando, portanto, a ordem jurídica naquele instante. Quanto ao que foi exposto pela BitaSul, eu gostaria de dizer ao doutor Germano que me parece que a perda do objeto se dá, de fato, sobre alguns aspectos. Vejam, nós temos uma recomendação que era encaminhada para o presidente ou diretor da Celesc, não me lembro mais a titularidade do órgão, para que, em 24 horas, desligasse a luz dos beat clubs. E vejam, todas as recomendações ficam fixas a um prazo razoável para a adoção das medidas. 15 dias. Quer dizer, 15 dias me parece que é o prazo para que o procurador que encaminhou aquela recomendação, que tem a natureza jurídica de um convite para um acerto, para um encaminhamento de questão, não tem efeito vinculante, seria, portanto, 15 dias para que aquelas autoridades administrativas destinatárias daquelas recomendações pudessem refletir sobre se aquele passo sugerido e não determinado pelo órgão ministerial seria ou não adequado. Somente a SPU foi que, num primeiro momento, resolveu aquecer ao comando daquela recomendação e, de fato, cancelou os registros. todas as demais autoridades destinatárias das recomendações sequer responderam, sequer disseram que iriam cumprir. O que, no meu modo de partir, no meu modo de pensar, fez nascer para o procurador, o autor das recomendações, o poder dever de, ou ele ajuizava uma ação, como ele estava fazendo crer, já que embutiu isso no final das recomendações, dizendo que o não cumprimento poderia acarretar em responsabilização administrativa civil e penal, ou ele renovaria as recomendações. Não o fazendo, e só posteriormente manejando uma ACP contra servidoras da Secretaria do Patrimônio da União, alegando que teria sido desatendido uma recomendação anterior dele, e emprestado um segundo efeito suspensivo a uma decisão já tomada, que não teria consistência, portanto, me parece que aí as recomendações já perderam sentido. Ele não entrou com nenhum outro tipo de procedimento. O prazo se exauriu, ele quedou-se inerte, me parece que ele não poderia movimentar mais, e ainda tem um outro fundamento fundamental, um fundamento fundamental é ótimo, mas é para Leonardo de reforço, né? Controle externo que eu não gostou, não. Ainda tem um fundamento que eu acho de suma importância, que é justamente o seguinte, como é que ele vai manejar ação de improbidade ou qualquer outra ação contra aquelas autoridades das recomendações se há decisões judiciais sustentando o empreendimento, sustentando que o empreendimento pode e deve continuar enquanto não tiver exigamento de mérito. Conselheiro Duarte, só uma parte se o vossa excelência me permite. Claro, vossa excelência. O vossa excelência é um argumentador brilhante. A mim, vossa excelência, convence com os argumentos que há caracterizado falta disciplinar. Sim. É, mas eu só porque a matéria é muito importante e eu não queria deixar passar a oportunidade de também trazer aos colegas essa boa e importante, essa salutar reflexão em torno do alcance de vários aspectos aqui. Porque eu cá do meu humilde lugar fico aqui a admirar a vossa excelência e percebendo que quanto mais vossa excelência descreve a conduta, mais caracterizada está a falta disciplinar. Aliás, faltas disciplinares. eu vou finalizar, conselheiro, até porque sei que isso pode gerar debate, até pedido de vista, enfim, mas eu gostaria de, por último, para não deixar de fazer aqui todo o processo dialético, a união aqui, também representada pelo membro que ocupou e essa questão da ação de improbidade que pode ser manejada e que não teria portanto perdido o alcance e as recomendações, mas eu digo que perdeu sobretudo por causa das decisões judiciais, como é que, isso que eu digo, que eu ressalto, ele não pode nem daqui a, nem até no último dia de cinco anos manejar uma ação de improbidade, porque o judiciário, né, o judiciário está autorizando o empreendimento, ele pode usar todos os recursos perante o judiciário, mas aqui está bem claro no voto deste relator, né, que as recomendações foram abusivas, elas não têm prestabilidade, isso é uma declaração pelo menos do conselho, se os conselheiros me acompanharem, o efeito já terá sido alcançado e aquilo que é declarado como abusivo não pode gerar nenhuma repercussão jurídica, é uma questão talvez até de hermenêutica, né, me perdoe, aí até a... Eu indago, vossa excelência, se é matéria de fato, somente matéria de fato, eu não vou permitir estabelecer debate com o voto. Só queria fazer uma afirmação que é de fato, é fato, as ações não terminaram, estão recém começando. Ele já, o relator já esclareceu o fato. O senhor me permite uma parte, conselheiro Luiz Moreira, só para, eu entendi a pergunta de vossa excelência, o item 2 aqui do dispositivo diz, com relação ao requerimento de abertura de processo disciplinar em face do reclamado, embora este relator constate a presença de elementos aptos à instalação do PAD, resta configurada a ausência de justa causa para instaurá-lo diante da ocorrência do lapso prescricional. Eu gostaria também de esclarecer, senhor presidente, para finalizar a minha intervenção, veja bem, a análise da regularidade do manejo da ACP contra os servidores do SPU, me parece que escapa a este conselho neste momento, porque está justamente sob o crivo do judiciário, que inclusive, no primeiro momento, concedeu a eliminar e no segundo, emprestou efeito suspensivo a mesma eliminar. E, portanto, eu entendi que não era o caso do conselho avançar, até porque a matéria foi trazida agora ao final da instrução deste feito, e eu, então, entendi que seria razoável e adequado que a Corregedoria Nacional pudesse fazer uma análise sobre o prisma disciplinar do comportamento do procurador da República ao manejar uma ACP tendo suporte numa recomendação que foi reputada abusiva por este conselho. Pois não? Deixa eu só ter uma parta aqui, eu vou falar depois, mas eu queria para não ocorrer em equívocos. Vossa Excelência, então, entende, declara prescrição. Declaro porque já ultrapassou. E declara perda de objeto. Declaro. Agora, deixa eu ver se eu consigo avançar. Que foi suscitado da tribuna, porque Vossa Excelência apresentou, trouxe ao plenário e tal decisão, tal eliminar de Vossa Excelência foi confirmado em plenário. E os efeitos decorrentes da eliminar mantida? Por exemplo, que Vossa Excelência suspende os atos tidos por irregulares pelo plenário deste Conselho Nacional. A minha pergunta é, ora, se foram, se os atos irregulares foram suspensos pelo Conselho Nacional, não poderiam, sob pena de nova infração disciplinar, por parte do membro, este membro do Ministério Público praticar qualquer ato que signifique um contorno à decisão do Conselho? Certamente. Isso eu até consignei aqui. Então, vê se eu consigo entender. se o membro do Ministério Público manejou quaisquer ações de improbidade ou outras que signifiquem um contorno à decisão do Conselho que é estão suspensos os atos por irregulares, as recomendações por irregulares. Pergunta do Vossa Excelência. O Vossa Excelência entende aqui, neste caso, que ele, ao manejar as ações, cometeram, porque algo distinto é dizer, ele tem, ele tem a, e o Conselho não pode funcionar aqui como instância recursal nem de controle jurisdicional, mas o manejo das ações que signifiquem o desrespeito à decisão do Conselho, ele incorre em falta, ele poderá ter incorrido em faltas funcionais por contorno à decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. Essas questões, Conselheiro Luiz Moreira, eu preferi direcionar a uma análise do Corregedor Nacional ou mesmo, se houver entendimento do plenário, que se instaurasse um novo PAD, porque é um tema que foi trazido agora no final da instrução do feito em relação a decisões que ainda estão pendentes de análise pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Me parece se suspendeu. Agora, essas consequências... A minha pergunta, você relatou, para deixar muito claro que o Conselheiro Fábio vai se posicionar em instantes, é o seguinte, a recomendação foi suspensa. Portanto, não há descumprimento por nenhum servidor público de recomendação qualquer que possa ensejar, que possa ensejar, porque não há ato jurídico mais. o ato jurídico foi suspenso pelo Conselho Nacional por irregular. Decisão de sua excelência o relator em sede liminar, confirmada pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Ora, se o membro do Ministério Público entende que servidor público ou privado, no caso, servidor público, não é? Ao descumprir tal recomendação em correio em prática, ele está, salvo o melhor juízo, a confrontar a decisão do Conselho Nacional cometendo, então, falta funcional. Eu não iria tão longe nesse primeiro momento. Eu creio que seria precipitado e, leviano da minha parte, adiantar uma avaliação de mérito sobre esses aspectos. Por isso, até, que eu entendi, reputei de maior adequação, que por se tratar de tema, que precisaria, eu acho, de uma nova instrução, de um novo trabalho instrutório, que seria melhor avaliado ou no âmbito da Corregedoria Nacional ou com outro instrumento de controle. Me parece que a decisão aqui tomada no voto, que seria de desentranhar essas peças e encaminhar para análise, não prejudicaria em nada a continuidade do exame da matéria, até porque os argumentos variam. Quando ele manejou a ACP, a que nos reportamos aqui nos autos, ele utilizou-se de vários argumentos para poder crivar de ímproba as atuações das servidoras do SPU. Por isso é que eu tomei essa cautela, até para não prejudicar o devido processo legal. Veja, sequer as servidoras foram ouvidas aqui, e poderiam ser ouvidas, poderiam ser chamadas. Então, me parece que criaria um tumulto processual desnecessário quando estava madura já a ação disciplinar nesse caso para ser trazida aqui ao plenário. Eu voto? Existem inscrições para encaminhamento da discussão e de quatro conselheiros. Passa a palavra ao conselheiro Fábio Jorge. Dente, queria de início elogiar, como sempre, o voto de muita qualidade lido nesta assentada pelo conselheiro Antônio Duarte. Mas dele ouso divergir algumas questões e acho que essa é uma votação histórica. O Conselho Nacional do Ministério Público tem atribuições estritamente administrativas. não lhe cabendo o papel de instância revisora dos atos exerados por membros do Ministério Público no exercício de sua atuação funcional. A instância revisora ocorre não apenas quando se diz que no mérito o membro do Ministério Público atuou de maneira equivocada. A instância revisora também ocorre quando se desconstitui o ato de clara atividade finalística. A única vez em que este Conselho em nove anos de atuação adentrou na atividade finalística de uma atuação de um membro essa matéria se tratava de um termo de ajustamento de conduta muito similar à matéria ora tratada que é uma recomendação ambos atos administrativos de atividade finalística o STF por unanimidade caçou essa decisão 5 a 0 mandado de segurança 28 028 julgado pela segunda turma daquele Supremo. A natureza do órgão coincide plenamente com a natureza do Conselho Nacional de Justiça por dezenas de vezes o Pretório Celso foi chamado para avaliar decisões do Conselho Nacional de Justiça que tinham adentrado em análise do ato jurisdicional. Em todos esses momentos há dezenas de decisões que eu citei no voto que foi aqui lido quando o recurso interno interposto e julgado aqui mais ou menos em março ou abril. Mas eu queria ler um desses votos apenas um acordo do mandato de segurança 27 148 que teve por relator o ministro Celso de Mello. Impossibilidade constitucional do CNJ e portanto o CNMP também que se qualifica como órgão de caráter eminentemente administrativo fiscalizar reexaminar e suspender os efeitos decorrentes de ato de conteúdo jurisdicional. Disso excelência no voto. Qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam quer colegialmente quer mediante atuação monocrática fiscalizar reexaminar interferir ou suspender os efeitos decorrentes de ato jurisdicional. Sob pena dessa decisão revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídica constitucional. É bem verdade que o CNJ por duas únicas vezes e em procedimentos disciplinares adentrou a análise de ato jurisdicional e não mais reviu essa matéria. esses atos não foram combatidos no STF em nenhum momento portanto depois dessas duas decisões únicas o CNJ voltou a decidir dessa maneira. Me parece absolutamente claro portanto que este conselho como o CNJ não tem legitimidade para revisar atos de conteúdos finalísticos de seus respectivos membros. E não é por outro motivo não foi por outra razão que este conselho editou o enunciado número 6 de 2009 com a seguinte redação os atos relativos à atividade fim do Ministério Público são insuscetíveis de revisão ou desconstituição veja que desconstituição é o que está sendo mencionado no voto do excelentíssimo senhor relator os atos praticados em sede de enquete civil procedimento preparatório procedimento administrativo investigatório dizem respeito à atividade finalística não podendo ser revistos ou desconstituídos por esse conselho senhor presidente há dezenas de decisões do conselho nacional do Ministério Público nesse mesmo sentido duas delas mais recentes tomadas à unanimidade este conselho em outubro de 2013 a unanimidade tendo por relator o excelentíssimo conselheiro Alexandre Saliba fixou as seguintes premissas repito à unanimidade não compete ao CNMP a revisão de mérito dos atos praticados por membros do Ministério Público no exercício da atividade de fim sendo contudo dever de ofício do Conselho Nacional punir eventuais excessos ou seja deixando a apreciação dessa matéria exclusivamente para o aspecto disciplinar sua excelência adentrou em dois outros aspectos relevantíssimos recomendações que contemplem referências específicas podem sim caracterizar excesso punido na esfera disciplinar mas essa matéria de revisão está sujeita única exclusivamente à apreciação judicial portanto foi fixado aqui como parâmetro indiscutível que as recomendações quando exorbitarem do seu papel elas devem ser enfrentadas refutadas desconstituídas e até caçadas no âmbito do poder judiciário essa mesma decisão seu presidente mais uma vez a unanimidade foi tomada por este conselho neste ano em março deste ano quando estávamos aqui a tratar não sei se todos se lembram o conselheiro Jarbas de recomendações expedidas pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul em que esse conselho disse repito a unanimidade que por se tratar de ato relacionado a atividade de fim não estaria sujeito a análise por parte deste conselho ressalvou-se a ocasião que apenas o enfoque disciplinar poderia ser analisado mas naquele momento não foi exatamente como está também a caminhar o santíssimo relator diante da incidência de bloqueio da prescrição nós temos portanto duas decisões recentes além de dezenas de decisões deste conselho a unanimidade que em nenhum momento se adentrou na esfera da apreciação de mérito da atuação funcional do membro senhor presidente não estou querendo dizer com isso não estou querendo dizer com isso os atos praticados pelos representantes do ministério público no âmbito da atividade finalística e sejam imunes a qualquer controle repito repito nem tampouco que seja possível ao órgão ministerial invocar o manto da independência funcional para praticar no âmbito da atividade fim infrações disciplinares e atos de improbidade administrativa em primeiro lugar o ato ministerial atinente atividade fim é passivo de controle exclusivamente no âmbito do poder judiciário que excede por excelência para a discussão do seu método e aí eu aproveito as palavras do advogado requerente nesta sentada de julgamento que deixou bem claro que as recomendações e notificações exaradas pelo doutor Valmour desafiam decisões judiciais a manifestação expressa do próprio advogado requerente em segundo lugar senhor presidente é óbvio que se eu estivéssemos aqui a tratar de casos absurdos exemplo se o procurador da república negocia pareceres em favor de determinada pessoa se o promotor celebra acordo com o objetivo de prejudicar alguém se o procurador do trabalho a juíza demanda movida por interesse pessoal todas essas condutas devem ser reprimidas com o máximo de rigor até para que a garantia da independência funcional não se preste a solapar justamente o bem que se deveria tutelar a atuação ministerial livre de interferências em resumo senhor presidente a análise de atos praticados no exercício da atividade finalística do ministério público somente poderia se justificar no âmbito desse conselho em hipóteses excepcionais de clara infração disciplinar nas quais se faça presente a má fé do membro do ministério público no sentido de deturpar os poderes a ele concedidos em prol de interesses não tutelados pelo ordenamento jurídico e o que se tem a mencionar em relação ao aspecto disciplinar eu nem adentrarei nessa análise me parece muito claro conselheiro Luiz que o relator está afirmando que nem vai tratar dessa questão disciplinar que seria na minha ótica a única questão que poderia ser enfrentada pelo conselho porque houve a incidência da prescrição mas como foram tecidas considerações de mérito a respeito da atuação do representante do ministério público eu queria fazer três considerações muito rápidas número um este conselho compôs um grupo de trabalho para basear a atuação dos representantes do ministério público tentando normatizar o instituto da recomendação pois bem especialistas do ministério público de todo o país reunidos no que diz respeito a matéria discutida nesta assentada estão prevendo a hipótese eu sei que esse conselho vai analisar vai discutir essa matéria mas estão prevendo a hipótese de que sim ainda que haja ações ajuizadas é possível a expedição de recomendações embora excepcionalmente essa possibilidade está de antemão registrada como poderia portanto esse conselho punir disciplinarmente se houvesse portanto a ultrapassagem desse elemento prejudicial de método se o próprio grupo de trabalho está sinalizando na falta de parâmetros atuais que essa seria uma conduta justificada embora excepcionalmente segundo ponto e acho que tem que ser bastante realçado o ministério público atuava como fiscal da lei numa ação ajuizada por terceiro e conduzia uma enquete civil pública que tinha um objeto muito mais amplo portanto não se tratava de uma ação judicializada pelo ministério público para se alegar que havendo essa decisão judicial não poderia o fiscal da lei deturpar suas funções e provocar os órgãos administrativos através do instituto da recomendação era intervenção em ação de terceiros que tinha um objeto mais restrito do que o objeto que acabou sendo ajuizado pelo próprio ministério público eu queria reler não sei se todos compreenderam quando o representante da associação nacional dos procuradores da república mencionou para reforçar ainda mais a correção da atuação do representante do ministério público eu queria ler porque a empresa jurere open shopping ilimitada ajuizou uma exceção de suspeição em relação à atuação do colega Valmor Alves Moreira queria ler o que está registrado não é na alegação da NPR não é na alegação do colega Valmor mas sim numa sentença judicial que não acolhe a exceção de suspeição que foi ajuizada de sua excelência o juiz federal Marcelo Crais Borges numa decisão datada de 3 de dezembro de 2013 Vara Federal de Santa Catarina com efeito as recomendações que originaram o presente incidente tem origem no inquérito civil tal não tendo origem na ação civil pública ajuizada portanto pela associação dos moradores de juriria internacional a qual é datada de 2008 portanto sendo posterior ao inquérito continua a dizer o magistrado que portanto não reconheceu a exceção que foi manejada de outra parte deve ser sublinhado que o magistrado que exercia a judição anteriormente nesta vara tinha entendimento de que não havia interesse de agir do Ministério Público por mais absurdo que possa ser mas o juiz está reconhecendo em ações civis públicas que discutissem questões ambientais era a opinião do excelentíssimo magistrado antecessor por conseguinte os inúmeros requerimentos que foram encaminhados e dirigidos pelo Ministério Público na esfera administrativa embora houvesse a discussão judicial estão apenas a comprovar que o acesso ao poder judiciário estava obstaculizado além disso as esferas judiciárias administrativas são distintas e autônomas como antes sublinhado em resumo senhor presidente temos aqui um momento histórico para esse conselho o conselho que apenas em uma vez que apenas nesses nove anos resolveu adentrar na análise da atividade finalística de seus membros e teve essa decisão cassada por 5 a 0 pelo Supremo Tribunal Federal vai manter essa linha de coerência de segurança que inclusive foi respaldada em dois votos e dois acordos que acabei de citar unânimes proferidos em outubro de 2013 e em março deste ano nesta assentada neste conselho entendo portanto que a bem da segurança jurídica o conselho não pode dar sinalizações diversas aos nossos colegas não poderia portanto o conselho revisar finalizando qualquer ato de atividade finalística e a recomendação como termo de ajustamento de conduta que levou o Supremo Tribunal Federal a caçar a decisão deste conselho são atos administrativos de atividade finalística portanto não sujeitos a sindicabilidade por parte deste conselho e embora não devesse fazer considerações quanto ao aspecto disciplinar porque está sendo reconhecido da prescrição entendi de fazê-los porque embora houvesse o reconhecimento da prescrição a matéria acabou a ser tratada de maneira até a sinalizar nas discussões aqui travadas que teria havido um excesso por parte do representante do Ministério Público entendo que esse excesso não ocorreu pelas três razões que acabei de sustentar e que estão acolhidas no voto proferido pelo excelentíssimo magistrado da vara de Santa Catarina dizendo que o Ministério Público não tinha outra alternativa se não insistir nessa análise administrativa porque as vias judiciais pelo menos para a sua legitimidade estavam obstaculizadas em razão da compreensão equivocada do magistrado que lá à época oficiava um único ponto seu presidente o último há uma menção aqui em toda a discussão que foi trazida pela AGU me parece conselheiro Luiz Moreira a discussão trazida pela AGU me parece que não tem nada a ver com o objeto destes autos ora estávamos a discutir aqui a questão das recomendações da expedição dos atos administrativos de reconhecimento da legalidade dos empreendimentos no curso dessa discussão a própria União voltou atrás em seu posicionamento e passou a atuar no polo ativo da ação lado a lado com o Ministério Público pois bem a empresa entrou com o recurso administrativo nesse recurso administrativo foi dar efeito suspensivo até aí nada de mais é da índole da revisão do ato pela administração pública a União manteve essa decisão e aí em Brasília foi obtido um segundo efeito administrativo que não estava previsto essa matéria pode ser uma matéria que até em consequência tem a relação com o objeto original mas em nenhum momento estava a ser tratada como sendo o objeto desta demanda portanto eu acho que se a AGU quiser mandar essa representação ao Conselho Nacional ela pode fazer eles ponto e própria não caberia a esse Conselho que acaba de arquivar pelo menos em tese está analisando a possibilidade de arquivar um procedimento ou não abrir um procedimento disciplinar levando em consideração a existência da prescrição insistir na análise de qualquer ato por parte do colega como se estivéssemos tratando e já vimos em outras sessões essa matéria aqui de um arquivamento da matéria disciplinar do qual se gerou outras condutas por parte desse Conselho condutas em relação às quais nas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal tem entendimento passivo se esse Conselho arquiva procedimento ou matéria disciplinar não pode continuar adiante na discussão sugerindo a adoção de qualquer outra medida portanto nesse particular com as máximas venas eu também diviso do excelentíssimo seu relator se a matéria disciplinar está sendo arquivada com base em existência de prescrição ponto não cabe a esse Conselho apreciar qualquer um outro mais aspecto e portanto se a AGU tiver interesse ela deve provocar a corredoria nacional mas não este próprio Conselho e eu agradeço ao Presidente pela paciência do Conselho mas acho imprescindível que esse Conselho Nacional do Ministério Público afirme de uma vez por todas atos de atividade finalística não são não podem sob qualquer argumento estar sujeitos a revisão por parte deste Conselho Nacional do Ministério Público Presidente de inscrições do Conselheiro Walter Agui e o Conselheiro Luiz Moreira passa a palavra ao Conselheiro Walter Agui Presidente pela ordem só se for a maneira de fato de fato somente para deixar claro que o recurso que foi interposto pela empresa BitaSul perante a decisão que foi tomada pela Secretária de Patrimônio da União no Estado de Santa Catarina o recurso hierárquico ele primeiro decorre da decisão que é consequência da recomendação que estava suspensa primeiro ponto e inequivo segundo ponto é que esse recurso hierárquico ele tem um juízo de admissibilidade da própria autoridade que é prolatou isso é um juízo de direito não é de fato que é da lei é só para corrigir porque é da lei 97.4 artigo 60 a discussão e votação está correndo a interpretação jurídica fazem os conselheiros não é porque era do texto muito obrigado agradeço passa a palavra ao Conselheiro Walter Agui senhor presidente eu analisei minudentemente o voto do senhor relator e alguns pontos me chamaram muita atenção eu separei aqui quatro deles para vermos as folhas 15 ele diz o seguinte abro aspas o fato é que exar a recomendação à administração SPU SESP Floran de cunho similar ao pedido de antecipação de tutela lançou sobre o destinatário da recomendação ministerial um verdadeiro enigma consistente em saber se cumpre a decisão judicial ou a recomendação do MP submetendo-se inclusive a risco de incidir em crime de desobediência se não cumprir o édito judicial ou ser processado pelo MP se não atender os termos de recomendação fecho aspas em seguida as folhas 19 ele analisa o teor dessas recomendações abro aspas novamente sendo que qualquer medida administrativa é ditada no sentido de se alcançar a finalidade perseguida no processo judicial mas que foi negada por meio de decisão proferida pelo poder judiciário é de certo um subterfúgio inadequado fecho aspas aqui sua excelência relator reconhece expressamente deixa muito bem registrado que o que houve efetivamente foi uma manobra pois se pedia ao judiciário aquilo que o judiciário não dava ou no momento em que o judiciário suspendia o que poderia ter sido concedido em alguma das instâncias se buscava pela via transversa da administração para que não deixe dúvida mais uma vez as folhas 19 vamos analisar a matéria temporal e o senhor relatou mais uma vez foi preciso dizendo abro aspas referidas decisões foram prolatadas entre os anos de 2008 e 2009 já as recomendações foram expedidas em 2012 e 2013 o que evidencia o manejo do instituto de recomendação de forma excessiva e em rota de colisão com decisões judiciais prolatadas em processos com trama regular fecho aspas com isso aqui ao meu sentir resta demonstrado não apenas abusividade não apenas os subterfúgios mas a abusividade extrema aí seja a intervenção deste órgão sim como bem colocou ao defender a atuação deste conselho o digníssimo relator mencionando até precedente que obliquamente se interferiu na atividade finalística dos magistrados quando da suspensão de uma determinação de bloqueio à época pela ministra corregedora Eleona Calmon então a meu sentir aqui sim estamos diante de um caso configurado de abusividade no sentido do manejo das recomendações a meu sentir não há como pensar de outra forma além do que registrou o relator e vai mais além se o relator agora as folhas 22 do seu voto abro aspas note-se que tal fato apenas corrobora a identidade entre o teor das recomendações e os constantes pedidos direcionados ao judiciário ou seja a nova ação civil intentada não justifica a sua atuação anterior discutida neste procedimento mas ao contrário comprova a utilização abusiva excessiva e de leal do instituto de recomendação estes são os adjetivos da decisão abusiva excessiva e de leal com os quais eu corroboro e concordo em todos os termos então diante desse fato das recomendações serem excessivas abusivas e desleais como bem registrou o relator entendo eu que aqui e aqui a minha única divergência com sua excelência é no sentido da parte dispositiva da decisão sua parte dispositiva pelo menos concha na emenda se o relator entende por bem em julgar improcedente o PCA eu divijo para julgá-lo parcialmente procedente por quê porque foram várias recomendações como por exemplo Celesc SPU SESP e Florã e nem todos esses órgãos foram foram ou são partes passivas dos processos rejuizados mas um detalhe qual seja todas essas recomendações é bem verdade fixa prazo para cumprimento mas fixa também reprimenda para o seu descumprimento e o que fazemos agora se essas recomendações estão suspensas por determinação de sua excelência seu relator confirmada confirmadas por esse plenário e agora depois de configurá-las declará-las como abusivas excessivas e desleais aí tá bom vamos tirar o efeito suspensivo que outrora demos o prazo já passou mas as consequências pelo descumprimento daquele prazo não passaram e essas pessoas que descumpriram essa recomendação abusiva excessiva e desleais nas palavras do seu relator podem vir a responder a procedimentos sempre afinal de contas vossa excelência concordou atender o meu pedido de inversão é o decano é o decano é aquele decano senhor presidente eu concordo e o diabo é tudo que é velho é se entendi bem o argumento de vossa excelência vossa excelência está dizendo o seguinte ora o conselho suspende o ato da recomendação se o conselho volta atrás não é quem cumpriu quem entendeu por juridicamente plausível a decisão deste conselho guiando sua conduta a partir daquela linha daquela linha não desculpa daquela decisão plenária sob pena de o conselho conduzir uma insegurança jurídica aquelas pessoas que se pautaram pela decisão deste conselho nacional serão responsabilizadas é isso? podem ser responsabilizadas é exatamente isso é exatamente isso então nós podemos e de fato suspendemos as pessoas deixaram de cumprir agora eu tiro a suspensão e digo o que? sua excelência só concluir o raciocínio conselheiro Duarte o conselheiro Duarte entendeu por exemplo que elas perderam o objeto perderam o interesse processual esse é o argumento do conselheiro Duarte certo? todavia por exemplo a Celesc que ao qual foi recomendado o corte da energia ah tinha um prazo ah tudo bem o prazo já passou é verdade mas tinha apenação tem uma reprimenda pelo descumprimento certo? e a Celesc não é parte dos processos então pelo menos em relação a Celesc não há que se falar em perda de interesse processual ou recursal certo? então por essas razões nesse diria microponto diviso o relator concordando ratificando e reiterando todas as palavras postas por sua excelência do seu voto todas as conclusões exceto a de julgar improcedente eu julgo procedente e tornando sem efeito as recomendações esse é o meu voto e e assim eu faço até corroborado pelo fato de dizer olha se eu estou tornando sem efeito o que já não pode ser mais nada então é sua decisão conselheiro poderia ser um risco na água não não é um risco na água porque eu estou aqui protegendo reiterando e trazendo de volta ao mundo jurídico a eficácia ou mantendo a eficácia da decisão desse plenário quando determinou a suspensão do ato e agora quando do mérito eu reconheço como diz o relator que o ato é abusivo excessivo e desleal aí eu tiro e não posso fazer nada lamentavelmente o relator está certíssimo no quanto a prescrição certo é um caso flagrante de violação inciso oitavo do artigo 236 não tenho a menor dúvida disso mas aqui incide sim como bem entendeu o relator a prescrição e por isso por este fato não por outros conselheiro Luiz Moreira ainda mas os fatos daqui das recomendações é em razão da prescrição com a qual não tenho como tangenciá-la é que não voto no sentido de determinar a abertura do PAD mas com relação ao caso concreto apresento o voto divergência em parte processando a divergência no sentido de que seja julgado procedente em parte o PCA para reconhecendo a abusividade excessiva e desleal do Instituto da Recomendação torná-la sem efeito é o meu voto senhor presidente só para compreender quais das três as três recomendações as três recomendações foram postas como abusiva excessiva e desleal nos termos do voto relator e a causa de incidir a fundamentação que ele usou tomo para mim de empréstimo modificando apenas a sua conclusão não apenas o meu debate a minha divergência mas o voto já adiantado senhor presidente a palavra o conselheiro Alexandre Saliba não se inverteu com o conselheiro votar era depois do Saliba presidente eminente relator inicialmente eu gostaria de louvar seu precioso e brilhante voto no qual eu adiro em toto integralmente eu vou fazer uma abordagem aqui processual porque me parece que nós temos que analisar o dispositivo que é o que vai transitar em julgado porque na verdade o fato é que nós nessa sentada nós conscientemente ou não nós fizemos uma valoração da conduta então é como se estivéssemos a julgar aqui o processo administrativo disciplinar quando na verdade não existe processo administrativo disciplinar existe um PCA então me parece que é muito tênue essa linha e muito perigosa essa avaliação esse juízo de valor num campo que não é o adequado porque nós já fizemos a valoração já procedemos a culpabilidade já tem a pena aqui sugerida que era de advertência só que fazendo um paralelo com a prescrição em perspectiva a prescrição virtual em que eu confesso aqui que já fiz muito atuando na minha vara criminal esse já adotei esse procedimento analisando o mérito fixando a pena pra num segundo momento dizer olha tá prescrito tá prescrito o que que seria o mais recomendável nós analisarmos a questão das recomendações eliminar a ratificação dela ou não nessa no julgamento do mérito do PCA que suspendeu liminarmente lá atrás as recomendações eu tenho consciência daquele voto que proferi que foi o promotor barbabela lá de minas gerais que passou raspando até usei essa terminologia se eu não me engano foi essa esse o precedente que vossa excelência trouxe aqui a colação é acho que realmente nós temos que nos preocupar com a segurança jurídica mas por outro lado temos também temos também que temos o dever também pedagógico de passarmos aqui o sinal a o qual é a tendência do conselho a tendência do conselho normalmente via de regra é a observação a obediência da nossa resolução número 6 punindo tão apenas apenas e tão somente os desvios na seara administrativa e deixando incólume a recomendação se transbordou se houve abuso que responda por isso no caso aqui nós não analisamos o o o o o o objetivo desse processo não é analisar o comportamento dele então nós na verdade nós na verdade aqui de maneira me parece equivocada sem uma técnica correta mas assim mas eu não vejo aqui uma falha gritante porque isso faz parte está imbricado com o caso mas fizemos aqui uma análise de valoração do comportamento do procurador da república que não vem ao caso me parece que o mais importante aqui é a manutenção do voto do jeito que está colocado do que está posto e a fundamentação a motivação o a raciodecidente que foi adotada pelo relator sirva sirva como um farol como uma sinalização para todos os membros do ministério público e que venham a fazer recomendações envolvendo matéria de meio ambiente matéria de urbanismo etc eu vou votar já adianto aqui o meu voto eu votarei seguindo o relator em tóton me parece que mais uma vez essa questão do a questão disciplinar a questão da eventual desvio é uma questão que tem que ser tratada me parece dentro de um processo administrativo disciplinar lá é a seara lá é a arena adequada para a gente discutir o comportamento dele não aqui porque nós na verdade estamos aqui já fizemos o juiz de valor ele já está condenado não está condenado no papel não vai sofrer uma pena mas para todos nós para todos nós ele para todos nós digo assim para uma grande maioria que pelo que eu pude constatar aqui já se manifestou ele claudicou ele claudicou então ele já está condenado moralmente está condenado aí eu pergunto isso não tem o mesmo valor do que uma condenação dentro de um PAD então para que ter o PAD se já tem aqui o PCA essa técnica me parece que precisa ser respeitada não estou dizendo aqui conselheiro Duarte que você nem você não respeitou não é isso a questão estava muito imbricada estava muito misturada não tinha como fazer análise do PCA com esse dispositivo com essas todas essas esses itens esses comandos do dispositivo não tinha como dissociar mas é uma matéria é um terreno muito perigoso porque ele está aqui entre aspas aparentemente imoralmente condenado não dá para abrir o PAD porque está prescrito seria o caso de repente de se detectar a prescrição e como matéria de ordem pública está prescrito e aí acabou ah mas eu não faça nenhum juízo de valor está prescrito não se fala mais nisso todos nós sabemos aqui o que está acontecendo mas não se fala mais nisso por quê? porque agora ele já está exposto são milhares de membros do Ministério Público acompanhando essa sessão a sessão é histórica a sessão quantos ele expôs conselheiro Saliba com essas recomendações? a quantos ele expôs com essas recomendações? sim 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 mas olha só a cadeia produtiva eu não estou revelando e todos os que vão que iam que foram conselheiro as inúmeras favoritas das pessoas que trabalham nos beach clubs o impacto socioeconômico então acho que é importante também levar isso eu sei mas o que eu quero dizer mas o que eu quero dizer é o seguinte nós temos que ter o cuidado com a técnica isso aqui é um PCA nós vamos discutir se as recomendações que foram suspensas em caráter liminar vão ou não ser confirmadas ponto o comportamento desse cidadão aqui a análise do comportamento dele cabe numa seara adequada qual é? é a arena do processo administrativo disciplinar porque aqui na verdade já foram exteriorizados juízos de valor a respeito desse cidadão e que só não foi adiante porque não se fixou pena aqui porque está prescrito então voltando a fita seria o caso de de repente iniciar dizendo o seguinte olha a questão disciplinar eu estarei estou reconhecendo no caso aqui a prescrição e me abstenho de fazer qualquer outro juízo de valor mas eu entendo a dificuldade do relator porque a questão está muito confusa está muito misturada mas corremos esse risco então o ponto que eu coloco aqui presidente é para nós termos esse cuidado de não misturarmos os veículos os veículos colocados à disposição as ferramentas o PCA me parece que não é o campo para isso daqui eu reconheço como matéria de ordem pública eu reconheço a prescrição declaro a prescrição me abstenho de fazer qualquer juízo de valor desse cidadão me abstenho acho que as recomendações elas realmente perderam o objeto já concluído o meu voto perderam a razão de ser o voto parcialmente procedente do conselheiro Walter Agra me parece que cria um ataque preventivo nos modos do que o governo americano às vezes faz em países do Oriente Médio eu vou atacar preventivamente para não sofrer um ataque então vou atacar primeiro colocarmos que essas recomendações ainda tem vida ainda estão pulsando estão respirando me parece inadequado por quê? porque se esse procurador da república insistir nas recomendações porque elas ainda estão com uma sobrevida eventual sobrevida aí sim ele vai responder por eventual abuso disciplinar abuso disciplinar só um pequeno registro vossa excelência coloca muito bem um ataque preventivo que nem o judiciário poderia apreciar então nós poderíamos estar entrando aqui numa matéria você não pode vir a fazer isso e não há nenhum instrumento jurídico que pudesse digamos ser levado ao poder judiciário que seria o senhor de toda e qualquer decisão a respeito de desrespeitos na atuação funcional então nós iríamos estar avançando exatamente eu sou defensor do seguinte posicionamento deixe esse procurador da república atuar livremente ele sabe as consequências dos atos ele está agora na mira do conselho nacional do ministério público esse é um fato esse é um fato me parece incontroverso ele está ele está no olho do furacão ele sabe o que aconteceu aqui então se ele for é pedir recomendações essas aí que em tese estariam dormindo estariam aí num limbo estariam tem vida não tem elas estão com sobrevida deixa o cidadão atuar eu acho que nós não temos o papel aqui de sermos um pai educador ou não faz olha essas essas recomendações aí são perigosas de antemão já tocação não deixa vamos ver o que ele vai fazer porque agora tem esse julgamento aqui tem os fundamentos nós sabemos que o que vai transitar em julgado é o dispositivo não é a fundamentação e o dispositivo está bem calcado está bem fundamentado e a ideia foi lançada para todo o ministério público desse nosso imenso país todos estão acompanhando aqui essa é uma questão histórica mas não me parece adequado lançarmos aqui e outra para finalizar presidente e outra questão importante o artigo 37 parágrafo 6 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva do Estado e é possível que esse cidadão que esse procurador da República seja depois acionado em ação regressiva da União porque esses prejudicados aqueles da SPU que eventualmente se sintam prejudicados pelo manejo inadequado e aspas eventualmente irresponsável da ação de probidade podem buscar no judiciário olha ele agiu com dolo com fundamento nesse nosso julgamento de hoje ele agiu com dolo ele agiu com culpa ele pode ser responsabilizado por isso o juiz pode ser responsabilizado por atuar com dolo ou culpa o Ministério Público também essa história de que independência funcional é algo é um dogma é algo absoluto algo intocável já falei na outra na nossa última reunião me parece que essa era dos direitos absolutos é uma era passada não existe mais essa compreensão que tudo é absoluto não existe nada absoluto nada nada é absoluto tanto não é absoluto que é possível que o juiz responda numa atividade dele desde comprovado dolo ou culpa e se esse cidadão for responder amanhã ou depois numa ação regressiva por dolo ou culpa pelo manejo responsável deixa ele atuar como voto presidente eu voto eu voto então acompanhando o brilhante voto exarado pelo relator Antônio Duarte só lembra ali os conselheiros só para a gente organizar os trabalhos é que as palavras foram pedidas e a ordem de manifestação foi invertida em razão de encaminhamento de discussão o que a gente está vendo agora é a inversão dos votos é porque o conselheiro Walter já votou eu achei que fosse vamos lá conselheiro Jarba Soares obrigado presidente é isso está no debate ou já é o voto? é debate o meu caso é debate como se misturaram as coisas é só para me me situar espacialmente como é que eu estou as inscrições aqui eram para o debate e após o judicioso comentário de vossa excelência se aguarda o não menos judicioso voto o pessoal da questão ansioso também a minha fala é rápida até porque debater tanto tempo e não julgar o processo hoje vai ficar estranho a minha fala não julgar obrigado presidente depois de todo esse debate eu entendo realmente que nós estamos aqui em uma votação histórica e que está corretíssimo o presidente da NPR quando diz que aqui o conselho vai ou não avançar o bicão e portanto eu quero afirmar em rápidas palavras a minha posição contrária ao avanço do CNMP na atividade fim que me vejo com data vênia todas aos que pensam em contrário um grande risco de o conselho avançar sobre a inviolabilidade das manifestações dos membros do ministério público nós estamos vendo aqui claramente onde vamos parar com a confusão clara entre as matérias judicializadas com aquilo que está posto ao CNMP estão misturando e aqui o risco de nós avançarmos sobre esse ponto então eu quero reafirmar minha posição no julgamento da questão de eliminar que o conselho tem que ter muito cuidado sobre isso se o membro do ministério público cometer excessos extrapolar a questão funcional o conselho não pode se encegar a isso nós temos que enfrentá-lo no campo disciplinar como disse aqui da tribuna o conselheiro Fábio sobretudo nós estamos avançando perigosamente sobre atividade fim e se o CNJ o fez em um caso específico o conselho não necessariamente deve avançar sobre ela ao meu ver então senhor presidente eu acredito que nas matérias judicializadas a despeito dessa proposta do grupo de estudos que eu não concordo eu não concordo com essa proposta nós não devemos abrir essa exceção essa porta para que futuramente a atividade do ministério público fique ameaçada a meu ver a apresentação de recomendações em casos ajuizados em discussões ajuizadas é um perigo a atuação do ministério público a segurança jurídica a própria organização do poder judiciário o processo em si mas que as partes se utilizem dos instrumentos processuais postos que é mandato de segurança ações incidentais o que for o conselho ao meu juízo com respeito imenso todas as teorias e concordo profundamente danados do fato em si feito pelos pelos colegas aqui do conselho mas se nós avançarmos para que o conselho passe a adentrar nessa matéria nós vamos trazer para o conselho todo tipo de percalço e inibir definitivamente a ação do ministério público então se há excesso do ministério público se é crime que instaure a providência no campo criminal se é falta de disciplina que se instaure aqui então no caso específico as inflações estão prescritas mas há um fato novo que depois da decisão do conselho o membro do ministério público avançou novamente com instrumentos que ao que foi apurado aqui excessivos então eu penso que a corrigedoria nacional possa sim ser a ela encaminhada essas informações para que faça análise do eventual PAD agora que o conselho avançando sobre essa área nós vamos simplesmente colocar em risco e deixar o ministério público temeroso porque a sua atividade de fim passa a ser sindicada pelo conselho nacional então senhor presidente eu me encaminho até meu meu posicionamento que eu vou afirmar na hora da votação acredito eu nem eu nem conheceria não a divergência do conselheiro Fábio eu nem conheceria esses pedidos mas conhecendo votarei pela improcedência reconhecendo a prescrição e determinando que o conselho nacional avalie os outros fatos não eu estou acompanhando a divergência ao que consta até agora nós temos duas divergências inauguradas o conselheiro Fábio ele diverge da fundamentação ou de parte da fundamentação do conselheiro Antônio Duarte mas concorda com a parte dispositiva à exceção do envio à corrigedoria da questão trazida nos autos pela pela AG1 então essa é a primeira divergência mas no mais ele concorda com o relator por fundamentação diversa a segunda divergência é inaugurada pelo conselheiro Walter Agra em que ele reconhece a prescrição ele acompanha o relator mas ele anula os atos praticados pelo procurador torna sem efeito as recomendações expedidas e o ofício os atos praticados pelo procurador então essa é a divergência número 2 então na verdade a divergência do conselheiro Fábio Jorge para com o relator reside na remessa ou não a corrigedoria desse fato novo trazido pela AGU sob a necessidade ou não é o comando 4 do dispositivo e pelo que eu entendi é que o conselheiro Jabas diverge no comando 1 do dispositivo não é isso? é divergência de dispositivos comandos do dispositivo o presidente tem uma missão difícil de decifrar o que foi julgado aqui eu voto pela mas na hora de proclamar o resultado eu vou conferir direitinho eu vou votar pela impressão o conselheiro Jabas me permita só uma parte a bem sopesada manifestação de vossa excelência a meu juiz me permita dizer isso esbarra no desatendimento ao comando constitucional que autoriza o conselho a controlar disciplinamente os membros não discordo mas no particular ele concorda deve ser a questão deve ser apreciada no meio no sítio próprio do processo disciplinar pode chegar até aqui de qualquer forma pode chegar mas sem perquerir sobre a legalidade ilegalidade validade ou invalidade do ato de atividade de fim praticado pelo procurador mas os excessos eventuais que venham a ser aferidos de plano o que segundo entendi o conselheiro Jarbas os excessos serão tratados no processo disciplinar mas não transbordam no controle do ato em si o conselho não anula o conselho não suspende o conselho não torna sem efeito o ato de atividade de fim mas o excesso o abuso ele apura em processo disciplinar isso pode ser discutido na via judicial no processo sim mas a discordância é de fundamentação é de fundamental fundamentação quase judicioso quase judicioso só para registrar uma coisa eu creio que eu e o conselheiro Jarbas estamos julgando improcedente procedimento e controle enquanto que o conselheiro se quer conhecia está reconhecendo a perda do interesse de agir portanto arquivando os autos acredito que haja realmente também no dispositivo uma modificação sim em relação a essa parte se eu entendi até agora se não conhece como proposta a proposta do conselheiro Jarbas o que fazer com eliminar veja bem que no momento em que o conselho por seu plenário ratifica mas sendo ela satisfativa mas o conselheiro Duarte se é satisfativa eliminar a plenária o feito não pode não ser conhecido porque o conselho porque mas mas aqui há um problema processual a ser resolvido porque na medida em que o conselheiro vossa excelência concede o eliminar e este conselho por decisão plenária ratifica o conselho se antecipa conhecendo o pedido agora o que é que cabe nesse sentido conselheiro Fábio o que é que caberia ao conselho revogar eliminar revogar eliminar mas não a desconhecer mas não a desconhecer salvo melhor juízo mas aqui uma filigrama de um professor humilde de filosofia o que eu teria senhor presidente a discutir o conselheiro Saliba levantou uma questão que a minha é muito cara que diz respeito ao estado desse conselho por exemplo a mim me causa muitos embaraços senhor presidente por exemplo foi dito da tribuna que dada a associação fala em nome do Ministério Público Federal salvo melhor juiz quem fala em nome do Ministério Público Federal é vossa excelência lá da PGR da tribuna se falou um associado um presidente de uma associação então algumas confusões aqui acho que o conselheiro Saliba tem razão quando ele diz que nós precisamos estabelecer ritos que não se efetivem em si mesmos salvo melhor juízo foi isso que a senhora disse ou seja a formalidade não há de se sobrepor ao mérito agora algumas questões precisam ser conselheiro Duarte enfrentadas nós tivemos senhor presidente na inspeção no Rio Grande do Sul o fato que a mim é histórico porque aqui nós estamos todos aqui parece sermos lulistas toda hora aqui tudo é histórico pela primeira vez na história pela primeira vez na história conselheira Cláudia Chagas que aqui está presente está ali balançando a cabeça me reprovando mas ela eu aprendi aqui sempre permitiu que ela me reprove que isso aí não tem não tem problema mas presidente quando na inspeção no Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul este caráter de informalidade assumiu o conselheiro Jefferson há de se recordar as raias do absurdo quando o senhor corrigidor abre a palavra para intervenções dos que estavam sujeitos à inspeção foi dito que o Conselho Nacional atrapalhava o serviço daquela unidade ministerial então é preciso que nós fixemos com muita propriedade os termos dessa conselheira Saliba informalidade por exemplo eu aqui tenho como colegas 13 colegas conselheiro Fábio os que aqui estão sentados por que é que eu digo isso porque eu concordo com as intervenções e as preocupações do conselheiro Fábio do conselheiro Jarbas do conselheiro Saliba do conselheiro Duarte no que diz respeito ao cuidado institucional que o CNMP que este Conselho Nacional CNMP deve ter com relação a preservação porque uma das competências que nos foram que foram conferidas a este Conselho Nacional é a salvaguarda do Ministério Público como instituição permanente e essencial à justiça como bem lembrado pelo conselheiro Duarte agora a independência funcional tão cara a esta república ela não pode ser utilizada como blindagem ao desvio das tarefas que foram conferidas a esta instituição da qual vossa excelência é o procurador geral o chefe institucional eu aqui entendia que esta discussão quanto a propriedade de o CNMP controlar abusos em recomendação estivesse superada quando é que ela foi superada salvo melhor juízo aqui deste humilde professor de filosofia quando o plenário do CNMP ratifica eliminar então ali se assenta em decisão histórica a seguinte diretriz salvaguarda-se a independência funcional mas com uma ressalva conforme a tradição jurídica ocidental segundo a qual nem a vida é direito absoluto quanto mais a independência funcional de que cometido verificado o excesso e foi isso que o conselho enfrentou no exame liminar conferindo a decisão singular do eminente conselheiro Duarte caráter plenário a mim me causou profunda calor muito fundo as palavras do conselheiro Walter Agra quando entre aspas quando entre aspas ele ressalta os termos de sua excelência o relator segundo a qual as recomendações foram abusivas excessivas e desleais eu fiquei aqui cá matutando porque seria desleal ou porque seriam desleais tais recomendações só posso crer porque contornaram a manifestação judicial ora o que nós estamos aqui a verificar é pode um membro do ministério público contornar a decisão judicial consenso contra isso então se há consenso contra isso e o plenário já se posicionara quando do julgamento da confirmação da transformação em juiz singular em juiz plural de que a recomendação ela não é em si propriamente submetida a controle o que nós estamos a discutir aqui é havendo decisão judicial uma recomendação pode insurgir-se e determinar e contornar adesão judicial se repara que há de se fazer salvo o melhor juízo uma distinção entre uma recomendação como ato primeiro do Ministério Público e aí talvez talvez eu conceda aos argumentos trazidos pelo conselheiro do ar pelo conselheiro Fábio Jorge pelo conselheiro Saliba pelo conselheiro Jarbas que aqui eu hei de conceder que ainda que há contra gosto talvez eu conceda nesse exame prima face uma certa dificuldade em razão da resolução 6 deste conselho nacional agora o que nós estamos a discutir há uma posição do estado brasileiro que torna lícita a conduta de agentes e o que é que o membro do Ministério Público faz aspas abusiva excessiva e deslealmente contorna a decisão judicial aqui é um claro desvio de finalidade do Instituto ele se insurgindo contra a decisão judicial se estabelece conhecedor que é das suas atribuições um atalho para dizer a decisão judicial não vale não me submeto a decisão judicial a decisão judicial é portanto inexistente no mundo jurídico e aí eu faço ele sua excelência recomenda as mesmas partes submetidas àquele processo judicial e diz faça assim sob pena tal ora claro está aqui que esta recomendação não tem o caráter propriamente do Instituto criado tão bem criado diga-se passagem pelo Congresso Nacional e deferido ao Ministério Público ele está se valendo de um Instituto de uma previsão gloriosa do sistema jurídico brasileiro para dar feições jurídicas a um abuso a um excesso a uma deslealdade então eu aqui seu presidente tenho me batido sempre a conselheira Cláudia Chagas há de se lembrar que eu já estou aqui a tempo demais já estou a tempo demais eu já estou eu sei que eu sou bem-vindo mas estou dizendo que eu já estou velho já estou a tempo demais este conselho sempre teve fases houve fases fases de excessos fases de moralização do direito fases em que o conselho deixava de agir deferindo as corrigidorias locais aquilo que era de sua competência aí o conselho verificou que este ato significou invariavelmente o conselheiro Jefferson quase em todas invariavelmente não vou restringir em quase todas as situações prescrição o conselho aprendera há de aprender há de se institucionalizar acho que essa composição é uma composição que erra menos porque tem a possibilidade de errar nove anos depois as que virão errarão menos ainda agora eu não posso concordar que esses contornos sejam críveis sendo assim seu presidente eu por esses fundamentos os junto nem sei se o português está correto aqui a manifestação dois e antes de concluir levanto uma questão de ordem para vossa excelência que é a seguinte na última sessão deste conselho nacional vossa excelência como presidente nosso presidente como membro nato deste conselho é preciso que fique claro que o procurador geral da república ele é presidente nato do conselho nacional do ministério público então não há oposição entre o cargo de procurador geral da república e o cargo de presidente do conselho presidente nato porque sempre há umas questões que permanecem não resolvidas e eu aqui digo que é com muita satisfação que vossa excelência é meu presidente deste conselho nacional do ministério público agora na última sessão isso foi discutido eu lembro o conselheiro Fábio Jorge foi discutido nós temos aqui para quem nos ouve todos os colegas do conselho nós 14 temos aparelhos funcionais telefones funcionais e alguns desses conselheiros de nós conselheiros temos uma rede chamada whatsapp que todo mundo tem hoje é zazap e foi saudado aqui a partir da iniciativa de vossa excelência de sua excelência o presidente do conselho aquela manifestação de um dito desembargador do tribunal de justiça salvo engano do Rio de Janeiro se não é do Janeiro de uma das unidades da federação por ele ter se manifestado equivocadamente vamos admitir conselheiro Duarte o termo equivocadamente e isso foi em tese enquadrado como quebra de dever quebra de decoro quebra de decoro eu disse na tal rede whatsapp de nós que aquela atitude nossa valeria conselheiro saliba do mesmo modo que aquela manifestação infeliz ou não isso o ato o meio próprio designará o fato é que o conselho nacional por como eu tinha dito para a sua senhora conselheiro Fábio que eu também concordava mas eu dizia que se abria um precedente do mesmo modo que o conselho nacional entende que algumas algumas posições e alguns posicionamentos são suscetíveis de controle administrativo disciplinar se vale para um desembargador a partir de iniciativa deste plenário o presidente aqui como presidente compõe o plenário eu então proponho abertura de pade de ofício a partir desse mesmo critério ante o procurador da república Valmô Alves Moreira pelo seguinte pela seguinte manifestação oficial que passo a ler páginas nove foi dito da tribuna seu presidente aspas segundo alegou falsa entre parênteses falsamente as res agentes públicos baseou-se a SPU barra Santa Catarina para expedir as notificações de desocupação e recuperação ambiental numa recomendação expedida pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina recomendação 71 de 2012 que foi tornada sem efeita e aqui que eu chamo atenção por uma estranha e extemporânea decisão eliminada do Conselho Nacional do Ministério Público ao argumento falso falso aí foi ao argumento falso de que a recomendação contraria decisões judiciais proferidas na ACP 2008 72 00 09 095 01 questão de ordem presidente só conforme se comprova pela defesa juntada no aludido expediente do CNMP e pela decisão judicial de tutela antecipada proferida em 19 de dezembro 2013 absolutamente não procede o argumento da decisão liminar do relator do caso este feito aqui é de 14 é de 10 de abril de 2014 portanto decisão é plenária tomada chama atenção dos eminentes colegas tomada de forma perfunctória e em expediente cujo mérito ainda não foi julgado não há dúvida de que tal decisão não se manterá no mundo jurídico é questão de tempo o seu leiro isso é é uma declaração no jornal em juízo 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 em juízo petição inicial da ação civil petição inicial da ação civil pública então senhor presidente eu gostaria que após vossa excelência que é o presidente vossa excelência que decide a ordem desculpe a usadia vossa excelência me permite uma parte quando foi a hora para abertura de pade de ofício por este plenário vai colocar em debate a questão de ordem só depois gostaria de me pré-escrever para fazer algumas coisas vamos continuar aqui essa votação específica desta questão e ao final dela submeta então a questão de ordem senhor presidente eu vou já aproveitar a inscrição para o debate mas já vou transformá-la em voto tá inicialmente eu gostaria de parabenizar todos que ocuparam a tribuna na defesa dos seus interesses realmente não só apenas os requerentes mas os requerentes trouxeram fatos importantes para que nós tenhamos condições de analisar o conteúdo e alcance desta controvérsia que é uma controvérsia já registrada como histórica mas nisso eu trago algumas reflexões primeiro aspecto da questão das recomendações bem destacado pelo conselheiro Walter é importante que o mesmo do ministério público no exercício da sua atividade ao expedir uma recomendação ao buscar afirmar a utilização desses instrumentos extra processuais avaliar o conteúdo e o alcance e os danos colaterais que possam acarretar porque no caso aqui existia uma decisão judicial e se tangenciou a decisão judicial imagine conselheiro Fábio se a TELESC atende a recomendação suspende o fornecimento de energia para os bridge clubs esse efeito causaria um efeito em cadeia sem precedentes para a economia local eu já estive lá em Florianópolis uma oportunidade com minha família e pude constatar em loco o desenvolvimento socioeconômico que esses beat clubs trouxeram lá para a localidade se traz danos ambientais ou não isso vai ser discutido no objeto na ação judicial mas é necessário perquerir os efeitos que uma conduta dessa do mesmo Ministério Público pode acarretar imagine se a TELESC tivesse atendido a recomendação e quantas famílias estariam desassistidas porque o chefe da família estaria sem seu emprego a cadeia produtiva local porque o turismo é a base fundamental daquela região praticamente todos os roteiros turísticos para aquele local seriam interrompidos e qual solução e aí que eu destaco na 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 comissão no grupo que tem estudado esses mecanismos a resolução inclusive vossa excelência conselho fravel relator da matéria salvo engano de que ao estabelecer uma medida dessa natureza faça um estudo de impacto socioeconômico se está buscando equilibrar o eventual prejuízo socioambiental se faça também o impacto socioeconômico que aquilo pode acarretar mas essas são apenas algumas reflexões mas para voltarmos ao debate ouvi atentamente o conselheiro Fábio e aí ele foi muito feliz quero registrar quando trouxe o precedente do Supremo mas lendo aqui o precedente do Supremo já nos debates já se observa que não se cuida nesse procedimento administrativo em curso de TAC e o ministro Dilmar Mendes ele destacou na oportunidade eu tenho outra preocupação e gostaria de manifestá-la talvez acompanhasse a ministra Carmen no que diz respeito a essa decisão do CNMP mas eu entendo que deveria haver mecanismos de controle dessas decisões no âmbito do próprio Ministério Público a questão da própria unidade deveria permitir e aí seguiu-se o voto da manifestação do ministério de Mello que diz tratando de celebração de TAC há na verdade um procedimento de controle interno por parte dos órgãos da administração superior da instituição exato e aí o indago existe esse controle interno no que diz respeito às recomendações não mas nós estamos falando de recomendação o ato o ato em si o inquérito civil público que é submetido mas nós estamos falando da recomendação não exato mas estou apenas aqui mostrando uma preocupação que foi externada quanto o julgamento do mandato de segurança e por essa razão inclusive foi apresentado uma emenda na proposta de resolução que disciplina as resoluções no âmbito da atuação do Ministério Público justamente para assegurar um juízo de revisão dessas recomendações no âmbito das câmaras do Ministério Público no caso federal mas aqui apenas para demonstrar a a a que o abuso ele restou reconhecido de forma controversa isso ninguém se discute tanto que no próprio Código Civil né e aqui fazendo uma analogia lá no artigo 8.7 diz o seguinte também comete ato ilícito o titular de um direito que e o Ministério Público é titular desse direito de expedir recomendação ele tem essa prerrogativa ao exercê-lo ao expedí-la excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e aí é o aspecto que foi reconhecido no voto pela boa fé então há esse aspecto incontroverso de que houve né manifesto abuso para não dizer até mesmo um aspecto teratológico por parte da expedição dessa recomendação se foi feita nos melhores propósitos né se o procurador fez buscando realmente impor uma perspectiva de conter o suposto dano ou mesmo a sua equalização era para se esperar no mínimo que o próprio agente ministerial que assim procedeu o fizesse como bem destacado pelo conselheiro Luiz não se trata da recomendação primeira não é aquela situação de fato em que um fato existe chegou o seu conhecimento do MP e o MP expediu a recomendação aqui já existia uma ação judicial já existiam decisões e a recomendação ela transbordou do seu caráter até mesmo é de essência da recomendação né a essência do instituto teria sido utilizado de forma é absolutamente de acordo aqui com a perspectiva da teoria do abuso do direito de demandar né trazendo para a perspectiva administrativa o abuso de expedir a recomendação mas já para concluir seu presidente entendo e aí vou acompanhar o conselheiro Agra em no voto que diz respeito a desconstituir a recomendação porque na perspectiva da própria essência desse instituto não se observa a sua gênese primeira que é justamente pretender que aquilo deixe de ser praticado mas na verdade procurou se foi se impor uma vontade superior até mesmo a existência de uma decisão judicial né já recebi comentários né de que há essas medidas abusivas se o mesmo ministério público pretende expedir a recomendação tangenciando a decisão judicial que ele faça o concurso para juiz federal e decida da qualidade de juiz federal ele não pode é utilizando-se dos instrumentos extra processuais agir como tal então concluindo seu presidente voto de acordo vou aderir meu voto na perspectiva do conselheiro Valteagra e salvo me engano na perspectiva do conselheiro Luiz Moreira cujos argumentos eu adiro à minha fundamentação eu vou passar a votação agora e vou só lembrar então o conselheiro Antônio Duarte no que se refere ao processo a instauração de PAD ele julga improcedente o pedido em razão da ocorrência de prescrição e em razão do controle dos atos praticados pelo menos do mistério público ele julga prejudicado porque teriam perdido já o objeto o conselheiro Fábio Jorge diverge em parte do a e outra encaminha à corregidoria o material enviado pela União Federal para ali proceder de acordo como entender necessário são esses três pontos do voto do conselheiro Antônio Duarte o conselheiro Fábio Jorge diverge parcialmente disto ele concorda com a improcedência do pedido em razão da prescrição da matéria disciplinar mas discorda primeiro da perda do objeto entendendo improcedente o pedido no particular por ausência de atribuição a esse colegiado de praticar o controle do ato praticado em atividade fim e dois ele entende também que o material encartado nos autos no procedimento administrativo pela União não deve ser encaminhada a corrigidoria e que assim o entender a União pode provocar diretamente a corrigidoria essa é a divergência número um a divergência dois inaugurada pelo conselheiro Walter Agra ele ele acompanha a divergência também parcial ele acompanha o relator a exceção de entender prejudicado o o pedido no que se refere ao controle dos atos praticados para tornar sem efeito as recomendações produzidas pelo membro do Ministério Público acho que são essas duas divergências queria fazer um adendo aí que vossa excelência acabou de discorrer me parece que o voto do conselheiro Fábio Jorge acompanhado procedente em tóton porque julgando procedente a questão das recomendações já fica prejudicado a questão do PAD então seria procedente em geral eu só quis deixar bem detalhado porque para não haver confusão então os três pontos abordados pelo conselheiro Antônio Duarte o conselheiro Fábio Jorge na divergência um ele concorda com o primeiro que é em procedência do do pedido em razão do PAD pela ocorrência de prescrição e diverge dos outros dois ele diverge do encaminhamento a corrigidoria do material encartado pela União Federal e diverge da perda de objeto em razão do exaurimento das recomendações por entender que este conselho não pode exercer controle sobre a atividade finalística agora os acompanhamentos eu já vou ao longo da colheita dos votos eu já vou dizendo quem acompanhou quem pela anotação que eu tenho e a divergência do conselheiro Walter Agra é também parcial porque ele torna sem efeito as recomendações e o ofício se não me engano os atos praticados pela são três recomendações e no mais ele acompanha o conselheiro relator como vota o conselheiro Marcelo Ferra esperando que não haja divergência 3 não, não não haverá divergência 3 eu analisei o comando para mim o voto do conselheiro relator ele traz uma prejudicial que é perda do objeto por surgimento de fato superveniente fato superveniente que tornou sem efeito o que eu concordo com o relator e o acompanho embora o que gera mais polêmica às vezes não é tanto a parte dispositiva e sim o que gera que às vezes a gente tem que tomar cuidado que em outros procedimentos já houve essa discussão e a gente pacificou aqui pelo menos que a nossa vinculação é quanto à parte dispositiva não necessariamente quanto à parte de exposição eu cito o exemplo por exemplo de um caso da NPT do auxílio mora a dia que o relator era o conselheiro Walter Agra que discutia a questão dos oito anos ou não que eu e o conselheiro Antônio Duarte tinham votos escritos com fundamentos totalmente diferente e como no mérito ele acolheu aquela questão a gente abriu mão dos fundamentos que essa é a parte dispositiva essa é a vinculação o que faz coisa julgada é a parte dispositiva isso que é não os fundamentos eu entendo essa questão pela figura do que às vezes a gente tem o enunciado número seis que não se pode controlar exercer algum controle sobre atividade fim o problema é ninguém discute atividades fim que tem conteúdo jurisdicional no caso do judiciário ou no caso do ministério público aquela atividade fim exercida perante que é submetida a um controle direto do judiciário ninguém discute a questão do juiz oferecer uma sentença que o CNJ não pode mudar ou do promotor numa denúncia numa ação civil pública a grande dificuldade que é uma questão dúbia e que assim eu confesso que assim eu estudo e ainda não tenho ficção formada são alguns atos que a gente tem de atividade finalística que são atos de atividade finalística meio de conteúdo administrativo também vou dar um exemplo é falsa afirmação que este conselho nunca conheceu de ato de atividade fim porque o procurador geral de justiça ou decano quando ele avoca um inquérito civil falando que a sua atribuição é um ato de atividade fim isso é e a gente já conheceu dois casos Rio de Janeiro e Goiás isso por mais que tenha conteúdo administrativo é um ato de atividade fim do procurador geral e este conselho já conheceu é que vários casos não chegaram ao judiciário então tem casos de atividade fim que às vezes tem conteúdos administrativos e esse conselho às vezes conhece é que não chega ao judiciário nem todos atos de atividade fim nós tem controle e essa é polêmica no tocante as recomendações até que ponto ela não tem um conteúdo administrativo que seria passível e até que ponto ela é atividade fim não estou assim não tem um posicionamento fechado e como está pela perda do objeto não significa que eu não possa futuramente ter um posicionamento diferente então já houve casos sim esse caso da vocação típico caso de atividade fim seja do decano ou do procurador geral não tem como falar que é uma atividade meio Excelência permite só um registro mas aí não se revisa o ato se entende que não está havendo isenção para que se julgue essa matéria na origem e se traz o assunto para cá não se revisa não a partir do momento que se entra um PCA se faz um procedimento de controle administrativo e se anular se revisou um ato de atividade fim é porque às vezes a gente só percebe essa atividade fim às vezes quando é ato interessante que a classe no geral só percebe essa atividade fim às vezes quando é um ato de promotor ou de procurador da república esquece que outros membros às vezes ocupando cargos de gestão tem atos de atividade fim e nesse caso acaba se enfrentando e confrontando como essas recomendações diz que o procurador geral e o corredor pode pedir recomendações será que esse conselho nunca vai poder revisar então uma recomendação expedida por um corredor ou por um procurador geral a lei orgânica nacional diz que ele pode é uma questão o futuro então depende é igual a questão do judiciário quando um juiz decide a respeito de uma suscitação de dúvida de registro cartório ele decide no exercício da atividade fim é um conteúdo administrativo será que essa decisão não poderá ser revista pelo CNJ não tenho dúvida quando ele decide aquela questão dentro de um processo de recurso então para mim esse é o limite tênue esse conceito de atividade a de fim que é difícil é fácil a gente raciocinar na atividade fim jurisdicional exercido perante o judiciário mas tem algumas atividades que a meu ver a gente merece uma reflexão que eu não tenho um posicionamento completamente formado estou concordando com o relator no tocante do objeto com a questão da prescrição que a meu ver esse foi um dos nossos equívocos que a gente tinha que ter instaurado o PAD ou pelo menos enviado a corredoria na época a gente acabou demorando e a questão da prescrição é evidente não estou falando que ele seria punido mas a gente teria que pelo menos ter analisado essa questão sobre aspecto disciplinar e no que diz ao envio de cópia a corredoria não vejo mal nenhum porque a corredoria vai analisar então eu acompanho em tóton o voto do relator ainda que eu assim não vincule às vezes diretamente a todas as suas fundamentações como vota o conselheiro Carlos Portela meu presidente eu vou só fazer uma pergunta que o conselheiro relator o processo que há quatro horas atrás foi apregoado ele trata de um membro do ministério público que ajuizou uma ação perdeu a eliminar transformou essa inicial dessa ação em recomendação e expediu essa recomendação o fato é esse eu acompanho vossa excelência o fato do conselheiro Esdras Dantas presidente eu estou aqui vendo que o que estamos analisando é um pedido de desconstituição ou não de atos praticados por membros do ministério público de Santa Catarina relativo às recomendações já mencionadas aqui e uma notificação contrária às decisões judiciais pelo que eu pude compreender eu concordo plenamente com o que o relator inseriu no seu voto quando afirmou que o o membro do ministério público de Santa Catarina utilizou-se do instituto da recomendação de forma abusiva excessiva e desleal e após ouvir atentamente os debates penso que o voto do eminente conselheiro Walter Agra deve prevalecer razão pela qual eu o acompanho o voto conselheiro Leonardo Farias até agora eu não pedi a palavra então eu peço a paciência dos senhores vou tentar ser bem breve só queria pontuar oito oito questões só para fundamentar o meu voto a primeira é de que tem uma uma consenso que apesar de básico muitas vezes passa despercebido de que nenhum direito é absoluto nem mesmo os fundamentais nem mesmo direito à vida uma vez que o inciso 47 do artigo 5º da constituição ressalva esse direito em caso de guerra declarada então por essa razão a independência funcional por mais importante que ela seja e ela é importante vou ressaltar mais uma vez ela é muito importante mas ela não é absoluta ela tem limites e nesse contexto sustentar o contrário é o mesmo que dizer em última análise que os membros do mistério público a pretexto de exercer a sua independência funcional eles podem tudo e não podem se elementar essa é a mensagem que o conselho vai passar caso diga que a independência funcional é absoluta pois bem como a independência funcional não é absoluta ela obviamente não pode contrariar decisão judicial sob pena de revelar-se abusiva e passiva de controle disciplinar por essa razão aliás nesse contexto então eu concordo em parte com o conselheiro Fábio e apenas em parte em relação a impossibilidade de o CNMP rever o mérito propriamente dito de ato não administrativo porque administrativo ele pode praticado por membro do ministério no exercício de sua independência funcional tal como ocorre por exemplo com os juízes quando da prática de um ato judicial o CNJ não pode alterar uma sentença judicial agora ele pode uma vez identificado que aquela sentença se viu como uma camuflagem para a prática de um ato ilegal a prática de um ilícito ele pode sim atuar no campo disciplinar mas não pode alterar o conteúdo do ato judicial por outro lado por outro lado é inequívoca na minha opinião a possibilidade de se exercer o controle disciplinar no caso inclusive inclusive quando se trata de 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 atividade fim inclusive quando se trata de um ato praticado sob a chamada independência funcional então deixa eu ver se eu me comunico melhor o conselho não pode rever o mérito mas pode sim atuar no campo disciplinar e no caso a expedição de recomendação contrária a decisão judicial caracteriza de forma flagrante pelo menos na minha opinião uma infração disciplinar todavia como se como foi exposto pelo conselheiro o conselheiro relator essa infração está prescrita por outro lado esta essa questão relativa ao descumprimento da decisão que deferiu o pedido de eliminar que também deve ser examinada no âmbito disciplinar tal como observou indicou o conselheiro relator então por essas razões eu o acompanho o relator o conselheiro Alexandre Tramurras eu ouvi atentamente a discussão embora não fiz uso da palavra mas conheço muito bem o processo e acompanhei de perto tudo desenrolado o processo acompanhei integralmente o relator o conselheiro Jefferson Coelho o andamento do processo e tal informo que ante a complexidade dessa questão toda eu vou se regimentar antes de proclamar o resultado eu vou aguardar só que eu também não fiz uso da palavra rapidamente que eu tenho um compromisso inadiável agora realmente eu acho que esse caso específico é um caso emblemático em que se define limites da atuação deste conselho aliás eu creio que vivemos um momento ímpar em delimitar ou se acertar os limites de todos os conselhos seja o conselho nacional seja os conselhos do membro do Ministério Público da União seja os conselhos dos MP agora realmente de os conselhos entenderem perfeitamente para o que vieram e porque foram criados e qual é a sua atribuição constitucional no caso deste aqui e legal dos demais conselhos então isso trazer segurança jurídica para que os membros do Ministério Público e os juízes possam saber até onde eles podem ir reconhecer as suas atribuições quer dizer o conselho não pode avançar em atribuições que não são suas nenhum conselho nenhum conselho e o momento então é ímpar nesse sentido de que o conselho seja o nacional seja os demais conselhos devam refletir com tranquilidade sobre os limites de suas respectivas atuações lembrando que as questões eventuais lançadas nos conselhos de origem podem chegar a apreciação do conselho nacional então assim estou feliz com essa discussão com a delimitação dessas atribuições o que se discute aqui é uma coisa cara a um princípio constitucional da independência funcional até que ponto um conselho pode atuar no controle de atos de atividade fim e em que medida essas brevíssimas só um minutinho porque eu queria aguardar até o voto do conselheiro mais uma vez mas eu queria registrar meu voto porque já já manifestei já registrou acompanha o conselheiro fábio jorge a divergência 2 isso mas então colho o voto de você só para deixar registrado eu reconheço os abusos e excessos do órgão do mp mas julgo em procedente a representação por entender que não cabe incompetente o conselho para desconstituir atos decorrentes da atuação funcional do membro do ministério profissional processual ou não na utilização dos instrumentos posto a atuação da instituição e reconheço a prescrição da eventual infração funcional aguardando a discussão da questão de ordem quanto a nova infração disciplinar lembrada aqui pelo conselheiro Luiz Moreira só para rememorar vossa excelência não autoriza o encaminhamento para a corredoria do fato trazido pela União não a divergência é um vossa excelência entende que o conselho não pode fazer o controle direto dos atos de atividade fim e vossa excelência entende improcedente o pedido no PAD em razão de ocorrência de prescrição da prescrição agora a questão de ordem que ficou por último vai ficar para outra em seguida o conselheiro Tramuzio vai submeter a questão de ordem vai 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 realmente eu tenho um compromisso às 19 horas senhor presidente só para esclarecer aqui para não ficar eu vou proclamar o resultado eu vou aguardar vou proclamar o resultado eu posso só pedir um esclarecimento para que eu não encorra em erro porque o meu entendimento é que o conselho não pode rever o mérito do ato praticado pelo membro no exercício da independência funcional porém ele pode exercer o controle disciplinar sobre esse mesmo ato então foi nesse sentido que o relator votou ele pode ele pode o relator entendeu que perdeu o objeto é preliminar eu entendo que o controle a independência funcional o conselho não pode rever o mérito porque aí esvaziaria esse princípio porém como nenhum direito é absoluto ele pode exercer o controle disciplinar haveria aí uma redução de incidência da periferia do princípio mas a essência seria preservada o conselho pode exercer o controle disciplinar de um ato praticado no exercício de dependência funcional mas não pode exercer o controle do mérito não pode rever esse voto é o voto do conselheiro Fábio porque o conselheiro Fábio não 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 autoriza o envio a corredoria ele não autoriza o envio eu concordo com o conselheiro Fábio nesse ponto que o conselheiro não foi inaugura a divergência 3 não meu voto é o voto do conselheiro Leonardo não é porque o conselheiro Fábio não envia a corredoria o voto dele é para não enviar a questão suscitada pela AGU a corredoria é contra os itens 1, 2 e 3 totalmente improcedente e 4 também vossa excelência acompanha 1 e 2 mas quanto ao envio que vossa excelência concordo inaugurar uma nova divergência mas eu me sinto na obrigação vossa excelência fique tranquilo porque sem querer adiantar voto eu seguirei esta linha pronto então estarei bem acompanhado então é para enviar a corredoria sim pronto estarei bem acompanhado então queria só fixar 3 3 premissas o conselho não pode rever o mérito do ato praticado no exercício da independência funcional esse é o primeiro ponto segundo ponto ele pode sim atuar num campo disciplinar ainda que se trate de ato praticado no desempenho da independência funcional e o terceiro ponto encaminhar a corredoria eu em respeito ao pedido de vista do conselheiro Jefferson não vou antecipar voto mas teoricamente em tese eu diria que meu voto provavelmente vai conceder inteiramente com o de vossa excelência querendo abusar da sua presença não sei se o conselheiro não é o seu presença mas qual é a diferença do conselheiro Fábio o conselheiro Fábio o voto dele é para não se encaminhar a corredoria o material trazido pela AGU e o conselheiro que material é esse que revela a prática de um outro ato que em tese poderia eu concordo eu concordo que vai para a corredoria sim o meu voto é igualzinho do Fábio com a diferença que pode encaminhar para a corredoria então vossa excelência adere a divergência número 3 tem a transcrição todos os aspectos todo que vá para a corredoria posso proclamar o resultado vou proclamar o resultado e peço a atenção dos senhores conselheiros para ver se eu não me equivoco na proclamação do resultado parcial após o voto do conselheiro relator que julgava improcedente o pedido no que se refere a instauração de PAD em razão da ocorrência de prescrição e não conhecia do pedido de controle dos atos praticados pelo membro em razão da perda de seu objeto e que determinava o envio da questão nova suscitada pela União Federal à Corregidoria Nacional para que adote as providências que entender necessária no que foi acompanhado pelos conselheiros Marcelo Ferra Cláudio Portela Alexandre Saliba e Alessandro Tramurras inaugurou divergência o conselheiro Fábio Jorge que entendia divergência parcial o conselheiro Fábio Jorge que acompanhava o relator no que se refere a improcedência do pedido de instauração de PAD em razão da ocorrência de prescrição mas dele divergia quanto ao envio do material trazido pela AGU à Corregedoria e de estar prejudicado o pedido no que se refere ao controle dos atos praticados pelo membro do Ministério Público por entender que não compete ao conselho o controle de atos da atividade fim no que foi acompanhado não foi acompanhado por ninguém mais não 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 o Jarba já mudou ali então inaugura o conselheiro Fábio Jorge a divergência número 1 inaugura divergência número 2 o conselheiro Walter Agra que acompanhava divergência sempre parcial que acompanhava o relator no que se refere a perda de objeto no controle não procedente por isso eu não, não, está certo está certo divergência parcial é só ir concordando com o envio do corredoria da corredoria determinando a tornando sem efeito os atos praticados as recomendações 71-72-2012 e a 14-2013 determinando sem efeito os atos praticados pelo membro do Ministério Público especificamente as resoluções recomendações 71-2012 71-2012 72-2012 72-2012 e 14-2013 e 14-2013 votou pela improcedência do pedido em relação à instalação de PAD em razão da prescrição no que foi acompanhado pelos conselheiros Leonardo Carvalho Esdras Dantas e Luiz Moreira inaugura a terceira divergência o conselheiro é cadê a terceira Leonardo Farias que entendia sempre divergência parcial que entendia a improcedência do pedido de instauração de PAD em razão de prescrição mas que encaminhava o material a corregidoria para proceder como entendesse necessário e quanto a possibilidade de controle do ato praticado por atividade de fim entende extrapolar a atribuição desse conselho o controle dos atos de atividade de fim no que foi acompanhado pelo conselheiro Jarba Soares pela impossibilidade do controle de mérito mas pela possibilidade do controle disciplinário é que eu poderia até usar um termo que se você me permitir eu julgo improcedente com resolução do mérito e reconheço a prescrição da infração disciplinar e determino o envio a corregidoria para avaliação e aí vossa excelência concorda com a impossibilidade do controle de mérito mas com a possibilidade do controle disciplinário essa questão do controle disciplinário parece que não há divergência essa não há divergência é o nome eu só quero que fique não há nenhuma preliminar de perda de objeto resolução do mérito não cabe ao conselho se diverge aqui a divergência é a possibilidade ou não do controle direto pelo conselho do ato praticado pela atividade fim se há abuso ou não se transporta ou não da atividade todos concordamos que isso é possível apreciar no âmbito do processo administrativo disciplinar é isso? uma coisa o não conhecimento é preliminar então assim quem julga em procedente conheceu porque assim a pessoa o fato de não conhecer não significa que a pessoa está vinculada à tese da possibilidade de controle pelo conselho porque a pessoa pode entender que perdeu o objeto ainda que ela concorde com o fundamento esposado que o conselho não tem esse papel ou revisou então prosseguindo na proclamação do resultado depois do voto do relator e da inauguração das divergências 1, 2 e 3 na forma que minudentemente descrita pediu vista o conselheiro Jefferson Coelho aguarda o presidente presidente eu diante da importância as discussões aqui travadas com o opinamento de todos os conselheiros eu solicitei a sua excelência ao nosso secretário-geral a transcrição dessa discussão para que nós possamos formar um convencimento mais alisado sobre o tema perfeitamente agora em vista do pedido de vista indago o conselheiro Luiz Moreira se a questão de ordem ela teria condição de ser julgada agora se se aguardava estranha o processo ela não tem correlação eu vou pedir então venha aos meus ilustres pares vou passar a presidência ao ao corregedor nacional porque realmente eu tenho um compromisso inadiado a 19 vossa excelência vai adiantar o voto nessa questão de ordem não vou adiantar o voto não eu quero não houve a discussão né eu não estou embebecido do conhecimento necessário para proferir antecipadamente meu voto pedindo venha aos ilustres conselheiros eu vou me retirar e passo a condução dos trabalhos ao ilustre corregedor nacional do procurador da república essa ocultação da verdade ele vai ele vai você vai votar vai votar com parte vai abrir parte perdeu o objeto perdeu o objeto perdeu o objeto por exemplo eu não trazer um negócio aqui não mas você vai fazer o nosso não perdeu o objeto conhecendo o que está falando que pode controlar o que está conhecendo o que está acontecendo o que está acontecendo seu corregedor vamos continuar o julgamento seu corregedor vamos apreciar a questão disciplinar dele já se mandou para a corrigidoria vai extrair de uma apreciação escrita eu vamos fazer esse controle agora nas petições vou dar uma do Claudio senhores vamos votar agora a questão de ordem são 18h50 nós temos mais duas sustentações duas sustentações orais senhor presidente eu já tinha me pré-escrito eu gostaria de usar a palavra já que foi suscitado pelo colega conselheiro Luiz Moreira eu gostaria de primeiramente solicitar que possamos debater a questão de ordem antes de votá-la por isso que eu gostaria de encaminhar a discussão eu também quero me inscrever presidente primeiro o Duarte presidente depois o Fábio a minha inscrição eu formulei a questão de ordem eu posso minha inscrição para Saliba já colocou essa leção como vai ser discutida agora eu poderia pelo menos encaminhar a questão de ordem levantada eu peço até a minha cola do conselheiro Fábio Jorge eu devolvo passo a palavra ao conselheiro Luiz Moreira para relembrar a questão de ordem o começo constitucional senhor presidente eu destaquei há pouco e você muito rápido conselheiro Duarte até para ouvir vossa excelência uma questão de ordem segundo a qual o plenário deste CNMP abriria de ofício um procedimento administrativo disciplinar ante o procurador da república Valmú Alves Moreira por ter configurado em tese quebra de decoro eu fico conselheiro Esdras Dantas muito a vontade para assim proceder baseado em decisão deste próprio CNMP tomado a unanimidade na sessão anterior quando este conselho nacional conselheiro Saliba entendeu por bem representar a corrigidoria por uma declaração por uma declaração em entrevista de um desembargador de tribunal de justiça de uma das unidades da federação conselheiro Luiz Moreira posso fazer uma parte a vossa excelência rapidamente eu estou muito inclinado a seguir essa tese o problema que eu vejo que eu acho que é fundamental é o seguinte se esse cidadão tivesse proferido essas palavras numa entrevista fora dos autos eu não teria a menor dificuldade de acompanhar a vossa excelência a questão toda é que do mesmo jeito que o advogado tem imunidade judiciária e pode escrever o que ele entendeu por bem e será responsabilizado por isso mas aí numa outra situação ele tem essa garantia da imunidade judiciária está na constituição me parece que o mesmo raciocínio tem que ser aplicado também porque ele estava no exercício aí sim ele peticiona ele produz ele confecciona uma peça e essa peça é protocolada em juízo é feito o exame o despacho preliminar positivo é feito o exame da inicial ela está apta não está inepta e é dado o seguimento só essa parte então agradeço presidente a sempre brilhante manifestação do conselheiro Saliba mas a questão é exatamente esta aliás me pareceu ser conselheiro Esdras o que estava sendo discutido há pouco qual era a discussão há pouco é a independência funcional é um fim em si mesmo ou pode um membro do ministério público num ato típico de atividade fim praticar ilustude pode um membro do ministério público num parecer comprado esta posição se manteria conselheiro Duarte digamos que houve casos aqui salvo engano em algumas unidades de uma unidade da federação em que o GAECO isso aconteceu ano passado Rio Grande do Norte salvo engano flagrara a venda de pareceres de um membro do ministério público salvo engano Rio Grande do Norte este membro foi expulso não foi confirmado em estágio probatório quer dizer o que nós temos aqui ato específico de atividade fim a irregularidade se praticada em ato finalístico é salvaguardado constitucionalmente legalmente é para isso que serve o instituto creio que não agirá este conselho nacional nos estritos limites de sua competência administrativa financeira e disciplinar em todas as ocasiões conselheiro Esdras em todas as ocasiões sendo atividade finalística ou não se existirem se existirem irregularidades mas vamos dar conceder só uma partezinha nesse caso nesse caso aqui a observação do eminente conselheiro Saliba é correta é adequada é um ponto de vista interessante mas esse argumento não funciona porque ao meu juízo porque a manifestação do membro do MP na primeira fase que foi discutida conselheiro Luiz Moreira foi exatamente nos exercícios das funções ela escreveu foi numa recomendação agora também é uma ação civil pública então na meu ver não tem essa distinção não a mesma coisa conclua salvo engano mas eu nem encaminhei ainda já estão me concluindo é porque houve tantas apartes vossa excelência subpresidente acha que quem está falando sou eu sou eu não eu estou aqui concedendo apartes e eu não posso concluir aquilo que eu nem encaminhei peço a compreensão de todos para evitar os apartes para ele poder não mas eu concedo os apartes de bom grado aqui eu estou concedendo de bom grado mas eu só não quero que o aparte seja tido como a minha manifestação nós aqui também o conselheiro Jarbas levanta uma questão que a mim me parece muito interessante porque este conselho tem reiteradas decisões se manifestar se manifestar no sentido de dizer que o conselho não se substituiu ao gestor o conselho controla o ato do gestor do ministério público não significando isso que o conselho possa imiscuir nas questões administrativas passando a ser ele conselho nacional o gestor propriamente dito agora pergunto e quando o gestor comete uma irregularidade e quando o gestor pratica um desvio o que o conselho faz este também é uma atividade própria a autonomia administrativa do ministério público aprendi isso com a conselheira Cláudia Chagas eu que sou estudioso dos votos dela o que a conselheira Cláudia Chagas sempre dizia sempre expressava em seus votos na medida em que a constituição defere ao ministério público a autonomia a a constituição da república confere autonomia administrativa ao membro e financeira ao ministério público nenhum dos conselhos e me refiro especificamente ao conselho nacional do ministério público pode se substituir ao gestor como se o gestor fosse o que o conselho faz é o gestor decide e o conselho e o conselho controla o ato se o ato é regular ou se o ato é irregular este caso aqui em que eu suscito a questão de ordem especificamente eu não estou atribuindo a sua excelência fique claro nenhuma das irregularidades eu vi o conselheiro Fábio que muito os argumentos que eu trouxe a colação tem apenas função retórica eu não estou atribuindo a sua excelência nenhuma das nenhuma das infrações supostamente cometidas que eu utilizei como no caso do Rio Grande do Norte ou no caso do gestor o que é que eu estou aqui a dizer estou a dizer que do mesmo modo que este conselho nacional representou ao judiciário as instâncias próprias do poder judiciário por entender que em manifestação e aqui é preciso que se diga que a infração em tese é quebra de decoro e nesse caso aqui como quebra de decoro não há distinção entre vida pública e vida privada alguém quebra o decoro se membro do Ministério Público se cometer um ato na sua vida privada incompatível com sua função o que é que faz aqui o Procurador da República presidente para encerrar ele do mesmo modo do precedente do mesmo modo do precedente do desembargador que este conselho corretamente conselheiro Cláudio disse o seguinte houve o desembargador em manifestação em tese quebra o decoro que é que eu estou dizendo em tese daí a razão da questão de ordem em tese o Procurador da República quebra o decoro quando diz que aspas lerei de novo que a decisão do CNMP foi tornada sem efeito por uma estranha e extemporânea decisão liminar do CNMP ao argumento falso o argumento é falso o argumento não é equivocado é falso de que recomendação contraria decisões judiciais proferidas na ACP número tal segue o Procurador da República aspas absolutamente não procede o argumento da decisão liminar do relator do caso no CNMP tomada de forma perfunctória e em expediente cujo mérito ainda não foi julgado não há dúvidas que tal decisão não se manterá no mundo jurídico é questão de tempo esta manifestação é datada de 10 de abril próximo passado então senhor presidente esclarecendo agradecendo a paciência de vossa excelência e sobretudo os apartes aqui que que muito me tocaram eu encaminho a questão de ordem no sentido de abrir procedimento administrativo disciplinar de ofício do plenário ante o citado Procurador da República senhor presidente eu passo a palavra agora ao conselheiro Duarte eu gostaria de encaminhar para a reflexão de todos aí para a discussão que de fato as expressões tem toda essa força relatada pelo conselheiro Luiz Moreira mas de fato nós sabemos que até na seara penal o ânimos narrande a postura no sentido de defender uma posição como é própria do processo muitas das vezes pode não vir a configurar nenhuma ofensa exatamente por estar a parte que tenha proferida as expressões escudada pelo manto da imunidade tão bem descrita pelo conselheiro Saliba é bem verdade nisso talvez até o conselheiro Esdras Dantas conselheiro Walter de Agra que são egressos da OAB próprio conselheiro Leonardo Carvalho pudesse clarecer tal ponto porque a imunidade que o advogado detém e eu honrosamente o fui por cinco anos no Rio de Janeiro ela é de natureza processual mas não inviabiliza a possibilidade de a própria instituição a que ele pertence a OAB deflagrar algum procedimento por quebra de decor ou por violação de algum preceito ético isso é da lógica mesmo do sistema então fica esta posição de se avaliar ou de se propor avaliação desta conduta em que o procurador se expressa eu não gostaria jamais professor Luiz Moreira grande colega filósofo eu não gostaria jamais de impedir que qualquer pessoa pudesse dentro do seu direito natural de discordância eu não gostaria jamais que ela concordasse com uma posição por mim externada por si mesmo é da essência o direito de divergência Voltaire já o dizia vossa excelência bem o sabe posso divergir mas defenderei o direito até a morte de que alguém divirja de mim então eu de fato já tinha tido contato com este texto mas a mim me pareceu que ele estava no seu legítimo apenas naquele primeiro momento assim me pareceu não percebi ali num primeiro momento e agora vossa excelência realmente traz um outro olhar mas eu não percebi naquele momento que ele estivesse resvalando para uma prática ofensiva embora as palavras dele tenham tido de fato um direcionamento ao seu inconformismo antes de tudo nós sabemos que o data vênia permissa vênia rogata vênia são institutos próprios de uma atuação de gentileza de cortesia de bom trato entre as partes inclusive isso é previsto nos nossos estatutos orgânicos e tenho certeza no nosso futuro estatuto ético o doutor Walter Diagra tem tanto carinho mas me parece assim no primeiro momento eu entendi porque tive contato com esse texto cheguei a discutir com os assessores mas vi ali um ânimos narrante uma demonstração de alguém que estava se conformando com uma decisão embora este falso argumento vamos dizer assim essa utilização dessa expressão talvez esta sim tenha tido uma tenha sido de uma grande infelicidade porque como o processo é algo em aberto ele sustentou todos os argumentos dele teve todas as oportunidades e os conselheiros se convenceram do contrário ora o direito também de nós como magistrados que somos aqui dessa causa de externarmos uma fundamentação e de analisando as provas constantes dos autos os fatos que emergem dos autos nós também não podemos ser patrulhados advogados diz da parte que faltou com a verdade que o membro do ministério faltou com a verdade foi no âmbito da ação civil pública essas expressões eu estou me referindo apenas a isso eu apenas trouxe a questão da imunidade que o doutor colega Alexandre Saliba também lembrou porque lá em relação aos advogados existe sim no calor da discussão no debate essa petição inicial teria faltado com a verdade minha dúvida é essa porque foi dito pelo advogado aqui que o ele usou o argumento dele é que ele entende que o julgamento levado a termo pelo plenário teria partido de uma falsa premissa ou de um falso argumento mas isso todos aqui nos convencemos do contrário eu digo não sim pois então é só é só nesse sentido senhor presidente que eu encaminho para a discussão a questão da imunidade de um lado o ânimos da RAND o direito de se insurgir que é um direito natural está lá em a luta pelo direito de Rodolfo Fonjeg o direito de insurgir se até as últimas consequências sem resvalar naturalmente me permita aqui me permita aqui uma parte e no caso do desembargador não sim veja bem ali foi o que eu não entendo exatamente o que eu só uma parte o que eu não entendo exatamente é que quando o desembargador desembargador do tribunal desembargador desembargador do tribunal de justiça que ele atribui um adjetivo poderia ser falso se fosse uma instituição falsa poderia a questão a questão claro no meu entendimento se você me permite conselheiro Duarte é que o conselho não pode ser tão virulento veja bem que se tratou de uma representação ante um ato de um magistrado de segundo grau que deu uma entrevista e que manifestara na entrevista um posicionamento e o conselho com as mais diversas manifestações deste plenário entendeu por representar e eu disse na manifestação no whatsapp que o conselho está escrito na mensagem eu coloquei quinta ou sexta-feira passada que o conselho abriu um precedente qual era o precedente manifesto e eu disse que o ministério público era useiro e vezeiro nesse tipo de declaração fui apartado dizendo que o conselheiro Fábio me apartou corretamente defendendo como ele é próprio de modo elegante as posições de sua excelência dizendo que o conselho que desconhecia uma prática tal por membro do ministério público pois está aqui uma prática em que um membro do ministério público critica este conselho nacional pergunta quando é o judiciário ou um deputado ou um policial ou um defensor público ou desembargador em tela quando é o ministério público o ministério público se sente na obrigação dever de exigir o cumprimento das obrigações estatutárias e representa a unanimidade eu não posso entender conselheiro Duarte que este conselho que este conselho atribua deveres a outrem que ele não reconhece para si ou então eu vou aqui retirar a minha manifestação naquele caso para dizer se não vale para todos não pode valer para um desembargador conselheiro Luiz Moreira vou dar uma parte ali senhor presidente porque eu gostaria de ainda concluir meu raciocínio mas o conselheiro Saliba me havia pedido uma parte agora do conselheiro Saliba e aí com a palavra do conselheiro Fábio Jorge apenas para trazer a memória dos senhores conselheiros e no compromisso de nós mantermos aqui coerência e a segurança jurídica no caso do Pará em que se discutia a necessidade de licitação para admissão de membros e servidores o promotor de justiça daquela unidade da federação encaminhou o processo para cá instaurou nós instauramos aqui o PCA eu dei razão ao fundamento que ele trazia foi discutida aqui a questão foi voto vencido mas de ofício o conselheiro Luiz Moreira naquele caso do promotor do Pará Alexandre Neto eu entendi e o conselho por unanimidade seguiu essa minha posição de que era necessária a abertura de PAD porque a manifestação dele no processo no processo teria se amoldado como uma luva aos deveres ele infringiu os deveres colocados na lei orgânica do estado do Pará que era muito minuciosa aquela lei eu fiz um exame de tipicidade entre a manifestação dele e o que a lei estadual lei orgânica do MP estadual previa bom essa é a primeira situação fazendo a digressão fazendo a retrospectiva essa é a primeira situação segunda situação o nosso conselho se manifestou por unanimidade em repúdio a manifestação em entrevista fora dos autos ao desembargador Ciro Darlan por conta da questão da soltura dos black blocs no Rio de Janeiro então esse é o segundo fato então temos o primeiro fato aqui que o conselho por unanimidade abriu o PAD esse do do promotor Alexandre Neto depois temos a manifestação em entrevista do Ciro Darlan desembargador TJRJ e agora essa questão de ordem que é trazida eu vou depois analisar os termos em que foi colocada a manifestação por escrito na inicial mas eu vou só para terminar eu vou ler aqui o artigo 133 da nossa lei maior que diz assim o advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão vírgula nos limites da lei então a questão é a seguinte eu acho que o encaminhamento que está sendo feito aqui esse brainstorming vai ser excelente para nós analisarmos se esse caso concreto aqui se amolda a um transbordamento da manifestação dele ou se e aí sim ele deve ser deve responder deve ser deflagrado esse procedimento administrativo ou não ou ele está nos estritos termos da profissão do do Munos como conselheiro Duarte senhor presidente eu queria aderir a essas considerações do conselheiro Salim porque é justamente a minha dificuldade em me situar nesses dois contextos e eu acho que ele coloca bem a questão tanto sobre o aspecto da atuação processual quanto a situação específica trazida a lume pelo conselheiro Luiz Moreira e que gerou a deliberação desse conselho que era uma situação a meu ver distinta extra altos e essa aqui nós estamos tratando de algo que aconteceu dentro de um processo quer dizer pode ser bem dentro de um ânimos na RAND pode ser bem dentro da da expressão de um conformismo que me parece ser também direito sagrado de todo ser seja ele profissional e veja só e veja só conselheiro Duarte presidente se a lei complementar 75 a lei de regência do Ministério Público da União fosse tão detalhada como é a lei orgânica do Pará eu acho que o exame de tipicidade ficaria facilitado acontece que a lei complementar 75 ela trata ali dos deveres de uma maneira muito genérica no meu ponto de vista não estou querendo aqui defender a punição ao promotor e a blindagem ao procurador da república eu tenho total tranquilidade para julgar aqui promotor de qualquer sala da federação ou procurador da república o tratamento que eu darei será exatamente o mesmo o processo tem conteúdo eu não estou preocupado com a capa quem figura na capa a questão é a questão técnica eu concedo a palavra ao conselheiro Fábio Jorge o último inscrito sim senhor presidente de início esse artigo que consta da lei dos advogados ele foi ponderado pelo supremo tribunal no sentido de dizer que toda e qualquer vez que os advogados vierem a falar seja oralmente nas instâncias do judiciário seja por escrito essa imunidade é completa vírgula ressalvada a existência de prática de crime de calúnia esse é o limite muito claro desacato também inclusive foi objeto de adim desacato porque estaria também ligado a essa nuance eu não quero que o ministério público não tenha o que os advogados na sua lei defendem e tem segundo ponto acho que é um ponto bastante relevante aí o conselheiro Luiz me permita com toda a elegância com toda a democracia como as teses são tratadas aqui me parece infeliz com todo respeito e vossa excelência sabe da admiração que tenho por vossa excelência comparar uma declaração que um juiz deu numa entrevista num caso concreto em que ele julgava onde ele diz o ministério público é inútil não há uma crítica a uma atuação específica da instituição aí está se denegrindo a imagem de toda uma instituição e o que se está a fazer obviamente nos autos neste caso concreto é uma crítica a uma decisão deste conselho eu não quero que os meus colegas de qualquer ramo do ministério público se sintam amedrontados ou intimidados na hora de recorrer com melindres nas palavras que vão ser utilizadas como também defendo que os advogados tenham livre exercício do poder de oralmente ou por escrito defender as suas teses eu não quero um ministério público amedrontado por qualquer e toda crítica que vier a ser feita repito a uma decisão seja ela judicial nos recursos é normal porque nós entramos com os recursos muito é normal que haja uma maior contudência não há aí não se está falando que o judiciário é inútil que o este conselho é inútil mas está criticando de maneira forte mas criticando a decisão judicial deste conselho eu quero ler aqui as palavras os conselheiros podem ler novamente do que foi dito um absolutamente não procede o argumento da decisão eliminada do relator do caso tomada de forma perfunctória quando você está dizendo que foi tomada de forma perfunctória obviamente num juízo de deliberação porque estarmos analisando eliminar que havia sido concedida então em nenhum momento há uma crítica quando se utiliza o termo perfunctória há uma decisão que esse conselho tomou de maneira assodada em quase todos os recursos que são interpostos em sede a grave instrumento do recurso sem sentido estrito que combatem decisões perfunctórias essa palavra ela é utilizada então nesse ponto não há nem o que se avançar para uma crítica mais forte porque na verdade você quer crítica há uma análise de que a decisão é perfunctória porque tomada em procedimento inicial sem ainda o exame exauriente por parte desse conselho na outra ponta segundo alegou as res na verdade segundo alegaram mas aqui tem alegou eu estou lendo da forma como concha na petição baseou-se a SPU para expedir as notificações de desocupação e recuperação ambiental numa recomendação expedida pelo MPF que foi tornada sem efeito por uma estranha e extemporânea decisão liminar estranha e extemporânea é uma crítica a uma decisão não há nenhuma dúvida mas dentro da regra do jogo quantas vezes o Ministério Público já interpôs recursos ou os advogados recorreram de decisões chamando essas decisões de estranhas normalmente está atingindo a pessoa do julgador está se tratando de uma crítica clara à decisão que foi adotada então nesses dois pontos qual é o excesso que está sendo aqui trazido que não seja a discussão normal de todas as instâncias recursais que nós temos entre nós me causa profundamente temor que este conselho caminhe acaba aí tem mais alguma coisa dele só um único ponto que ele mencionou ao final que eu já conversei com o conselheiro Marcelo Ferra quando ele diz há um argumento aí ele bota entre aspas falso de que a recomendação contraria decisões judiciais proferidas na ACP é uma afirmação de que o recorrente não concorda o recorrente não concorda que há uma similaridade entre as recomendações que foram ajuizadas e as medidas judiciais que haviam sido tomadas o conselheiro Alexandre Saliba em nenhum momento se tem aqui ele está dizendo que o conselho que o conselho mentiu que o conselho exteriorizou um argumento falso ou que o conselho se baseou num argumento falso ele está dizendo que segundo ele não há uma similaridade entre as recomendações que foram adotadas e a ação judicial é uma discussão jurídica que cabe a qualquer um outra coisa ele dizer que o conselho se baseou em um argumento falso é semelhante ao erro de fato outra coisa ele dizer que o conselho o próprio conselho exteriorizou é disso que se trata é disso que se trata veja bem conselheiro Leonardo se me permite uma parte conselheiro eu concordo com o argumento seu eu aqui eu concordo com vossa excelência conselheiro Fábio e acho que esta é uma tarefa do conselho nacional garantir a atividade isenta livre do membro do ministério do povo é isso que eu estou tratando agora eu preciso lembrar que este conselho nacional também é uma instituição não é só o ministério do povo que é uma instituição o conselho nacional também é uma instituição veja bem que se fosse conselheiro Leonardo faria-se se fosse um único único advérbio a classificar de um modo infeliz convenhamos como diz o conselheiro Saliba que raspou na trave mas a manifestação é toda no sentido de dizer digamos o seguinte eu aqui em plenário digo assim a decisão de vossa excelência conselheiro Leonardo é muito estranha é perfuntória porque é falsa ou então vossa excelência dirigiria a mim este argumento dizer o seguinte conselheiro Luiz Moreira as manifestações de vossa excelência são sempre estranhas estranhas? como assim estranha? manifestação oficial não é estranha eliminar é perfunctória quer dizer ela é ela contorna o principal eu concordo e o argumento é falso o argumento é falso uma decisão uma decisão é falsa porque é bem diferente como bem levantado pelo conselheiro Leonardo devolvo a palavra rapidamente a vossa excelência se se tratasse aqui de um erro de fato erro de fato mereceria revisão não é disso que se trata ele constrói um argumento para estabelecer as seguintes premissas é assodada a decisão não merecerá lugar ele conclui assim não merecerá lugar no mundo jurídico porque estranha eu cá do meu lugar aqui não ousaria atribuir um membro do ministério público um pedido estranho olha que o membro do ministério público que endereça ao juízo federal ele se manifesta por intermédio de razões assodadas estranhas que levam a consequências falaciosas data venda acho que aqui configurado está a infração ao menos em tese devo falar agradeço só para citar que quando se utiliza o argumento falso ele explica em seguida conforme se comprova pela defesa juntada no expediente e por uma decisão judicial de tutela antecipada que foi obtida judicialmente ele está considerando falso porque número um ou está dizendo que é o falso argumento número um ele considera que as recomendações não tratam da mesma matéria judicializada é uma interpretação dele em segundo porque ele logrou o êxito na obtenção de uma medida judicial em uma tutela antecipada que contrariaria portanto essa decisão que foi adotada pelo CNP me parece se vossa excelência permita eu já estou finalizando o conselho Leonardo me preocupa sobremaneira me preocupa sobremaneira o fato de estarmos pensando registros que foram tratados no ação civil pública de maneira oficial para se defender uma tese em juízo e não estarmos tentando dar aqui a mesma garantia que a advocacia tanto exige acho que merece ao permitir muitas vezes uma crítica mais ácida uma crítica antecipada que não é crítica a instituições é uma crítica a decisão judicial que está contida via de regra em quase todas as irregnações recursais seja recurso judicial ou recurso administrativo eu não quero repito que os meus colegas estejam amedrontados por um olhar de lupa a respeito de toda e qualquer consideração que seja colocada em suas petições iniciais o ministério público não será um ministério público mais republicano mas sim um ministério público medroso se estivermos portanto a coartar esses espaços de discussão que na verdade vão ser aferidos pelo poder judiciário na medida em que essas petições vão ser analisadas não vejo e aqui pondero seu presidente não vejo em momento algum como mencionado pelo conselheiro Luiz Moreira que se tenha chamado o conselho de inútil que se tenha chamado o poder judiciário de inútil por isso não comparo de longe essa manifestação que foi tomada por este conselho e esses registros que constam repito da petição inicial aforada pelo colega só para apontar ninguém está a censurar uma fala incisiva ninguém quer um ministério público medroso agora todos nós seja advogado seja membro do ministério público seja magistrado temos de ter limites uma coisa é dizer que o conselho se baseou em argumentos falsos outra coisa é dizer que o conselho usa argumentos falsos vamos escolher os votos em relação a questão de ordem com relação a abertura do PAD razão do conteúdo das manifestações proferidas pelo procurador da república nos autos da ação penal proposta pelo conselheiro Luiz Moreira eu colho o voto agora ao conselheiro Jefferson o meu voto no sentido encaminhamento ao corregedor nacional do ministério público da ação das providências que entender caber vezes o conselheiro Jefferson abre divergência em relação ao voto do conselheiro Luiz Moreira eu indago o conselheiro Jarba Soares pois não presidente eu quero dizer que a manifestação do membro do ministério público nesse caso é no mínimo arrogante e não quero desculpe o conselheiro Fábio Fábio que eu vou falar não vejo como essa decisão amendrontar o membro do ministério público correto que atua no limite das suas atribuições essa manifestação é de uma arrogância extrema até os posicionamentos do membro do ministério público que eu defendi aqui como independência funcional foram arrogantes então dessa forma eu não faço a diferença que entre também a manifestação do juiz com o membro do ministério público quer dizer se o juiz tivesse chamado do ministério público de inútil no acordo ele estava dizendo porque deu na entrevista seria assim uma certa descompasso no mínimo daqui do conselho sobre essa posição não vejo isso como imunidade processual também porque o membro do ministério público tem que ter todo o cuidado que até não se exige do cidadão porque a autoridade tem que ter todo o cuidado com o que escreve então senhor presidente eu acredito que possamos aferir essa conduta sobre as luzes do artigo 236 9 e 10 da lei orgânica do ministério público da união que fala de decoro pessoal e desempenho com zelo das suas funções então dessa forma eu acho que o membro do ministério público teria faltado com a verdade como foi disse aqui então eu entendo que a corrigidoria da mesma forma proposta pelo conselheiro Gesso de caminhamento para a corrigidoria até para avaliar se a hipótese é de sindicância ou de PDA como voto o conselheiro Antônio Duarte senhor presidente eu vou acompanhar a divergência voto o conselheiro Marcelo Ferro inaugurado é a única só a divergência você sabe de hoje o conselheiro o conselheiro Fábio não votou ainda sim não votou conselheiro Marcelo Ferro como vota queria a proposta pelo que eu entendi é para a abertura do PAD eu fui contra eu acho que isso é para encaminhar para a corrigidoria por enquanto tem três propostas uma pela abertura do PAD ele não votou ainda ele só fez uma argumentação a questão dos limites esse direito assim aos autos o que eu acho eu acho que tem alguns limites primeiro é guardar relação com a causa e o segundo é o dever de urbanidade mínimo assim desse que guarde relação eu até acho que essa parte absolutamente não procede o argumento que a decisão foi tomada de forma perfunctória e expediente cujo mérito não foi decidido chamar de forma executória eu acho que eu estou naquele caso do conselheiro Alexandre Saliba do Barbabelo passa raspando tranquilo como também se falasse baseou para expedir que foi tornada por uma por uma estranha extemporânea decisão liminar se ainda ficasse por ali eu estava no passo raspando para mim o que pegou um pouco foi justamente quando ele fala por uma estranha extemporânea decisão liminar do CNMP há o argumento entre parênteses falso de que a recomendação para mim aí já passou do limite do razoável ao taxar do conjunto da obra quando ele falou argumento falso se ele falasse argumento equivocado poderia falar que ele está discordando do argumento mas argumento falso da ideia de dolo da ideia de alguém que sabia que aquilo não era verdade e faltou com a lealdade para dar aquela decisão daí eu acho que passou dos limites razão pela qual eu entendo que assim acompanhando o conselheiro Jefferson o conselheiro acho que assim tem que enviar para a corrigidoria para ver se é caso de sindicância a corrigidoria mesmo pode instaurar o pádio homologar razão pela qual eu acho que esse caso pelo menos merece uma análise da corrigidoria nacional voto o conselheiro Cláudio Portela acompanha a divergência instaurada pelo conselheiro Coelho voto o conselheiro Alexandre Saliba presidente presidente eu refleti eu refleti durante os debates e agora tem acesso aqui ao que foi escrito na inicial e eu vou eu vou propor uma medida uma outra via eu vou fazer o meu raciocínio está fundamentado no seguinte há uma dúvida eu vou adotar o princípio do indúbio pro societat eu vou eu entendo que há justa causa para a deflagração direta do PAD porque que vislumbra se em tese uma possível pena de advertência para que ele tenha cuidado e pense antes de escrever eu li aqui esse trecho que realmente é a discussão do falso segundo alegou falsamente as rezas agentes públicos baseou-se a Secretaria de Patrimônio da União Santa Catarina para expedir as notificações de desocupação e recuperação ambiental vírgula numa recomendação expedida pelo MPF Santa Catarina recomendação 71 vírgula que foi tornada sem efeito por uma estranha extemporânea decisão eliminada do CNMP até aí tudo bem ao argumento argumento qual do colegiado argumento que ele qualifica como falso então ele diz que o argumento que nós aqui órgão colegiado ao ratificarmos eliminar proferida pelo conselheiro Duarte ele diz que o argumento nosso aqui colegiado é um argumento falso eu não vejo outra alternativa eu vou votar direto pela abertura do PAD sem passar com todo o respeito toda a vênia ao conselheiro Coelho mas eu vou votar diretamente pela abertura do PAD porque eu vejo aqui prova da materialidade está aqui a petição está aqui e indícios veementes indícios veementes os indícios são fortes são suficientes não vejo por que não abrir o PAD e esse é o meu voto conselheiro Esdras Dantes eu acompanho o conselheiro Luiz Moreira conselheiro Leonardo Farias como voto eu acompanho o conselheiro Coelho também estou na coelhada do nada o voto do conselheiro Walter Agra seu presidente veja bem a gente acabou de julgar um outro fato correlacionado a esse membro do Ministério Público que desafiou decisões judiciais em nenhum momento a gente disse que a recomendação dele era estranha não me lembro de ninguém aqui ter taxado por mais excessiva abusiva infiel ou qualquer outro adjetivo mais estranha da em seja um outro tipo de interpretação certo então eu não me sinto aqui como prolator de decisão estranha em nenhum dos processos que votei porque em cada um deles eu motivei até mesmo nos eletrônicos eu declino expressamente as razões pelas quais eu acompanho porque eu divijo porque eu discordo e em caso de discordância declino as razões e os motivos então não tomei decisão estranha aqui para estar sendo atacado porque quando ataca o CNMP ataca quem profere as decisões em nome do CNMP e este fato por si só a meu sentir já é suficiente para a abertura direta do PAD porque entendo eu que para que transferir o juiz de valor para a corrigedoria se nós pudemos fazê-lo desde já porque o fato é dois parágrafos há indício ou não há indício a meu sentir eu estou pleno para entender que há indícios razões pelas quais eu acompanho a questão de ordem suscitada pelo conselheiro conselheiro Luiz Moreiro seria Leonardo Carvalho como voto o presidente Farias Farias já votou presidente realmente o caso é sensível porque de um lado está o direito do digo do advogado mas o procurador assim o faz como advogado em defender de forma guerrida as teses que são lançadas em prol do direito que entende-lhe ser mais apropriado mas ao mesmo tempo eu fico realmente conselheiro Fábio concordo com vossa excelência nós não podemos ter um ministério público melidrado não podemos ter um ministério público com receio de defender de forma guerrida a tese jurídica lançada ao contrário né que conselheiro Walter e conselheiro Esdras eu que somos advogados na defesa dos constituintes nós defendemos de forma guerrida mas sempre também deve-se nortear aqueles advogados ou mesmo procuradores da perspectiva de destacar aquelas palavras porque aqui se está na perspectiva da persuasão da persuasão e é natural que quando se colocam argumentos para o jogador o jogador dá credibilidade e nesse caso há de se ressaltar a credibilidade ao ministério público com o que se é dito ressalve-se a importância do ministério público na contribuição da prestação jurisdicional né a importância do parecer do ministério público nos tribunais superiores e a importância do ministério público na defesa da matéria ambiental do caso que se cuida mas é nesse aspecto na apresentação do argumento que ele colocou ao magistrado é que realmente a segunda parte deu a entender que nós tínhamos né tínhamos lançado uma premissa é falsa né então não seria nem aspecto de ser estranho porque você tem que ver o conjunto da obra você não pode pensar certamente como destacou o conselheiro Fábio você não pode pegar uma palavra do contexto e dela querer fazer juízo moral por parte do ministério conselheiro Leonardo eu fico imaginando aqui se isso tivesse acontecido dentro de um julgamento no superior tribunal de justiça em que um subprocurador geral da república estivesse manejando algum recurso ou alguma ação para o Supremo falando nesses termos para o ministro do STJ e aí o que se coloca são argumentos de natureza persuasiva a petição inicial que se procura pleitear a obtenção de tutela antecipada o convencimento se dá pelos argumentos que são colocados então quando o procurador fez questão de registrar e até mesmo na construção da sua tese de que o conselho nacional do ministério público teria se posicionado suspendendo os efeitos da recomendação por eles pedida ele tratou a manifestação aqui do conselho de forma absolutamente digamos assim inoportuna quando utilizou desse argumento falso né e aqui ele já já e aí eu não vejo digamos assim nenhum tipo de violação a violação de decoro na parte quando ele está não há dúvidas que tal decisão não se manterá no mundo jurídico que isso é uma perspectiva de argumentos não vejo nada que pudesse abalar né a perspectiva da técnica e persuasão do do procurador mas o contexto do que foi colocado que nós teríamos né decidido de forma né falsa realmente é há um indício há uma evidência e no aspecto digamos assim conselheiro Walter conselheiro Saliba e conselheiro Duarte foi deferida liminar uma ação judicial foi 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 concedida tutela então avaliar o grau de obtenção da decisão judicial para incidir a conduta típica eu penso penso eu que o ambiente adequado seria o PAD processo administrativo disciplinar que é nesse ambiente conselheiro Saliba que vai se avaliar o conselheiro vota pela abertura de PAD exato até porque é um ambiente próprio para se valer qual foi o grau da pretensão né qual foi o efeito que se deu daquele argumento perante o judiciário porque perante aqui o conselho já se deu de maneira absolutamente estranha o voto conselheiro Fábio Jorge contra a abertura de PAD como voto médio eu encampo o voto do conselheiro Jefferson no sentido de encaminhar a matéria para a corrigidoria nacional a quem competirá avaliar com independência e isenção esse assunto devido a ver o propositor também da questão de ordem eu vou acompanhar a divergência no sentido de fazer o encaminhamento para a corrigidoria nacional eu chamo ah sim proclamo o resultado do julgamento no sentido de encaminhar a questão de ordem proposta pelo conselheiro Luiz Moreira a corrigidoria nacional para analisar eventual hipótese de procedimento administrativo de deflagração de procedimento administrativo disciplinar por maioria vencidos os conselheiros Luiz Moreira Alexandre Saliba Édras Dantas Valter Agra e Leonardo Carvalho Luiz Moreira Alexandre Saliba Édras Dantas Valter Agra Leonardo Carvalho que se manifestaram pela abertura desde logo do procedimento administrativo disciplinar o item 57 da pauta conselheiro Cláudio Portela está habilitado tem isso senhor presidente com a palavra o conselheiro Cláudio Portela senhor presidente eu vou só antes perquerir para requerida para a interessada se ela pretende fazer uso da palavra na sustentação oral para a gente evitar o voto já está na seção eletrônica desde a semana passada alguns conselheiros já votaram o relator demais membros eu abro mão devido ao adiantado da hora não quero cansá-los sem necessidade uma palavra ao conselheiro Cláudio eu vou explicar para os senhores é um procedimento que uma promotora de justiça da Bahia trouxe ao conhecimento do conselho nacional está na seção eletrônica os senhores têm acesso ao voto e em suma ela se insurge contra a remoção interna dentro da promotoria por uma única vez vou dar o exemplo para ficar mais fácil para os senhores promotoria de feira de Santana por exemplo são seis promotorias sempre que um promotor sai da promotoria a lei determina que se abra uma remoção interna entre os que ficaram para que um deles ganhe aquela promotoria e em seguida que abre para a remoção ou promoção externa qual o problema ela entende que deveriam haver sucessivas remoções internas até que todos os membros até que ninguém mais pedisse remoção interna a lei não tem esse espírito o espírito da lei é apenas uma remoção externa é por isso que eu estou julgando improcedente o procedimento porque a lei determina uma remoção senão nós não teremos mais possibilidade de passar dois anos fazendo remoções internas até que se ajuste todo mundo prejudicando os demais membros do Ministério Público mas aí o critério seria a antiguidade? seis promotorias uma fica a vaga sim o critério é a antiguidade tá aí o segundo mais antigo então não tem a possibilidade de participar se ele não, não, não todos participam da remoção todos que quiserem participar então abre a remoção quem quiser participa da remoção o que ela quer é que aquela que vagou é aquela que vagou abre de novo para a remoção interna aí aquela que próxima que vagou abre de novo para a remoção interna entre eles o que não é possível a lei não autorizaria remoção interna eu não entendi remoção são o exemplo prático seis promotorias na cidade um promotor é promovido abriu a promotoria dele antes de abrir para a remoção para todo o estado ou promoção para todo o estado a lei determina a abertura de uma remoção interna entre os cinco para saber se algum daqueles cinco quer essa promotoria que se quer deveria ter essa remoção mas é a determinação da lei pois é, está na lei eu penso que se quer deveria haver deveria abrir para todo mundo mas já que está na lei pelo menos uma vez aí vai o mais antigo que está naquela cidade na comarca pode ir o mais antigo se ele assim quiser aí eu votei pela improcedência de sucessivas e dizendo que seria possível apenas uma vez porque a lei é clara a lei é clara nisso segundo momento eu estou expedindo uma recomendação porque o Ministério Público da Bahia faz um procedimento que na minha visão é errada que é no mesmo edital em que ele abre a remoção interna ele já abre a remoção ou promoção de quem está em outras cidades para concorrer àquela vaga que ninguém sabe qual é que vai ser então o que é que eu estou dizendo primeiro abre o edital de remoção interna a vaga que sobrou que nós sabemos qual é para determinar para que seja determinada essa remoção para que seja certa e determinada e não incerta aí o que é que acontece o que é que nós temos vendo na prática especificamente em relação a Bahia como o colega não sabe qual é a promotoria que vai ele se candidata quando sobra a que ele não quis ele precisa desistir e nós temos aportado aqui no Conselho Nacional vários procedimentos discutindo esse problema então para evitar isso eu estou nós estamos recomendando se os senhores concordaram comigo que o Ministério Público faça dois atos distintos primeira remoção interna em seguida não não determinando determinando que eles assim ajam primeira remoção interna em seguida sabendo qual foi a promotoria que está vaga abre a remoção ou promoção para os demais membros que possam concorrer a ela é como voto já há alguns votos lançados na sessão eletrônica Tônio Duarte Marcelo Ferra Walter Diagra e Alessandro Tramuz acompanhando o relator eu indago se eu só faço uma pergunta ao ministro relator porque já há precedentes no Conselho inclusive de minha autoria quando a remoção se realiza a lei determina que seja entre comarca ou entre trânsito entre 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 unidades por exemplo nesse caso é em Feira de Santana ou na entrância não a lei determina que essa remoção interna seja dentro da comarca expressão legal expressão legal eu posso ler para você expressão legal na comarca feita na comarca aí é que abre normalmente para a entrância se for promoção e se for promoção para a entrância inferior e aí encerrada a remoção abra-se para a promoção sim mas qual é o problema é que lá o edital é único nada mais só se me permite uma parte o relator está pedindo que eles cumpram a lei nacional que no artigo 63 fala para cada vaga destinada ao preenchimento por remoção ou promoção expedir-se a edital distinto sucessivamente termino lembrando aos senhores que a lei deles eles não disciplinam esse procedimento subsequente é uma criação do próprio Ministério Público determino que eles cumpram o que está na lei conselheiro Esdras Dantas como vota com o relator conselheiro Leonardo Farias conselheiro Leonardo Cavalho conselheiro Fábio Jorge conselheiro Luiz Moreira conselheiro Jefferson Coelho conselheiro Jarva Soares conselheiro Antônio Duarte já havia votado por unanimidade foi julgado procedente o presente improcedente o PCA com a determinação que cumpra o dispositivo da lei nacional do Ministério Público os termos do voto do relator eu chamo o último item de sustentação oral item 72 da pauta indago-se a parte se encontra presente processo 1055 2014 barra 41 de relatoria do conselheiro Leonardo Duarte não tem preferência não está aí qual que é o nome da pauta é o item 72 indago-se a parte vai fazer sustentação oral só um minuto a promotora a promotora daqui né pronto é porque eu tinha falado com a promotora que ela tinha me pedido adiamento eu tinha concordado que ela falou que tinha que retornar agora para 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 Terezina mas como ela aliás para São Luís mas como ela está aqui a gente pode prosseguir e já terminar de uma vez por todas o julgamento pode ser ela pediu adiamento informalmente porque a sessão se prolongou bastante tudo ela tinha o voo marcado mas como ela ainda está aqui presente eu concedo a palavra ao conselheiro Duarte para ler o voto posso prosseguir posso prosseguir prosseguir excelência de procedimento de controle administrativo com pedido de eliminar instaurado por provocação de Macario Oliveira Júnior por meio do qual pediu a suspensão do concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão até que seja divulgado o espelho de correção ou a resposta padrão das questões das provas dissertativas com o restabelecimento do prazo recursal de cinco dias para o exercício do direito de recurso pelos candidatos o requerente afirmou que em sessão pública ocorrida em 16 de julho de 2014 a comissão do concurso divulgou as notas referentes à segunda fase do certame mas por telefone o requerente foi informado de que o espelho de correção não estaria disponível para consulta dos candidatos dois embora o regulamento do concurso disponha que o pedido de revisão das provas deve ser fundamentado sob pena de não ser conhecido não se revela possível expor tal fundamentação se o candidato não conhece os elementos que foram considerados para correção de sua prova três a ausência de exposição dos critérios de correção viola o princípio da motivação dos atos administrativos que impõe a fundamentação das medidas adotadas pela administração sobretudo nos casos em que sejam restringidos direitos dos administrados como na hipótese quatro também não foram observados os princípios da publicidade da impessoalidade do devido processo legal da ampla defesa e do duplo grau administrativo além do direito de acesso a informação por meio da decisão de folha 71 e 73 deferir parcialmente pedido de eliminar a fim de determinar o ministério público do estado do maranhão que expusesse os critérios utilizados na correção de cada questão das provas discursivas do concurso para aprovimento do cargo de promotor de justiça e após isso restabelecesse o prazo previsto no edital para interposição de recursos quanto ao resultado atingido nessa etapa a procuradora geral de justiça do ministério público do maranhão Regina Lúcia de Almeida Rocha e a presidente da comissão do concurso Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro formularam pedido de reconsideração alegando que 1. Embora a apresentação do espelho de correção das provas não resulte em prejuízo à continuidade do certame há precedentes do CNMP e do CNJ que reputam desnecessária essa medida diante da ausência de previsão editalícia ilegal nesse sentido 2. Em cumprimento da decisão liminar a comissão de concurso disponibilizou no site oficial do certame os espelhos de correção e o inteiro TO da audiência pública na qual foram expostas as motivações da banca examinadora 3. Apesar disso não é viável a reabertura do prazo recursal tendo em vista que o edital do concurso prevê o prazo e a forma e a forma dos recursos administrativos para cada uma de suas fases 4. Os candidatos já expuseram exaustivamente em seus recursos o motivo de seus inconformismos em relação às notas atribuídas nas provas dissertativas não representando qualquer óbice ausência de espelho de correção uma vez que cabe aos candidatos defender seus pontos de vista e não rebater os fundamentos da banca examinadora 5. Em face dessas circunstâncias ocorreu preclusão lógica e consumativa contra a possibilidade de recurso na segunda etapa do certame após o transcurso do lapso temporal estabelecido para tanto 6. Foram observados os princípios da legalidade da publicidade e da motivação dos atos administrativos pois a banca examinadora analisou os fundamentos de todos os pedidos de revisão de notas formulados pelos candidatos em audiência pública deliberando pela manutenção ou pela majoração da pontuação individual anteriormente atribuída 7. A reabertura do prazo recursal viola o princípio da eficiência uma vez que além de em nada modificar o posicionamento já adotado pela banca examinadora representa gasto orçamentário não previsto e inviabiliza a conclusão do certame no prazo estipulado e prejudica a sociedade maranhense que ficará mais tempo sem membros do Ministério Público em diversas cidades 8. O pré-conhecimento dos motivos que fundamentaram o entendimento da banca examinadora resulta em violação do princípio da impessoalidade pois os candidatos já saberiam de antemão o posicionamento de quem examinará seu recurso a folha 117 indeferiu o pedido de reconsideração a presidente da comissão de concurso reiterou as informações prestadas no pedido de reconsideração acerca dos critérios e da metodologia de correção utilizada nas provas discursivas folha 214 as folhas 222 e 229 a procuradora-geral de justiça do Maranhão ratificou as informações prestadas pela presidente da comissão de concurso e encaminhou novo memorando para subscrito bem como atas das últimas reuniões da comissão esse é o relatório pergunto se eu posso avançar para o mérito pode avançar conforme consta da decisão em que deferir em parte o pedido de eliminar folha 71 73 abre aspas de fato vem predominando no ordenamento jurídico brasileiro o entendimento de que os atos administrativos ditos discricionários devem ser motivados a fim de possibilitar de forma efetiva e transparente a sua adequação ao direito nesse sentido enfileiram-se os administrativistas brasileiros apenas para ilustrar cito por exemplo Maria Silva Zanella de Pietro e aí transcrevo depois após a transcrição desse trecho doutrinário avanço para dizer que por sua vez José dos Santos Carvalho Filho embora destaque a ausência de dispositivo constitucional que estabeleça de forma explícita a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos assim explica a maior necessidade de sua presença nos atos discricionários também defende a necessidade de motivação ainda que se trate de atos discricionários aliado a isso depois da transcrição do professor José dos Santos Carvalho Filho eu continuo para dizer que aliado a isso há também precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da obrigatoriedade de exposição de fundamentação na correção de provas discursivas de concurso público conforme demonstra o acordo com o regimento transcreva a seguir se alguém quiser eu posso eu posso transcrever ou ler fazer a leitura da transcrição prossigo eu no caso conforme revela os documentos de folha 45 a 65 a comissão do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Maranhão disponibilizou aos candidatos apenas cópia de suas provas dissertativas acompanhada da nota obtida em cada questão sem contudo divulgar o espelho de correção nem explicitar qualquer justificativa para as notas atribuídas aos candidatos nesse cenário entendo ao menos em cognição sumária que devem ser expostas aos candidatos antes da realização das etapas subsequentes do certame as razões levadas sem consideração para eventual perda de pontos nas provas discursivas a fim de que possam desenvolver argumentos de forma fundamentada em seus pedidos de revisão conforme exigido pelo parágrafo 2º do artigo 29 do regulamento do concurso sob pena de não conhecimento dos recursos fecha aspas e agora eu prossigo no voto até então estava transcrevendo a fundamentação em que eu defini em parte o pedido de eliminar pois bem pelo que se extrai digo eu das informações prestadas pelo Ministério Público do Maranhão essa decisão que eu acabei de ler foi integralmente cumprida subsistindo os seus fundamentos ou seja eu mantenho os fundamentos nela expostos daí porque resta apenas a sua confirmação mediante provimento de mérito sendo assim voto pela procedência do pedido a fim de confirmar a decisão eliminar que determinou o Ministério Público do Estado do Maranhão que expusesse que determinou que o Ministério Público do Estado do Maranhão expusesse os critérios utilizados na correção de cada questão das provas discursivas do concurso para aprovimento do cargo de promotor de justiça e após isso restabelecesse o prazo previsto no edital para interposição de recursos quanto ao resultado atingido nessa etapa é como voto cedo a palavra ao representante do Ministério Público do Maranhão 10 minutos para a sustentação oral valentíssimo senhor corregidor nacional aqui presidente em exercício a quem cumprimento os demais integrantes deste egrégio do conselho e quero cumprimentar neste momento a doutora Norma Angélica presidente da CONAMP a quem cumprimento os servidores desta casa senhor relator o Ministério Público do Estado do Maranhão firmou o termo de cooperação com o Ministério Público do Estado do Paraná e hoje realiza o concurso para provimento de cargos de promotor substituto tendo iniciado este certame em outubro de 2013 estando hoje na terceira fase que ocorrerá no dia 25 de agosto prova de tribuna e prova oral com a decisão do eminente relator o Ministério Público do Estado do Maranhão ratifica todas as informações prestadas tendo cumprido integralmente a decisão do nobre relator inobstante não existir previsão editalícia para apresentação dos espelhos de correção de prova entretanto o Ministério Público do Maranhão apresentou todos os espelhos apresentou todas as razões e entende que o arquivamento desse PCA com a confirmação da liminar uma vez que 34 novos recursos foram interpostos foi cumprido do prazo recursal foram apresentadas todas as razões pelo Conselho Nacional e entendemos que houve a perda do objeto superveniente os recorrentes utilizaram do novo prazo de recurso os 34 recursos foram julgados sendo dado provimento a dois novos recursos com a publicação estamos agora numa fase de prova oral e de prova tribuna com novo agendamento e ratificando os senhores conselheiros que em todos os momentos o Ministério Público do Estado Maranhão e o Ministério Público do Estado Paraná onde firmaram esse termo de cooperação técnica realizaram e realizam o concurso em todos os seus termos com publicidade julgamento das sessões todas públicas gravadas que estão nos autos e de conhecimento do relator e para análise dos senhores então usamos aqui este momento para informar que o Ministério Público do Estado Maranhão ratifica as informações prestadas e que utilizou também após a publicação dos espelhos dando ampla ciência a todos os candidatos dos métodos de correção aplicados pelo Ministério Público do Paraná então entendemos que a ratificação da liminar neste plenário de hoje realmente é um posicionamento adequado nesse PCA mas entendemos que houve a perda desse objeto uma vez que já foram cumpridos integralmente as determinações do nobre conselheiro muito obrigado presidente vejo que não há controvérsia nem com relação à matéria de fato nem com relação ao mérito a pequena divergência aí é que no entendimento do Ministério Público do Maranhão teria havido a perda superveniente do objeto e no meu entendimento de fato deve-se confirmar o pedido de liminar a fim de julgar procedente pedido e eu explico porque o Ministério Público do Maranhão ele não satisfez a pretensão do requerente espontaneamente ele só satisfez após a decisão que definiu em parte o pedido de liminar então ele cumpriu após a determinação do conselho por conta disso acho que houve de fato uma decisão de mérito e não a perda superveniente do objeto eu vou votar assim pela perda do objeto superveniente porque eu não concordo com a tese que quando não está no edital a administração obrigada a apresentar esse espelho de resposta mas assim já apresentou já foi então assim já foi só para não ficar porque se eu votar acompanhando o relator eu vou estar vinculado a essa tese então eu vou pela perda do objeto mas sem polemizar a gente já está bem adiantado aqui só lembrando que eu não fiz a decisão monocrática pela perda do objeto porque o objeto ele não foi satisfeito espontaneamente ele foi satisfeito compulsoriamente após a decisão eliminada conselheiro Walter Diagra acompanho o relator conselheiro Leonardo Carvalho pela perda do objeto ou pela proposta do relator é porque eu entendo senhor presidente é uma só questão de divergência conceitual eu vou pedir venha ao relator porque eu entendo muito embora tenha sido cumprido a eliminar inclusive nós estivemos debatendo aqui o caso do eliminar do Supremo em que nós avançamos para cumprir a decisão do do Supremo que vai implicar na própria perda do objeto porque não há mais o que se confirmar então sob essa perspectiva de que com o cumprimento da eliminar houve o exercício ainda que provocar da autotutela eu vejo que perdeu mas aí não foi autotutela porque não foi espontânea eles não mudaram o entendimento espontaneamente eles foram compelidos a fazê-lo o voto o voto o conselheiro Fábio Jorge só a da tribuna conselheiro Leonardo foi dito que já houve a interporção de recursos e já foram julgados sim porque a eliminar foi cumprida mas aí vossa excelência está mandando abrir novamente o prazo ou esse prazo estou simplesmente votando pela procedência do pedido com a confirmação da eliminar não vai ser reaberto o novo não vai ser arquivado pela perda do objeto acompanhando a divergência conselheiro Fábio Jorge mantém com o relator ou pela perda do objeto houve reconsideração ela pediu eles cumpriram a eliminar porque não poderiam deixá-lo de fazer mas ao prestar informações eles pediram inclusive a reconsideração do pedido de eliminar então então presidente eu peço o Vênia para reajustar meu voto dessa informação para cumprir o relator só só uma questão eu acho que assim a gente esse negócio de cumprimento voluntário é um negócio tem a questão de assim não quando perde o objeto é quando não tem como voltar atrás é igual o nosso caso quando a gente cumpre a decisão do Supremo ainda que a gente discordasse não depende da voluntariedade depende da impossibilidade de voltar ao status com o anterior quando seja compelido ou seja voluntário não tem mais como voltar o status com o anterior há perda do objeto porque ainda que a gente não te acompanhasse a gente julgasse para ceder não tem como já deu já foi foi satisfativa a questão é essa eliminar o conselheiro Luiz Moreira como voto o conselheiro Jefferson Coelho o conselheiro Antônio Duarte já havia votado com o relator mantém o conselheiro Marcelo Ferra perda o conselheiro Cláudio Portela o relator o conselheiro Alexandre Saliba conselheiro Esdras eu vou acompanhar com a devida vênia a divergência também pela perda do objeto Oi, senhor presidente o escor a maioria vinha sido o relator julgando o pedido procedente confirmando a liminar no PCA 1055 barra 2014 não vencedor relator vencedor eu chamo só apenas aqui o conselheiro Esas a um pedido de prorrogação de um procedimento disciplinar eu quero pedir ao plenário que referende um despacho só um minuto excelências pedindo prorrogação do PAD número 1785 de 2003 por 90 dias uma divergência do PAD número 1785 de 2003 por 90 dias para conclusão de diligências concluídas prorrogado o referido PAD é isso mesmo eu chamo o item 21 eu pediria para o professor chamar-se item 67 que já está concluído todos os votos apenas para anunciar o resultado o item 67 é o processo número 865 barra 2014 relator conselheiro Walter de Agra requerente Cláudio Roberto Pereira requerido do Ministério Público do Estado do Piauí a todos todos os votos lançados na sessão eletrônica o item 67 em Dago se confirmam os votos lançados então julgo procedente o pedido nos termos do voto do relator do PCA 865 barra 2014 chamo o item 21 da pauta a um voto vista do conselheiro Walter de Agra eu passo a palavra então o conselheiro Jefferson item 11 da pauta um voto que relatou o doutor Cláudio Portela eu fiz o voto por escrito coloquei na na sessão eletrônica e o meu encaminhamento até pelos fundamentos aqui adotados é no sentido de que aplicação da sanção de advertência é o promotor é nesse sentido que eu estou trazendo meu voto de vista e vou requerer a juntada aos autos presidente presidente esse processo aí é um que é o relator o relator o relator foi o Paulo de Portela o relator votou pela improcedência isso pronto eu acho que se não me engano eu já votei né senhor presidente já votou você acompanhou o relator indago o conselheiro Luiz Moreira como vota acompanho o conselheiro Jefferson Coelho conselheiro Antônio Duarte me permite só uma uma questão de ordem rapidamente presidente esse que está em julgamento é bom colocar ali no telão eu peço a gente está tratando de outro não é esse aí não 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 é esse não é que foi invertido peço para corrigir lá o 21 vai ser posterior agora é o item 11 da pauta isso até porque com relação ao 21 tem uma questão de ordem sim sim conselheiro o conselheiro Marcelo Ferra como vota eu entendo que está prescrito o caso que assim tem mais de dois anos o relator não está reconhecendo a prescrição está absolvendo eu entendo que é prescrição de ordem pública divergente do relator se superar eu acompanho o relator mas assim é que o posicionamento do relator ele concorda com a prescrição só que ele entende aquele posicionamento do conselheiro Cláudio ele entende que para a parte é melhor o mérito eu entendo que a prescrição em questão de ordem pública tem que ser analisada e reconhecida quando é caso conselheiro Esdras conselheiro Leonardo Farias presidente eu penso também que a prescrição é matéria de ordem pública e por uma questão de lógica ela deve ser apreciada antes do mérito por mais sensível que eu seja as ponderações do conselheiro Cláudio Portelo conselheiro Leonardo Carvalho acompanho o relator conselheiro Fábio Jorge salvo melhor juízo se há uma preliminar a preliminar deve ser destacada ele não condenou ele não condenou a preliminar só teria efeito se ele tivesse condenado ele não condenou ele enfrentou o mérito e absorveu quando a prescrição a gente não julga o voto da divergência é eu condeno ele absorveu no mérito o relator absorveu no mérito e o relator condenou o voto visto condenou e aplicou a prescrição só faltam votos vamos ver aguardar e eu vou proclamar o resultado eu não votei presidente eu não votei aqui envia informação que havia votado já na sessão anterior pela divergência você que teria aberto a divergência pela penalidade de advertência ao mesmo processado mas não consta aqui consta na sessão eletrônica não está aqui mas nada óbvio se está a vossa silência votar aí está presente pode ir eu mantenho mantenho conselheiro Fábio Jorge por maioria foi mantido o voto do relator pela absolvição do acusado o requerido no processo 1166-2013 vencido o conselheiro Alexandre Saliba Jefferson Coelho Luiz Moreira Alessandro Tramujas eu chamo a pauta o item 21 é um pedido de vista esse processo está bem adiantado o julgamento foram proferidos nove votos considerando o adiantado da hora não sei se seria conveniente postergar para a próxima sessão eu não estou trazendo nenhum fato novo senhor presidente não está aqui não está aqui ainda não votou é só uma sugestão senhor presidente eu já tinha votado nesse processo eu já tinha votado nesse processo acompanhando integralmente ou melhor parcialmente o relator divergindo apenas no toncante a remesso de cópia certo e o conselheiro Jarbas e o conselheiro Saliva fizeram outras digressões aqui referente a fundação recebi o memorial da fundação também estou lançando o voto aqui com algumas laudas que peço para que seja incluído acompanhando o relator nos itens 1, 2 e 3 certo discordando do item 4 que é a remessa de cópia e acrescentando a determinação do conselheiro Jarbas referente a fundação é assim como voto eu indago o conselheiro Fábio Jorge como voto essa é a questão senhor presidente esse é um caso complicado o meu voto é bastante longo por isso eu indago se não seria mais conveniente fazer o julgamento com mais calma com a maior discussão na próxima sessão presidente deixa eu apenas assentar o seguinte e o que eu vou falar agora eu falo com muita tranquilidade no momento posterior ao voto do conselheiro Leonardo Farias eu abri a divergência e alguns conselheiros me seguiram a minha posição é oposta do conselheiro Leonardo Farias mas me parece por uma questão da magnitude do caso eu acho inteiramente procedente as ponderações do conselheiro Leonardo Farias me parece que estamos aqui já às 8h20 eu sei que a pessoa objeto de toda essa celeuma já veio aqui várias vezes eu entendo eu tenho essa sensibilidade só que eu acho que esse caso ele tem que ser tratado tem que ser finalizado me parece com muita tranquilidade com todos os pontos para fechar o julgamento o conselheiro Saliba só falta um voto do conselheiro Farias só falta um voto pela ordem só falta um voto eu vou deixar ele votar e depois nós vamos decidir o que nós vamos fazer só falta um voto o doutor Leonardo Carvalho vota pela divergência a divergência foi acompanhada pelo Salibas que aceitou as considerações então se nós não vamos ouvir o presidente veja bem o conselho está presidido é o conselheiro nacional é o presidente atualmente na sessão sou eu mas no caso aqui é o seguinte há 10 votos apenas foi vencido apenas o relator todos os votos são dirigentes eu também senhor presidente e vencido o o conselheiro Agras agora faltam 4 então né então somente faltaria em tese às 8h20 nós vamos não vamos encerrar o julgamento dessa só peça a vista na caixão de ordem só um minuto só um minuto o conselheiro Jefferson tem declarado impedimento dele então o quórum realmente está está completo e um número bastante elevado isso na minha opinião não é o motivo para que não seja conselheiro Alessandro presidente vossa excelência ao presidente o processo está proclamado o resultado eu estou relato para o sindical o adiamento pois é mas vossa excelência não adiou eu só quero eu só quero não há mais ninguém faltando a votar apenas o presidente isso não foi não foi acatado tem que submeter o pedido do conselheiro sim sim vamos submeter só uma questão aqui que eu gostaria aqui de me posicionar a sessão está sendo presidida pelo corregidor nacional em ato específico a presidência foi deferida a sua excelência não sessão natural não foi deferida especificamente expressamente pelo presidente do conselho então não há que se falar nem 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 de longe em usurpação de competência da presidência porque está sendo exercida pelo corregidor nacional um dois foi apregoado o processo está em julgamento três este processo se arrasta há muito tempo todos os conselheiros aqui presentes já se manifestaram com voto divergente 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 ou convergente mas os senhores conselheiros aqui presentes se manifestaram a sessão o processo está pregoado todos aqui presentes se manifestaram e eu conclamo que você tem essa proclama o resultado a maioria eu tenho espírito democrático eu só quero que fique consignado em ata que eu indiquei o adiamento e isso foi rejeitado mesmo eu sendo o relator do processo eu vou em respeito a proposição do conselheiro Leonardo em respeito em respeito a proposição do conselheiro Leonardo eu vou colocar isso em votação são todos votaram apenas o presidente que não se encontra o presidente sou eu o presidente e já votei todos os conselheiros todos exceto o presidente que está justificado a ausência e eu estou presidindo a sessão tem 13 votos tem 12 votos porque há um impedimento do conselheiro Jefferson são 12 votos sendo 10 acompanhando a divergência e 2 e 1 do relator e 1 voto acompanhando em parte o relator do conselheiro Walter de Agras eu indico adiamento porque penso que nós em primeiro lugar é um caso muito complexo não pode ser finalizado ainda que o julgamento já tenha se iniciado não pode ser finalizado a toque de caixa principalmente às 8h20 da noite quando ainda falta votar o conselheiro presidente em respeito a propositura do conselheiro Leonardo eu vou pôr em julgamento a questão do adiamento ou não ou da proclamação imediata do resultado eu peço como vota o conselheiro Luiz Moreira da proclamação do resultado porque é o rumo natural das coisas conselheiro Antônio Duarte conselheiro Marcelo Ferra o primeiro é só enquanto ele ainda não não votou quando alguém já pediu vista quem solicita o adiamento é quem está com o processo para apresentar o voto vista após proclamada a sessão não há mais essa figura do pedido do pedido do pedido de proclamado estou garantindo a palavra ao conselheiro Marcelo eu entendo que a partir do momento que está proclamado no meio do julgamento o adiamento passa deixa de ser um direito natural e entendo que apesar do adiantado da hora como faltavam dois apenas conselheiro votar eu exidente que não está presente e eles apresentaram voto o fato que a gente está jogando agora não é esse é se um conselheiro pede retirado de pauta o adiamento se der fera ou não esse é o fato não é o mérito do processo conselheiro Marcelo Ferro vota como? pela proclamação do resultado conselheiro Claudio Portela conselheiro Alexandre Saliba presidente eu voto pela proclamação do resultado eu só quero deixar claro o seguinte eu fiz uma ponderação que de repente poderia ser mais interessante até pela questão de quem vai ficar como redator para o acordo em que termos vai ser lavrada essa emenda são vários pontos foi só porque por essa questão porque eu acho que a questão de fundo já está resolvida o score majoritário foi contrário ao entendimento do foi contrário ao entendimento do relator é o fato a minha única ponderação foi colocarmos numa outra sessão para que a gente pudesse formatar melhor mas eu voto pela proclamação imediata do resultado conselheiro Esdras Dantas não está ausente conselheiro Walter Diagra presidente eu tenho o entendimento de que feito o pedido de vixo de adiamento ou retirado de pauta pelo ator é uma obrigatória de fazer em qualquer momento que chegue o processo certo esse é o meu entendimento e assim como eu voto conselheiro Leonardo Carvalho pelo proclamação do resultado como conselheiro Fábio Jorge no mesmo sentido senhor presidente pela proclamação e eu também voto pela proclamação do resultado que se observe esse precedente que não haja oscilação daqui para frente pelo menos após a votação nesse caso inclusive foi facultado a sustentação oral por advogado que não estava inscrito mas proclama o resultado julgando improcedente o presente IPCA com a expedição de recomendações ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não, não isso aí não foi não foi que foi decidido não não foi que foi decidido não não, não, não foram quatro itens senhor presidente foram quatro itens é bom lançar o resultado é aí tem quatro itens e um acrescido pelo conselheiro Jarbas tem um resultado para cada um deixa eu fazer aqui uma consideração em razão da ausência do conselheiro Jarbas realmente verifiquei que o Saliba não é o relator o relator que vence eu fiz o meu voto oral eu fiz o meu voto oral o conselheiro Jarbas pediu vista trouxe o voto por escrito e eu adaptei e me filiei ao voto dele é o conselheiro Jarbas e ele se ausentou e disse que se houvesse algum tipo de discussão realmente era o caso de alimento e agora eu recordei aqui com o doutor que realmente ele foi o relator do voto do voto vencedor mas assim eu estou na dúvida porque para mim espera um pouco o conselheiro Jarbas nos termos da presidente conselheiro 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 alessandro o que que aconteceu o que o que que aconteceu na questão pelo que eu me recordo o conselheiro Jarbas trouxe o voto vista com algumas considerações que o conselheiro Salibas encampou quais que eram considerações do conselheiro era primeiro tinha a questão que todos concordaram que era não anular mais inclusive o relator o que já tinha feito a segunda a segunda questão era expedir uma recomendação aos atos futuros que o conselheiro Salibas o conselheiro relator designado não está presente eu acho e acredito até o meu voto eu não acompanho o conselheiro o seguinte a partir do momento que o conselheiro Salibas encampou o argumento do conselheiro Jarbas aceitou para mim o conselheiro Jarbas deixou o conselheiro Salibas inaugurou a divergência o conselheiro Jarbas trouxe uma divergência acrescentando alguns termos no voto do conselheiro Salibas e o conselheiro Salibas encampou esses termos propostos pelo conselheiro Jarbas então para mim o relator é o conselheiro Salibas porque é igual quando eu sou relator alguém traz algumas considerações aconteceu muitas vezes em plenário eu sou várias vezes eu trouxe considerações ao voto de relator que ele encampou e a pessoa permaneceu tem aquele voto do Rio Grande do Norte que o conselheiro Leonardo Carvalho encampou minhas considerações que ele manteve a relatoria mas eu mudei o voto depois então acolheu as recomendações eu mudei parcialmente aconteceu o seguinte eu votei pela divergência eu inaugurei a divergência mas foi o meu voto oral proferido aqui proferido aqui em plenário aí houve o pedido de vista do conselheiro Jarbas ele trouxe o voto dele vista formatado alinhavado eu não fiz o voto eu não eu não tenho eu não tenho um documento eu incorporei o voto dele o voto dele ao seu voto é na verdade ele ele nós entramos numa numa convergência e aí ele trouxe um fator que eu tinha rejeitado mas depois eu confirmei eu reajustei o meu voto pra acompanhá-lo então na verdade eu sendo relator pro acordo na verdade eu vou utilizar eu não sei até que ponto vale a pena eu ser o relator pro acordo porque ele que trouxe o voto ele colocou no papel as ideias que foram colocadas aqui eu trouxe as minhas ideias que foram divergentes lá do conselheiro relator Leonardo Farias ele trouxe aqui e outro ponto aí o que eu fiz eu me adaptei ao ponto dele em razão da ausência vou propor a suspensão do julgamento não vou proclamar o resultado e vamos aguardar a próxima sessão para a proclamação do relator pelo relator entendeu mas essa questão já foi decidida em questão de ordem não tem relator agora o próprio Saliba está dizendo que o relator é o conselheiro Jarbas mas você tem que consultar o plenário porque o plenário já se posicionou pela proclamação do resultado parece claro inclusive por 10 a 2 eu acho que essa parte pode ser anunciada agora e o relator para o acordo a gente define na próxima sessão não está há consenso nesse sentido do plenário o que foi votado é que iria ser proclamado hoje vamos saber os termos não então vamos proclamar os termos quais são é isso que eu quero discutir então quais são os termos o resultado do julgamento tem um relator nos termos da divergência sem dúvida sem dúvida vossa excelência aderiu integralmente ao voto do conselheiro Jarbas integralmente então vou proclamar o resultado e a questão de quem vai relatar realmente o feito o conselheiro Saliba eu tenho dúvida se eu sou o relator vou explicar porquê porque eu tinha proferido um voto mas eu acho o Jarbas pediu vista ele trouxe o voto dele eu refleti e falei olha nessa questão aí eu te acompanho então na verdade o voto dele foi o voto condutor eu trouxe a divergência ele encampou a minha divergência e trouxe um outro fator aí eu me aliei a ele mas eu me lembro realmente eu vou dar o caso que teve do Rio Grande do Norte que o conselheiro Leonardo Carvalho era relator eu trouxe um voto escrito assim em sentido contrário e ele encampou e ele manteve como relator então pelos pelos precedentes o conselheiro Saliba a partir do momento que encampou se nós definirmos o relator plenário soberano é o relator e na minha opinião o relator realmente quem abriu a divergência foi o conselheiro Saliba nós podemos aqui proclamar o resultado e a conclamação o resultado 10 votos pela divergência o que é que diz o regimento interno entendeu agora se nós entendemos que o relator é o conselheiro Saliba não é possível o autor o que é que diz o regimento interno o autor do primeiro voto divergente quando vencido o julgamento para fins de redação do acordo quem foi o primeiro voto divergente é o primeiro que é julgando improcedente o PCA e no caso do Saliba salvo engano era sem encaminhamento de peças ao Ministério Público do Rio de Janeiro e o que o Jarbas colocou algumas questões e colocou com relação à fundação entendeu proclama o resultado então a relatoria oi sim o conselho o relator o relator nos termos do voto do relator do conselheiro Saliba que está presente que abriu a divergência não há dúvida com relação a isso que o primeiro conselheiro abriu a divergência mas aí o embargo deixa lavrar o acordo o importante é conclamar o resultado não nós sabemos Leonardo nós sabemos foi julgado aqui são 10 votos julgando a divergência entendeu o voto relator como habitualmente é feito nesse plenário esse processo virou especial agora e o caso da fundação que eu acho que o conselheiro já vai achar correto só então nesse ponto eu estou divergindo com excelência então apenas exclusivamente quanto caminhamento tem que firmar o relator então podemos proclamar o voto do conselheiro salibre que abriu a divergência isso isso então julgando improcedente o PCA incorporando as considerações feitas pelo conselheiro Jarbas isso 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 não dêem algumas considerações do conselheiro Jarbas não mas o Jarbas dá improcedência total aí ele faz algumas recomendações então 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 proclama o resultado julgado improcedente isso eu só não entendo porque não se pode tirar essa dúvida na próxima sessão porque que isso tem que ser na verdade o meu resultado na verdade o meu voto vai ser o voto proferido vai ser isso vou trocar o nome só colocar o meu julgado parcialmente então procedente sem se saber o que é pois não pois não boa noite desculpe o conselheiro Jarbas acompanhou o relator quer dizer nos itens em que dizia que era para ser improcedente sem está até no extrato da data da última sessão sem encaminhamento de cópia sem instalação de procedimento mas com recomendações ao Ministério Público do Rio de Janeiro ele está improcedendo mas ele faz recomendações isso o conselheiro Saliba aderiu para ser improcedente todos os itens para não extrair peças para não instaurar procedimento mas com algumas recomendações que o conselheiro Jarbas fez que o conselheiro Saliba aderiu foi isso me desculpe muito obrigado excepcionalmente com relação ao encaminhamento de cópias a divergência que o conselheiro Jarbas levantou é porque ele entendeu que eu teria feito algum tipo de encaminhamento mas ele também algum tipo de direcionamento da atuação a ser tomada pelo Ministério Público no Rio de Janeiro mas ele também era favorável ao encaminhamento de peças julga improcedente determina a expedição de recomendações ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no tocante a formalização dos contratos por aquele parquê então somente para futuras recomendações é isso então vou proclamar o resultado julgado improcedente com a expedição de recomendações ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no tocante a formalização dos contratos firmados por aquele parquê vencido o relator e vencido em parte o conselheiro Walter Agra o resultado foi proclamado eu vou encerrar a sessão agradecendo a paciência e a compreensão de todos muito obrigado mas aprovamos uma hora a reunião amanhã no plenário a reunião do o presidente do CNMP nove da manhã no plenário os senhores receberam os novos vídeos dois meses atrás o resolvimento o presidente que deu a excelência para determinar a setembro espartame chover no manhã o presidente do CNMP e 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 o presidente do CNMP Obrigado.